Música Muito bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus declaro aberta a quinta audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente tratando da pauta de restauração florestal da bacia hidrográfica do sistema de captação de água imunana monitoramento dos corpos hídricos e plano de contingenciamento da poluição hídrica. Antes de começar os trabalhos gostaríamos de agradecer a presença de todos, a todos os servidores da TV Alerja, da Comissão de Meio Ambiente também dessa casa propriamente dita e a cada um pela presença, cada um de vocês e convidar para fazer parte da mesa o senhor superintendente do IBAMA, Rogério Rouco, se faz presente. Então, tem representante do IBAMA queira fazer parte da mesa? Ok. Breno Herrera da Silva, gerente regional do ICMBio. Está presente? Então, para fazer parte da mesa, por gentileza, pudesse encaminhar aqui. Major Eudes, do 1º PAN. E aí, Major, tudo bem? Não vou fazer continência que eu estou apaizando. Doutor Daniel Okumura, diretor de operações da CEDAI. Bem-vindo. Doutor Miguel Fernandes, presidente do CREI, RJ. Doutor Miguel. O senhor é o Breno, não é? Por favor. Bem-vindo, querido. Miguel Fernandes, presidente do CREI, faz presente? Chegando aí, não estou aqui. Doutora Maria Paula Corrêa, engenheira de pesca e superintendente de pesca e aquicultura do Rio de Janeiro. Ah, maravilha. Bem-vindo, doutora Maria Paula. O senhor Alexandre Maximino Mota, promotor de justiça. Está presente? Doutora Gisela Pequeno, promotora de justiça. O senhor Cauê Bielchowski, diretor de segurança hídrica e qualidade ambiental. Qual o órgão? Atada CES, maravilha. E o senhor Telmo Borges, superintendente de mudanças do clima e florestas também da CES. Antes de iniciar a apresentação inicial do companheiro pescador aqui, cadê? Que está ali, eu gostaria de fazer primeiro uma introdução ao tema para contextualizar um pouco de como a gente chegou a essa demanda da audiência pública. Obviamente, a gente teve, no mês de abril, aquela contaminação por Tolueno, que até agora não houve uma exata responsabilização. Há suspeita de que tenha sido por pá da Transpetro, ou por pá da Petrobras, ou mesmo, ainda assim, com alguma relação ali do Comperge, mas as responsabilidades ainda não ficaram esclarecidas. Então, esse é um primeiro ponto que a gente, evidentemente, deixa claro com esse episódio, de que o sistema de controle, se a responsabilização não foi feita dois, três meses depois, há algo, no mínimo, faltante. Segundo, o sistema imunano, pela formação dos rios Macuco e Guapiaçu, ele hoje abastece cerca de dois milhões de fluminenses, sobretudo ali, Baixada Litorânea, São Gonçalo, Itaboraí, e uma parte de Maricá, Niterói, enfim, e a segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro representada nesse sistema imunano. Daí que é muito necessário a gente falar, não só do sistema de controle ambiental, mas também da restauração florestal dessa importante bacia hidrográfica, isso já foi tema de diversos debates, inclusive nessa casa, eu lembro que nos idos de 2013, 2014, várias soluções, não só com relação à necessidade do reflorestamento, mas também as diversas condicionantes necessárias ao empreendimento do Comperge foram discutidos, os impactos ambientais discutidos no sistema imunano, e para além disso também, algumas outras soluções foram cogitadas à época, fazer um sistema de represamento, de barreira, foi prontamente descartado, mas à época já era uma preocupação a situação da segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo nas épocas de chiagem, você tem muito estresse hídrico vindo daquele sistema, e hoje a gente tem, não só essa questão do Tolueno para discutir, como também a atuação do Ministério do ICMBio com relação ao INEA, quando dá do licenciamento do Comperge, aí passo a ler um documento que é muito preocupante, vindo do ICMBio com relação, aliás, a pedido também do Ministério Público Federal, com relação às manifestações sobre medidas compensatórias e mitigadoras referentes à implementação do Comperge. Vários pontos do licenciamento da época do INEA foram questionados pelo ICMBio, entre elas, com relação à licença prévia, a obrigação da Petrobras em implantar a restauração e manutenção das faixas marginais das sub-bacias hidrográficas do Rio Caceribu e Macacu, a montante do empreendimento até suas nascentes, de acordo com o termo de referência ser apresentado pelo ICMBio e pelo IBAMA. Igualmente, essa condicionante, segundo o ICMBio, deveria ser cumprida mediante a restauração das faixas marginais de proteção das sub-bacias hidrográficas, em um quantitativo bastante aproximado de 2.014 hectares, uma construção dessa condicionante baseia-se em uma lógica de proteção dos recursos hídricos e das unidades de conservação que precisam ser preservadas, independentemente das organizações, das reorganizações que foram introduzidas nos diversos instrumentos legais ao longo do tempo. Outro sim, pessoal, a gente teve uma paralisação do Comperge, portanto, todas essas condicionantes também, a maioria delas não foi cumprida. No todo, a grande parte apenas foi sugestionada, questionada, ou melhor, programada, mas efetivamente, não chegou a acontecer por parte do Comperge. Outra condicionante seria a aplicação de medidas administrativas pelo Estado e pela União, implicando restrições para o uso da área de transição entre o empreendimento, ou seja, Comperge é a APA de Guapimirim, delimitada pelo Giz Caceribu e Macacu, cabendo a Petrobras incorporação do terreno, seguida da restauração e manutenção integral de suas características naturais, de modo a evitar processos de ocupação desordenada e assegurar a manutenção dos processos hidrológicos. Também não foi cumprido até o momento por parte da Petrobras, esse processo de ocupação desordenada vem acontecendo, chegou a se cogitar um cadastramento da regularização fundiária ali, mas posteriormente não foi feito nenhum tipo de realocação dos moradores ali desse sistema para nenhuma outra área, de modo que essa condicionante também não foi cumprida. E por último... Deixa eu mexer aqui, gente. Deixa eu mexer aqui. Bom, essas são as condicionantes, então, principais, a questão do Parque Municipal de Águas de Guapimirim e o cumprimento da restauração das faixas marginais de proteção das FMPs, das bacias do Caceribu e do Rio e dos Rios Guapim e Macacu, a montagem do empreendimento e o quantitativo de 2014 hectares. Bom, feito esse entróito, é de fundamental importância a gente lembrar, novamente, de que a gente está falando da segurança hídrica aqui, de 2 milhões de fluminenses, e mais do que isso, a gente tem um impacto muito grande, por exemplo, quando da questão do tolueno, que impactou diretamente os pescadores, por exemplo, da Baía de Guanabara, e uma contaminação também aos agricultores, a terras agricultáveis ao longo desses dois rios, de modo que a gente tem que sim discutir nessa audiência pública um sistema de controle eficaz para todos os nossos sistemas hídricos, os planos de contingência, caso haja algum tipo de poluição, a gente teve dentro desse empreendimento do Compete, inclusive, uma das condicionantes foi a criação de válvulas, de fechamento, para caso haja algum tipo de acidente, esse sistema ficar preservado. Aqui, segundo o ICMB, essa condicionante foi atendida, e eu gostaria também de saber, mas a posteriori, depois dessa apresentação que o senhor vai fazer, a gente também perguntar ao INEA se esse sistema, evidentemente, funcionou nesse caso da poluição por tolueno, que a gente pode discutir em termos de melhora, etc. Mas eu queria pedir aqui a assessoria, não sei se vai ter slide, alguma coisa de apresentação por meio digital ou só na fala. Então, por favor, que se faça aqui ao microfone o senhor Alexandre. Por gentileza. Uma salva de palmas para o senhor Alexandre. Cadê o nosso presente do CREA? Chegou? Já se faz presente? Então, por gentileza, tomo aqui assento a essa mesa, o senhor Miguel Fernandes. Uma salva de palmas. Agradecer a essa diretoria do CREA, que tem se feito presente em todos os eventos do meio ambiente, garantindo assim não só a qualidade da discussão das nossas audiências públicas, mas também essa parceria entre a Assembleia e mais um órgão de classe, que muito representam para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença do senhor. Cadê o microfone? Alô? Estão escutando, não é? Então, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, pelo empenho de todos, tanto os pescadores, agricultores que se esforçaram de estar aqui hoje, como também a mesa, por ter aceitado o convite. Eu me chamo Alexandre Anderson. Eu estou aqui pelo segmento da pesca. Logo em seguida da minha apresentação, que, na verdade, nós desistimos em cima da hora de fazer a apresentação, o nosso companheiro também vai fazer algumas perguntas, algumas indagações dos senhores. Nem todos da mesa vão ser perguntados. Alguns da mesa, velhos amigos, vão estar aqui para apoiar e tentar a gente chegar a uma solução ou talvez a clareza da situação, que é muito grave. A gente aqui, de todas as mazelas que tem no Rio de Janeiro, mazelas ambientais sociais, inclusive na Baía de Guanabara, nós estamos vivenciando uma, a crise do tolueno. Na verdade, tolueno é o nome de um produto, uma substância que a gente hoje aqui quer saber se é somente ela que está assolando a região de Mudana Laranjal, por sua vez, as águas da Baía de Guanabara. E nós desistimos, a comissão de pesca desistiu de fazer a apresentação slide, mas vamos fazer uma linha do tempo para nós e os senhores poder também nos guiarem nessas respostas que nós vamos estar fazendo aqui. Na verdade, as perguntas e as respostas que os senhores muito prováveis vão ter que estar a noite passando. No dia 3 de abril de 2024, o sistema Mudana Laranjal foi paralisado às 5h59 do dia 3 de abril e voltou a captar e tratar a água às 22h42 de sexta-feira, dia 5 de abril. A pausa afetou mais de 2 milhões de pessoas, já que a água produzida no local abastece Niterói, São Gonçalo, Itabaraí, Maricá e Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro. Fonte oficial. Dia 4, dia seguinte, a CEDAI afirma que o funcionamento do sistema foi interrompido assim que a análise apontou a presença da substância e que a água foi descartada não sendo entregue ao consumidor, assim, não os colocando em risco. A água foi descartada, essa vai direcionar nossas primeiras perguntas, a água foi descartada para onde, como, que água foi essa? A pergunta vai ser feita pelos companheiros também. Isso foi a fonte, Jornal Globo. E essa base aqui, essas fontes, estão todas já no contato aqui do nosso amigo Guerra. agora eu vou... Desculpa o nervosismo, mas eu não poderia, além de agradecer a Deus, agradecer ao deputado Jorge Felipe pela oportunidade, ter aceitado o requerimento dessas 22 entidades de pesca e agricultura aqui e o nosso companheiro Guerra, que está caminhando com a gente, não só nesse momento, mas caminha com a gente há anos aí na questão de um meio ambiente igual e qualitário para todos. No dia 4 do 4, um pescador, um fragante de pescador, no rio, um dos rios dentro da APA, ao lado da Resex, ele constata, Mortandade de Peixe fez um vídeo que hoje está viralizando na internet, um vídeo autêntico. A fonte do vídeo também está em referência, foi mandado para a Comissão de Meio Ambiente. Então, nesse momento, visto a gravidade da situação e a ausência de informação, os grupos de pescadores e entidades de pesca se reúnem e decidem criar uma comissão temporária para discutir as estratégias e a atuação a esta emergência ambiental. Logo em seguida, consultamos o nosso companheiro da Cooperativa de Trabalhadores Rurais, que atua com a gente até hoje, e o Sindicato de Trabalhadores Rurais também, que é da região de Guapimirim, Magé. Então, foi aí que foi criada a comissão de pesca, que era temporária e, se Deus quiser, vai ficar permanente. Dia 5 do 4, em outra nota, do companheiro, do senhor Rogério Rocco, superintendente do Ibama, ele diz, mas é inegável que o descumprimento da condicionante de restauração florestal que foi determinado ao Comperge, no âmbito do licenciamento realizado em 2008, portando há 16 anos, tem um potencial de contribuição tanto para este tipo de ocorrência como para o ocorrido em despejos das pastagens localizadas em toda a linha marginal dos rios que alimentam o sistema uranjal. Esse sistema está nos limites da sua capacidade, portando, é um sistema que já opera no risco. Essa região é determinada pela política estadual de recursos hídricos como uma área prioritária para a restauração. A chegada do Comperge, portando, foi vinculada a essa restauração, cerca de 4.300 hectares de restauração de uma zona de tampão entre o Comperge, o rio Guapiaçu, Caceribu, a APA de Guapimirim, e também a restauração de toda a faixa marginal desses rios, até as suas nascentes. Então, esses dois programas de restauração florestal, eles teriam garantido caso tivesse sido realizado uma espécie de filtragem de material para os rios, porque as faixas marginais de proteção têm essa finalidade. Mas, infelizmente, até hoje, essa medida não foi cumprida. Foi uma nota, em uma reportagem oficial do dia 5 de abril. Aqui já fala que o equívoco do licenciamento do Comperge, ele se dá naquele momento, lá em 2008, como ele está se dando hoje. Então, a gente está colhendo o ônus dessa escolha. Dia 8 do 4, policiais, policiais civis da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, da Delegacia de Defesa do Serviço dos Delegados, cumpriram, desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, dia 8 do 4, 16, mandado de busca e apreensão em empresas que provavelmente utilizaram o tolueno e seus processos de produção, próximo ao Rio Guapiaçu. A força-tarefa do governo do Estado, que contou com o setor de pós-licença do Instituto Estadual de Ambiente, intimou seis responsáveis técnicos das empresas do Comperge. Então, isso aqui está no site oficial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, governo do Estado. Hoje vai ser feita uma pergunta, quem foi o culpado? Por que esse epicentro está justamente numa linha de dutos, inclusive licenciada pelo INEA e algumas licenciadas pelo IBAMA? Aí é uma pergunta que a gente vai fazer hoje aqui também nessa mesa. Dia 12 do 4, o que aconteceu no manancial do segundo maior sistema de abastecimento de água do Estado, de Munanajal, foi um desastre, que por ter o mesmo impacto das tragédias de Mariana e Brumadinho, o acidente mostra um risco atrelado à indústria petroquímica e à importância dos rogues pagos para que os órgãos públicos tenham condições de fazer ações que são de risco. Isso não exima o fato de se descobrir a responsável e cobrar deles o ressarcimento pelos prejuízos. Obrigado. Ele aceitou o nosso convite. o engenheiro Miguel Fernandes. A sua fala, ela se torna cada dia que existe essa cortina de fumaça promovendo essa invisibilidade, a resposta, ela se torna mais real cada dia. Nós, da comunidade de pescadores, da agricultora, a gente agradece o senhor, seu Miguel Fernandes. Dia 24 do 4. No dia 24, nós nos reunimos, muitos companheiros estão aqui na sede do IBAMA a pedido dessa comissão com o seu superintendente Rogério Rocco. Onde, que liderança, que eu não vou citar os nomes, são várias lideranças da pesca e da agricultura, juntamente com o representante, lá naquele momento, o doutor Magno Neves, que é representando o comitê de bacia, e juntamente com o conselho regional de química. Nós tivemos uma constatação, a comissão, a convite dessa, a comissão de meio ambiente da Alerj, sempre presente, estava presente através da pessoa, do amigo Guerra. Nós tivemos uma constatação que o crime é grave e é continuado. O crime é continuado. Em seguida, pela gravidade da situação, eu vou citar primeiro uma reportagem, a gente pediu uma reunião em seguida do dia 29, que foi no mesmo local e mais ampliada. Então, uma reportagem do dia 25 diz, a Petrobras, embora sublime que nada tem a ver com a contenda, está ajudando as equipes do Instituto Estadual do Ambiente e da CEDAI. Não faz mais de que a sua obrigação. Isso é uma nota pública. É imperativo que tenhamos resposta mais clara e definitiva sobre o caso. Falta transparência, traça de uma grave crise ambiental, cujo ator ainda permanece desconhecido. Licenciamento ambiental não pode ser peça de ficção e atuação preventiva é o caminho para evitarmos problemas futuros. O jornalista Manuel Alencar, é uma nota que foi publicada e a gente colabora com ele, com esse entendimento. Dia 29, a reunião do Ibama, descobrimos que a gente estava lidando com pessoas, grupos muito poderosos. As represárias chegam a cada dia para essa comissão de pesca, essa comissão de agricultura. Naquele momento, a gente descobrimos que a gente teria que avançar e a comissão, até então, temporária, se tornou permanente. Dia 3 do 5, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai pedir mais de 30 dias para concluir a investigação. a gente entende que isso não é um sinal de protelação, mas é um sinal que estão lidando com algo que não pode vir à tona. Isso é o entendimento desses companheiros aqui. E nisso foi publicado na CBN. Inclusive, diz que exatamente há um mês atrás, em 3 de abril, a estação de tratamento precisou ser fechada. Então, cita a gravidade, que talvez a gente não esteja só se envenenando, nós talvez estejamos se envenenando em doses homeopáticas. Hoje, a água que está sendo consumida pela metade da população na região metropolitana do Rio de Janeiro pode estar comprometida. Se a gente não tem, 30 dias depois, uma simples resposta, de lá, a gente vai conseguir alguma coisa. A gente conseguiria, nós pescadores, conseguiria alguma coisa. Então, por isso, foi a provocação aqui da audiência pública. No dia 7 do 5, a medida, até então, adotada pela Companhia Estadual de Águas de Esgoto para tratar a água contaminada, consiste no uso de carvão ativado. Esse dia 7 foi um dia de uma vistoria que aí o Ibama acatou a presença da Comissão de Meio Ambiente dessa casa. Estava presente através da pessoa Guerra, estava o INEA, estava presente através da pessoa Cauê. Ele pôde constatar, tem uns companheiros que estavam juntos, que havia sinais de um agravamento da crise do envenenamento das águas da bacia do rio Guapiaçu e Macacuco. na hora que a gente constava taludes, campos totalmente queimados por abertura, não autorizada até então pelo INEA, Cauê, que pôde constatar isso e foi informado para a gente pelo servidor do ICMBio. Aquela água toda com oxigênio zero foi lançada nos pastos e para a bacia do Guapiaçu e Macacu. Existe um crime, alguém cometeu e o outro que se agravou. então existe culpados que a gente precisa estar tentando hoje dar essa resposta não só para os pescadores e agricultores, para a sociedade. No dia 17, nesta data, a Comissão de Pesca entrega o requerimento administrativo onde, graças ao senhor, deputado Jorge Felipe, ao empenho do nosso companheiro Guerra, a gente conseguiu uma votação por inânime e hoje nós estamos aqui. Eu gostaria de pedir um pouco do tempo do representante da agricultura e dizer que a gente pede, pede, nós somos um país democrático, pedimos que hoje os senhores, que eu tenho certeza que trabalham para a sociedade, recebem pela sociedade que vocês pagam, que vocês hoje toquem esse trabalho com a mente republicana. Trabalha para a sociedade, por favor. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Antes, eu gostaria só de fazer alguns questionamentos e te dizer que, enfim, o intuito dessa, dessa audiência pública evidentemente é manter esse tema avivado, porque, obviamente, quando você tem Jornal Nacional e BRJTV todo dia, a política naturalmente adentra esse tema com mais vigor. Uma vez que esse, que esse intuito de mídia vai descendo, menos e menos pessoas se engajam no tema, essa audiência pública é justamente para reenergizar esse tema de uma vez que a gente não quer que ele se repita. Mas o senhor falou em crime continuado. Quer dizer, eu estou entendendo o que o senhor quis dizer que aquele vazamento de abril continua produzindo efeitos. Não que o senhor está falando do Instituto do Direito Penal, crime continuado. qual é o efeito que vocês pescadores estão sentindo ainda com relação a esses vazamentos do Tolueno? Como é que está essa visão dos senhores? Na verdade, não é uma visão. No dia 7, o vazamento foi detectado dia 3 de abril, dia 7 de maio. Durante a vistoria, nós verificamos grandes escavas de Ix, na região ali, tanto do Guapiaçu como do Macacu. Inclusive, tinha a presença de um policiamento extensivo do CEPAM, uma viatura do CEPAM, e a gente verificou que tinha boa esconteção, material espelhado, um grande dique de sucção para o sistema de vacol, porém, no dia da vistoria, provavelmente, a coisa não estaria do jeito que está. E pelo quantitativo do estrago, a gente já chamou até de terra arrasada, da vegetação queimada e da área alagada, pelo esse produto, que a gente sabe que foi pelo esse produto, os sinais mostram isso, e não teria aquela intensificação tão grande de um aparato lá de trabalhadores para conter, a gente sabe que aquilo ali não foi resolvido. Qual o sistema que utilizaria para tirar milhões de litros de água contaminada de um pasto? E nós tivemos, deputado, foi ótima a sua pergunta, também nessa vistoria de a sete. E deixa eu só fazer um parêntese aqui. O senhor está falando 5 de abril para 7 de maio. Sim, sim, senhor. Isso não só, seria mais do que tempo suficiente para o curso do rio, caso o vazamento tivesse cessado, levar para o mar aberto, ou de outro modo, se eu bem me lembro das minhas aulas de químico, o tolueno é um aromático, ou seja, a tendência dele é simplesmente evaporar e ir para o ar. um mês depois seria mais do que suficiente ou dois meses depois, valeu um mês, seria mais do que suficiente caso o vazamento tivesse cessado. Então, o senhor afirma que até dia 7 de abril esse vazamento continuava. 7 de maio. Ele continuava, portanto. Sim, a não ser que a gente chegasse lá no dia 7 de maio, tivesse um grande equipamento fazendo a sucção, que não estava acontecendo, para milhões de litros de água contaminada, e a gente chegasse lá e tivesse descobrido que foi a causa. A causa foi aonde? A causa foi cessada? Foi lançada pelo... Foi lançada pelo um duto, por um caminhão, só não foi. Isso é o quê? Então, a gente também, o deputado, a pergunta do senhor foi muito pertinente no sentido que a gente estava naquele momento, nós temos um companheiro aqui muito respeitado, eu posso falar que é unânimo o respeito o Breno Herrera, ele vai poder estar nos auxiliando nisso, mas a gente estava no defesa das duas espécies, estavam ali, houve crimes ambientais somados, nós estávamos na defesa do camarão, gente, ali é o estuário, nós estávamos na defesa da tainha, sem falar as outras espécies. Uma pergunta vai sair nos companheiros lá, já vou antecipar, para onde foi as toneladas de peixe, de pequeno, médio e grande porte recolhido pela CEDAI? É uma pergunta que vamos fazer aqui, mas já vou acelerando. Essas mortalidades continuam ocorrendo, nós queremos ampliar, inclusive um pedido foi feito por seu Cauê, no INER, lá no local, que ampliasse a malha de amostragem, de coleta, porque nós temos certeza que até a data de hoje, porque o solo está contaminado, pode ter evaporado parte desse material se foi cessado, que até então, não sei se salvo engano, a gente não sabe ainda da resposta de onde saiu. ou não foi só toluendo? Isso, isso, deputado, o senhor está ganhando mais do que o nosso respeito, o nosso carinho aqui com as suas perguntas, o senhor está ajudando a gente no sentido de conduzir essa resposta aqui, que a gente precisa dessa resposta hoje aqui, porque o que for falado aqui vai se refletir positivamente para a sociedade, mas o que não for falado aqui vai se refletir negativamente para quem se omitir. Obrigado, deputado. Eu gostaria de, se eu permitisse, para o nosso companheiro da agricultura, que está no local, lá, poder fazer uma pequena fala. É o próximo da fala, o senhor Diego. Você apresenta aí, Diego, por favor. Só vou te pedir uma coisa, a pedido da TV Alerj, por conta da luminosidade, se eu puder falar desse lado ali, eu te agradeço. Obrigado. É só para sair da luminosidade ali da persiana mesmo. Tem que estar tudo bonito. Esse momento é um momento oportuno e rico, a gente não pode nem ficar feio na foto. Mas vamos lá. É só para descontrair. Presidente, muito obrigado por esse momento, a explanação. Dizer em primeiro lugar que aqui a gente está representando uma classe, duas classes. a classe dos pescadores e dos produtores rurais, que parece que em algum momento querem acabar com a gente. Ou seja, por crime ambiental ou coisas, ou leis que, para aniquilar mesmo a classe. Mas a classe resiste. Ela está aí. Direto ao ponto, como diz lá na roça, você curte grosso. Não grosso, mas grosseiro, mas tem que ser ligeiro aqui e objetivo. Então, vou colocar aqui três pontos importantes. Primeiro ponto, não vou ser muito técnico, o meu amigo Alexandre, ele é muito bom nisso. O crime ocorreu, presidente. O crime ocorreu. Mataram alguém. e, por incrível que pareça, ele está nas mediações, ele está próximo. Mas, fazendo uma analogia com o futebol, quando isso vai para a cabine do VAR, na cabine do VAR, estão lá os amigos do rei. E a gente não tem força para lutar com os amigos do rei quando não tem, assim, agentes envolvidos como o senhor para estar brigando pela classe. pensam que a nossa classe é minoria, mas nós somos a maioria que leva comida para os senhores, para a gente, para esse Brasil todo. Representa, na mesa, 70% do alimento do peixe, da produção rural, está na mesa. Hoje, aquele café ali foi através da mão do produtor, do pescador, que chegou aquilo ali. Então, nós merecemos respeito. Eu peço aqui respeito. Então, o seguinte, o crime aconteceu. O crime aconteceu. E, no ponto de contaminação, lá não se produz nenhum peixe que se produza tolueno, não tem nenhuma plantação que se produza tolueno. Por coincidência, é um duto da Petrobras que passa ali. É, de uma subsidiária da Petrobras, Salvinha? É, é Transpetro. Sim, é Transpetro. E, assim, não tem mais nada lá. E eu sou vizinho, por incrível que pareça, e coincidência, sou vizinho da propriedade que teve a contaminação, lá em Guapimirim. Então, esse é o primeiro ponto. O crime aconteceu. E essa propriedade está inutilizada do ponto de vista da agricultura hoje? Não, a fazenda é uma fazenda que tem exploração mineral e tem criação de gado. Até que ponto, eu não sei, porque não foi divulgado para o meio ambiente de Guapimirim. A gente só teve informação que eles estavam lá ajudando no ponto de contaminação, mas também não falaram que teve contaminação e teve contaminação no solo e da água, porque era uma informação que tinha que ter, mas passou batido. O segundo ponto, presidente, é que tem uma cortina de fumaça aí e é muito estranho. E uns pontos, assim, que a gente, que eu fiquei, me chamou a atenção foi do Ibama e do ICMBio. O ponto do Ibama foi que poderia ser mais um crime como outro qualquer que não se acha um assassino. Isso assusta. Isso assusta, presidente. e outro ponto do ICMBio que, em um certo momento, querendo, acredito que jogar para o outro lado, nessa cortina de fumaça, dizendo que tinha um curral ali que contaminava, sabe? Isso na roça diz que é a conversa para a boi dormir. Então, a gente se apresenta de bota, de chinelo, mas hoje tem informação para todo mundo. Nossos filhos estão estudando, os netos estão estudando, a gente tem informação. Então, não é qualquer história que a gente vai se engravidar por ela e caminhar por isso. Terceiro e último ponto, senhor presidente, que se tenha um TAC com medidas socioambiental e socioeconômico. É que se tenha um TAC com medidas socioambientais e socioeconômicas. O senhor falou que, referente às medidas do Comperge, ainda não foram todas completas, mas eu não sei como é que isso pode ser colocado para estar ajudando a gente nisso aí. E, por fim e por último, se começar de novo essa conversa para ir em lugar nenhum, solicito aqui, desculpe a ignorância, não sei como, mas a gente vai achar um caminho, que se instale uma CPI, a CPI do Tolueno. Porque aí é o seguinte, o culpado não é o pescador, o culpado não é o produtor rural. E aí vão se conversar os pares da autarquia, dos amigos do rei e se achar realmente o culpado disso aí, o assassino. Obrigado. Obrigado, Diego. Faço das suas, as minhas palavras. Eu acho que a gente pode avaliar, sim, essa necessidade, ou não, de CPI, caso haja uma insuficiência por parte dos órgãos no esclarecimento dessa responsabilidade, sim. Agora, não me parece possível imaginar que haja qualquer outro culpado, se não o dono daquele duto. Acho que isso que seria pouco provável. Aliás, aqui fazer uma, até uma defesa por parte do nosso mandato e pessoal mesmo, que, de fato, a Petrobras é a maior empresa do Brasil, é a maior empresa do Estado do Rio de Janeiro, uma empresa que dá orgulho a todos nós. Evidentemente, o que a gente quer é que ela continue dando orgulho, não seja objeto desse tipo de questionamento, seja por parte do agricultor, seja por parte do aquicultor, da pesca, e efetivamente resolva um problema que, a princípio, todo mundo acha que foi gerado pela própria empresa ou por uma das suas subsidiárias. A Petrobras, hoje, ela é uma empresa que tem uma série de investimentos forâneos, tem Bolsa de Valores de outros países, inclusive, se eu não me engano, acho que tem Nova York. Mas, fato é, um incidente desse ser responsabilizado causa a Petrobras uma série de danos do ponto de vista financeiro mesmo. Não estou falando da multa que o Ineia pode dar, que o Ibama pode dar, mas estou falando em termos de compliance, de negociação com vários países, essa agenda ambiental é cada vez mais forte, sobretudo, nessas empresas que são grandes poluidoras, são consideradas grandes poluidoras em qualquer caso do mundo. Então, um incidente desse, eu acho que muito mais pela responsabilidade com relação ao sistema financeiro, há sim uma cortina de fumaça para que a Petrobras não seja punida e aos olhos do mundo seja vista como uma empresa que não cuida do seu controle ambiental, muito mais do que, evidentemente, responsabilizar um CPF por esse crime. Acho que nem caberia, acho que ninguém concorreu, nenhum funcionário da Petrobras, vou lá e vou afrouxar meia dúzia de parafuso para vazar tolueno em um recurso hídrico de duas milhões de pessoas. Evidentemente, não foi isso. Ninguém está falando aqui da responsabilização penal da pessoa física, diretores, presidente, não é disso que se trata. a gente está falando aqui uma tese que cabe até hoje no Brasil só ao meio ambiente que é a responsabilidade penal criminal com relação à pessoa jurídica Petrobras e que ela possa confluir para mitigar os seus danos, para reparar os danos que estão havendo a vocês e acho que é importante você colocar para a gente se há por parte dos agricultores qualquer tipo de dano perene que tenha sido feito naquela época e que se mantém até hoje. Não sei. Pode, por favor. Não sei. O boi morreu, a plantação secou. Teve uma manobra do INEA com uma reta escravadeira lá e um produtor na divisa de Cachoeira de Macacu que a cooperativa também tem representatividade lá. Ele não foi avisado de nada da manobra nem antes nem depois nem durante. Ele perguntou quando ia cessar aquela manobra porque ele estava perdendo a época do plantio dele. Acho que era Giló e Quiabo porque tem época para plantar. E ele tinha um duto lá que fazia escoava a água dele lá. Então, eu fui lá conversar com ele. Bati um papo no dia da visita técnica. Ele falou olha, entraram aqui estão fazendo do jeito deles, eu não tenho informação. Eu peguei o telefone dele para conversar depois com ele e aquilo também assusta porque está as margens ali de uma propriedade rural, propriedade particular. Quando o produtor vai fazer qualquer coisa ele tem que pedir licença para o Ibama, ele tem que, se estiver dentro da APA, ele tem que pedir licença. Hoje, para você licenciar um galinheiro parece que você está construindo um prédio é um negócio louco. Mas, enfim, não vem ao caso. Então, ele não tinha informação do que estava sendo feito, do que ia fazer, quanto tempo ia durar aquilo, se teve contaminação na área dele. E tinha até uma, como o Alexandre falou, tinha uma viatura da Polícia Militar Ambiental. Não sei pelo motivo, posso aqui deduzir, errar, então, de repente, foi para resguardar a máquina do INEA, algum risco do produtor rural querer fazer alguma coisa num momento de desespero, pode ser que sim, pode ser que não. Então, esse produtor foi prejudicado, mas foi o que a gente viu lá e que se manifestou. A gente não sabe ao longo. Mas, com relação à contaminação do solo, algo do gênero, vocês ainda não tiveram... se a gente não tem informação. Se a gente não tem informação. Não posso nem dizer que sim, nem que não, porque não tem informação sobre isso. Obrigado, querido. Te agradeço. Uma salva de palmas para o Diego. Parabéns pela luta, pela dedicação, que está representando aqui os agricultores do Rio de Janeiro. Quero pedir também aqui uma salva de palmas ao superintendente do IBAMA, Rogério Roco, que se faça aqui também presente à mesa. consegue uma cadeira aqui para o doutor... Ah, está maravilhoso. Hoje, hoje... Só me permite primeiro saudar todos os membros, todos os participantes. Eu queria justificar o horário da minha chegada, porque estava na minha agenda para 11 horas da manhã. Então, realmente, houve um erro de comunicação minha com a minha equipe, por isso que eu estou chegando a esse horário. Me desculpe, não é nenhum desrespeito, pelo contrário, o tema é extremamente relevante. Gostaria de citar desde o início. Obrigado, meu amigo. Te agradeço muito a presença aqui, viu? Próximo orador escrito. Evidentemente, que o senhor Alexandre e o senhor Diego, até por requererem essa audiência junto à comissão, a presidência decidiu não limitar o tempo, até porque a gente sabia que iam ser duas apresentações absolutamente sucintas. mas, para que a gente dê um bom andamento a todas as falas, e não são poucas, eu gostaria que a sociedade civil falasse antes da mesa se pronunciar, para que justamente a gente pudesse encaminhar as demandas de vocês, que seja, de fato, uma audiência pública, de modo que essa mesa aqui, com todos os players, todos os componentes dos poderes que podem ajudar na solução, no encaminhamento de uma solução para esse caso aqui do sistema imunano laranjal, eu vou limitar a palavra a três minutos e peço que todos façam esse cumprimento para que a gente não delongue muito a audiência. Pode ser? Então, o próximo orador escrito é... Senhora... Diva. Diva Rodrigues Sica. Faz presente? Maravilha, por favor. Douradio. Puder falar desse lado aqui. Bom dia a todos. A abordagem de todos foi muito preciosa, mas, acima de tudo, todos os técnicos, tanto da Petrobras, como dos diversos setores, estão fazendo o seu melhor. todos os acidentes, todos os vazamentos, como disse o deputado, são defeitos de máquina. Só que esses defeitos de máquina têm um efeito ao ambiente, têm defeito à parte estrutural, porque não é só as vidas humanas de animais e do ambiente. Algumas substâncias, elas evoluem, elas se modificam, contato com a água, com as diversas substâncias que estão na água, mas elas contaminam os alimentos, por consequência, contaminam o organismo das pessoas e dos animais. E isso não tem fim. Você não pode garantir que a água descartada no solo não vá contaminar a saúde dos animais e das pessoas. e isso sobrecarrega o sistema de saúde. Isso sobrecarrega a saúde das pessoas que estão trabalhando diretamente na pesca, em contato com a água contaminada, na lavoura, na terra e os próprios funcionários. É muito difícil, num esquema muito grande de produção de energia, de diversos setores, que não venha a instabilizar o ambiente. E, por consequência, trazer uma péssima condição de saúde para todos os envolvidos. Essa comissão é uma chance tanto dos agricultores como dos pescadores, como da população em geral, de ter qualidade de vida. Quando eles se dirigem aos senhores, pedindo socorro, é porque eles lidam diariamente com a área contaminada. As razões de segurança, ninguém está questionando a irresponsabilidade das empresas, até porque elas jamais dariam um tiro no pé. Todo mundo aqui quer que a população tenha uma qualidade de vida, que os produtos cheguem a tempo no mercado para não aumentar o preço. mas acontece que um desastre ambiental, as consequências são devastadoras para todos os setores. Na época do defesa, a época de reprodução. Então, as espécies que estão ali se reproduzindo vão se reproduzir danificadas geneticamente. E isso vai chegar na população de uma maneira que não se tem como a ferir. então, aqui, todos os presentes e os que não puderam estar aqui porque estão na lida do seu trabalho, pedem que essa bancada e a empresa que, infelizmente, está sendo responsabilizada, cheguem a um acordo para socorrer essa população. então, a nossa esperança é que cada um dentro do seu setor, dentro do seu conhecimento, junta em forças. Mas eu acho que o que está desesperando a todos eles é que não chega a eles a consideração devida de uma explicação. porque o maior motivo do pânico da população é quando escondem, porque aí fica uma coisa muito maior do que realmente é. Então, quando chegarem essas comissões, quando chegar essa fiscalização, explica o porquê. Porque eles dependem do trabalho deles para sobreviver. O sistema de saúde que já está assoberbado por trocentos problemas e pandemias está com uma sobrecarga de efeitos colaterais dessa substância que abaixa a imunidade da população e, portanto, as doenças que nós estamos convivendo com a pandemia se aproveitam disso. Então, uma história sem fim. A esperança dos pescadores, dos agricultores da população e que essa bancada e todos os envolvidos realmente não só arregassem as mangas e não deixem cair no esquecimento, mas socorram a população. Muito obrigada. Obrigado, dona Dilma. Acho que é isso. A audiência vai justamente nesse sentido. Esclarecer, resolver, não virar a teoria da conspiração, nem varrer poeira debaixo do tapete. próximo orador escrito é o representante da ACAM, A-C-A-M-M. Por gentileza, se puder apresentar a si, a sua entidade e dispôr de três minutos. Então, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer aqui a classe pesqueira e agricultores que estão presentes e agradecer também a casa por estar abrindo espaço pela gente, para a gente estar se expressando e, como qualquer um trabalhador comum reconhecido pela tua classe, está reivindicando por algo. O nome da sigla é Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé. Então, a gente atua dentro de Magé, apresentando a classe da pesca. A pergunta é, o tolueno, o tolueno em grande concentração, ele tira a oxigenação da água? É uma pergunta que não deixa calar, porque até então isso a gente não tivemos como comissão, como resposta quando fomos em campo. Quantos metros cúbicos de água sem oxigênio foi jogada aos rios sem autorização do INEA? Isso foi feito pela CEDAI. Está bom, pessoal? Isso, quando a gente estava lá fazendo a visita de campo, foi notório que foi abrido córregos para a bacia do Guapiaçu e essa água foi vazada para lá sem oxigênio. Entendeu? E não citaram para a gente quantos metros cúbicos de água foi vazado sem oxigênio para essa bacia hidrográfica. qual foi o órgão que acionou a Secretaria de Pesca do Rio de Janeiro e dos peixes que foram encontrados citados a tainha como espécie no momento de defeso. A gente não fomos citados, ou seja, a Secretaria de Pesca não deu nenhuma nota para a gente para se dizer que aqueles peixes da Baía de Guanabara em alta concentração que é na APA Guapimirim com grande relevância de rio de reprodução e na onde que foram encontrados os peixes que estavam mortos não foi no Guapiaçu foi no rio Guaraí que é rio de água de repouso como vivência de pesca da quarta geração a gente sabe que aquele rio qualquer espécie quando o rio outros rios ao lado está com muitas correntes esse rio o peixe entra ali ele fica repousado assim como a tainha como os peixes maiores então foi ali que foi encontrada pelo pescador a maior concentração de peixes mortos então assim a gente queria saber também que por unidade de tainha porque a gente sabia que todas elas estavam ovadas para cumprir o estoque dessa espécie quantas tainhas foram mortas foram recolhidas ali porque elas foram recolhidas de mãos foram contratadas pessoas para recolher aquelas tainhas não só por toneladas nós queremos saber não nós queremos saber por unidade entendeu porque cada uma tainha tem lá estipulada quantos a levina ela produz entendeu então assim são uma das perguntas que a gente tem entendeu e está deixando aqui para a mesa né porque somente a análise da água foi retirada só optaram para a análise da água já que a gente tem uma área de preservação ambiental que a gente sabe que tem que cuidar da fauna e da flora e o local de passagem dos peixes passa por dentro da APA o local de repouso onde os peixes foram recolhidos é dentro da APA e porque só optaram para tirar a análise da água não da espécie no dia sabendo que o tolueno é um produto que se passar certo tipo de tempo você não encontra mais o contaminante entendeu a gente achava que foi uma forma proposital tá então aqui estão minhas perguntas tá e tá meu desabafo como a pesca e desde já agradeço tá bom a todos e a mesa obrigado querido próximo escrito é representando a APA 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 por gentileza pudesse apresentar apresentar também a sua entidade que representa e dispõe de 3 minutos vale bom dia a todos meu nome é Paulo Baroni estou presidente da associação de pescadores do arquipélago de Paquetá bem no dia 24 em nossa última reunião no IBAMA né compareceu o conselho regional de química um membro do conselho e foi feita uma pergunta a ele né sobre a malha as análises feitas pela 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 CEDAI e ele nos contou afirmou e essas análises são feitas em 6 em 6 meses depois eu vou fazer a pergunta ao amigo ali da CEDAI são feitas em 6 em 6 meses virei pra ele e fiz uma pergunta falei pô então nós consumidores da CEDAI podemos estar sendo envenenados né há 6 meses e a resposta dele foi que sim né que nós podemos estar sendo envenenados já 6 meses e como sabemos o o hidrocarbureto ele é acompanhado não só do tolueno mas outras substâncias né benzenol né enfim e a pergunta que eu quero fazer ao IBAMA ao ao amigo da CEDAI ali é o ponto original já foi identificado são 5 perguntas se o ponto original já foi identificado qual a carga estimada que entrou no sistema quais os compostos que foram identificados se pode dizer o limite máximo entre o Brasil e a União Europeia só do tolueno para que a gente fique né mais tranquilo e qual é a malha de amostragem tem sido usada para medir o Betex a carga de Betex no sistema são essas 5 perguntas e é isso aí maravilha seu Paulo te agradeço obrigado uma salva de palmas obrigado pela sua participação pela luta próxima a próxima é uma olhadora escrita representando a Lipesca o que? Liga independente da Pesca? Liga das entidades de pesca do estado do Rio de Janeiro achou uma federação então por gentileza quem é o representante da Lipesca? ah maravilha dona Deise bom dia a todos meu nome é Deise como vocês sabem já sou representante da Lipesca então eu venho aqui hoje para perguntar por que o SMB da APA de Guapimirim foi omitiu a nós pescadores sobre o tolueno e outra coisa que eu desculpe deputado mas a minha franqueza quando o senhor fala que uma empresa não vai lá de propósito tirar dois ou três parafusinhos para jogar alguma coisa fora alguma coisa suja ali que está ali debaixo do tapete conforme o senhor falou de repente é assim a gente tem casos sim que houve isso já em 2000 e provavelmente está acontecendo aqui também nesse novo nesse novo caso que é o caso do tolueno essa é a minha pergunta obrigado dona Deise mas só para deixar claro pode falar daí o SMB teria omitido o que aos pescadores se puder falar no microfone só para registrar em ata e para sim quando nós tivemos a primeira reunião que o esse APA de Guarapimirim teve aqui ele não foi sincero e falou conosco o que estaria estaria acontecendo ali dentro da APA conforme o tolueno estava escorrendo como estava matando os peixes vocês ficaram sabendo vocês ficaram sabendo quanto tempo depois ah já quase um um mês mais ou menos uns 20 uma semana uns 15 dias vamos lá uns 15 dias após a gente ficamos sabendo através de outras pessoas de pescadores de nós que fomos lá verificar e não da parte deles entendeu? quer dizer que na verdade quem não deu quem levou a luz o assunto foram vocês fomos nós fomos os pescadores que levou a luz fomos nós que vimos o caso acontecendo fomos nós que vimos os peixes mortos e levamos o caso para para eles mas houve mas houve algum tipo de denúncia anterior denúncia a gente vem fazendo todo direto denúncia a gente faz direto seu deputado denúncia a gente faz diretamente a gente faz direto e indiretamente a eles a qualquer momento isso é importante para a gente saber se alguma entidade ou algum pescador teria feito uma denúncia qualquer dos órgãos competentes evidentemente antes de se tornar fato público notório e da grande imprensa se colocasse para fora claro que teve sim claro eu posso te dar depois a fala isso é um material de interesse nosso sim claro eu falo para o senhor depois tá bom obrigado Deise nada obrigado senhor de estar recebendo a nós próxima entidade é a APMAR representando a APMAR bom dia agradeço a oportunidade ao presidente e a todos que compõem a mesa meu nome é Edilene estou aqui representando a APMAR que é a Associação de Pescadores e Pescadoras da Vila Pinheiro e Maré uma associação que já sofreu muito principalmente no ano 2000 e também venho aqui representar a AMO Pescar que é a Associação de Pescadores desculpa no ano 2000 o que aconteceu? foi o que? P36? foi o derramamento de óleo qual houve um grande impacto e a gente está vivendo novamente um impacto que tem nos causado muitos danos eu estou aqui também representando a AMO Pescar que é a Associação de Pescadores de Magé que compõe alcança as crassos que precisam de apoio também represento aqui a Li Pesca também como uma das representantes da Federação da Li Pesca por lei já reconhecida e também como liderança mobilizadora voluntária na Capitania dos Portos com ações aos pescadores artesanais do Rio de Janeiro e também de Itacuruçá e adjacência a minha pergunta aqui hoje vai para o INEA qual a posição do INEA referente a esse impacto e se tem alguma resposta para nós desse crime ambiental que está prejudicando tanto agricultores quanto os pescadores e quanto a população porque são profissionais que estão sendo impactados na área rural que ali também vem o alimento da parte rural para a nossa mesa não só para o pescador mas para a mesa do cidadão e também os pescadores que estão sofrendo impacto que até agora a gente não teve uma resposta da gravidade da contaminação na água da gravidade referente ao causador a gente não tem a gente não a gente estivemos aqui na outra audiência anterior que não teve resposta para nós principalmente da APA de Guapimirim que é uma reserva que tem por obrigação proteger a área ambiental a parte do INEA também e a gente não está tendo resposta em nenhuma das audiências que a gente está presente aqui nós precisamos de resposta porque nós estamos principalmente com famílias que não conseguem vender o pescado então se essas famílias eu estou aqui também como pescadora sou pescadora reconhecida também pelo Ministério da Pesca pela Marinha do Brasil então me coloco na posição de pescadora também e esse impacto senhores está prejudicando toda a sociedade principalmente a área afetada já partiu para a água qual o grau de contaminação desse tolueno sabemos que é uma substância altamente tóxica e eu procurei fazer uma pesquisa e descobri e vi lá pesquisando não foi relatado aqui a gravidade que afeta o sistema nervoso central do nosso organismo também afeta a nossa audição também afeta vou até dar uma olhada aqui porque separei aqui para vocês o tolueno ele ele causa cansaço fadiga perda de audição perda de visão e se for em quantidade agressiva isso aí é irreversível audição olfato então nós estamos diante de um desastre ambiental então precisamos aqui que todos os órgãos competentes que protegem que protegem o meio ambiente nos dê uma resposta concreta precisamos qual o grau de contaminação na água porque eu acompanho os pescadores ajudando eles com a marinha do Brasil e queria também aqui além dessa situação aí do grave né lá na APA de Guapimirim que já está se estendendo para cá a contaminação através de água é houve também é um descaso referente aos pescadores artesanais que foram abordados de forma me desculpe desumana eu trabalho com esses pescadores em todo o Rio de Janeiro na Capitania dos Portos esses pescadores eles já estão passando por momento difícil são pescadores de magé que já estão sem poder fazer poder vender o seu pescado poder sustentar a sua família poder levar o pão para casa e aí eu me deparo com 11 pescadores sendo abordados por água e ter que sair da minha casa para procurar correr atrás dos direitos desses pescadores foram pescadores que foram abordados de forma desumanas e que já estão vivendo esse impacto ambiental desse tolueno foram pescadores algemados injustamente quero dizer para os senhores que eu acompanho cada um deles que antes de fazer qualquer abordagem procure os presidentes das associações nós somos representantes deles que não seja feito injustiça porque os pescadores já estão vivendo momentos difíceis os senhores não sabem eu saio na madrugada quando posso com a minha família para o mar quatro horas da manhã a gente sai numa dificuldade danada a gente passa por chuva vento a dificuldade de recolher a rede e é injusto isso gente eu tive que dar um amparo com a marinha do Brasil eu falo aqui que o comandante Calixto ele não estava domingo na abordagem então antes de terem colocado aquela postagem com pessoas que já estão feridas procurem porque foram pescadores que eu tive que eu estou agora com um psicólogo amparado pelo engenheiro que me ajuda nas ações amparado porque ficaram todos traumatizados senhores jovens de 18 anos com a criança que acabou de nascer dia 24 rede aprendida e a gente está diante de um caso desse e a gente não tem um amparo e a gente não tem uma resposta então eu fiquei muito indignada porque eu tive que ir para a capitania com esses 11 pescadores e pedir amparo do Ministério da Pesca que nos amparou porque sabe que nós somos pessoas sérias eu estou aqui representando principalmente a Maré que é uma área bem vulnerabilizada com pescadores que já foram impactados com pescadores que são que são tratados como marginais nós não somos somos profissionais e nós estamos aqui hoje representando os pescadores e nos representando porque nós também somos pescadores antes de ser liderança queremos o respeito dos senhores pedimos aqui nós estamos aqui gritando pedindo o nosso amparo o apoio de vocês porque não sairíamos de casa à toa para vir aqui pedir amparo porque cada órgão cada órgão desse tem a finalidade de nos amparar essa abordagem teve a abordagem de um jovem de 23 anos com três crianças agora que vai passar fome tive que correr atrás para poder correr atrás para poder conseguir cesta básica eu só peço para você concluir em respeito ao tempo sim então eu vou concluir minha fala aqui e eu solicito essa bancada né e ajuda das faculdades que nos deu o amparo para que nos então a abordagem foi feita pelo INEA e pela Polícia Federal e aí eu deixo bem claro aqui que esses 11 pescadores estão sobre os meus cuidados e estive ontem na Capitania dos Portos com o comandante para que ele reconhecesse que essas pessoas são pescadores e merecem respeito e dignidade realizamos sexta-feira um evento com excelência sexta ação social na Capitania dos Portos com a ajuda do comandante então eu acho que houve desrespeito com esses pescadores que a gente cuida e também com a base da Marinha do Brasil que está com excelência realizando um trabalho respeitando toda a categoria então antes de fazerem qualquer atitude terem qualquer atitude imatura eu peço aqui que por gentileza também tenham o cuidado de respeitar a autoridade lá porque há esse vínculo há esse elo a gente está com a pessoa lá ajudando e eu agradeço a minha oportunidade e peço aqui a mesa por gentileza e se tiver aí apoio das faculdades para nos amparar com as pesquisas porque nós não temos resposta de ninguém até agora e precisamos e esse é o meu pedido aqui agradeço a minha oportunidade obrigado só para deixar só para deixar claro que eu vi que teve uma certa comoção essa história da fiscalização de domingo mas só para a gente não confundir os temas da audiência para que a gente tenha foco na questão do sistema imunano e nas questões relevantes desse sistema e nesse caso do Tolueno etc até porque até onde eu sei foi uma ação da Polícia Federal e basicamente foi lá apoiar mas a ação foi toda pelo Nepom não, não entendi entendi maravilha obrigado próxima entidade é a Unipesca se faz presente maravilha bom dia a todos meu nome é Aline sou representante da Unipesca São Gonçalo e da Pesca Ciriluz que é de Itaoca eu vim aqui e eu quero pedir a vocês um pouquinho de apoio à superintendência dos pescadores queria saber da parte da senhora o que vocês fizeram nesse caso e o que estão podendo fazer e como vão lidar com os pescadores que estão sofrendo isso outra fala é que a gente na nossa comissão tivemos a resposta da APA dizendo que o rio não desagou na Baía de Guanabara na Praia da Luz na Praia de São João surgiu uma serragem na beira das praias que a gente fez vídeos fez fotos que a gente não sabia de onde tinha vindo e no dia da vistoria no rio em Munana a gente achou a mesma composição dentro das lagoas que tinham sido cercadas a água tinha a mesma coisa lá como que saiu de lá e foi para a Baía de Guanabara e eles dizem que não desagou o Tolueno se essa mesma serragem que estava de um lado apareceu nas nossas praias e eles dizem que não chegou até nós chegou na praia na beira da minha casa e assim a gente está aqui pedindo socorro porque o INEA faz fiscalização pega pescador prende pescador mas numa situação dessa a gente não está tendo resposta por que o pescador é criminalizado o pescador vai pegar o peixinho de cada dia para levar o sustento para dentro de casa é criminalizado é preso igual teve várias reportagens mas e a gente agora que está ali morreu centenas de pescado que a gente não sabe nem qual foi a quantidade de pescado que morreu porque também não foi nos passados a gente está perguntando qual foi a quantidade de mortadade qual é o impacto que isso vai gerar para a gente quantos anos de impacto isso vai levar porque as tainhas estavam ovadas o camarão estava ovado quanto tempo a gente não tem essa resposta a gente está sendo criminalizado aqui perante a todo mundo aqui pela sociedade e a gente é só pescador é a primeira profissão que existe é uma profissão milenar e a gente está sendo criminalizado sendo expulso da nossa pescaria é só isso só que eu queria falar a gente obrigado Aline eu te agradeço a participação próxima entidade cooperativa Guapimirim faz presente não se fazendo presente não se fazendo presente próxima entidade é Ampopev Ampovep desculpa bom dia a todos bom dia a mesa senhores e senhoras presentes pescadores faço parte da Ampovep me chamo Daniel Freire sou coordenador das áreas de meio ambiente emprego e renda e cultural bom eu vou me dar o luxo o privilégio de discordar de muita coisa que foi falada aqui a respeito dos poluentes primeiro a Baía de Guanabara já está impactada com o hidrocarboneto policíclico aromático a biota o DNA das espécies a massa biológica das espécies já foi alterada há muitos anos o hidrocarboneto policíclico aromático ele tem esse poder de mexer tanto no ser humano no homem na mulher na base do DNA na produção no sêmen quanto das espécies isso é fato existe uma pesquisa bibliográfica dos alunos da Nupem que foi feita uma coletânea de 52 artigos científicos e aí dá conta de todos esses agravantes no mundo todo América do Norte Ásia África boa parte dos países dos Estados Unidos então hoje já existe um material até disponibilizei no grupo nosso no grupo da PESC ou do Alexandre esse material está todo lá a gente já tem esses dados senhor deputado queria te agradecer pela iniciativa essa vai ser uma iniciativa pioneira em termos de gestão ambiental porque em 2000 quando nós Alexandre nos juntamos a gente não tinha conhecimento hoje o conhecimento aflorou em 2000 era um ex-pescador que voltou para a associação para ajudar os pescadores hoje eu sou um gestor ambiental que não tem muito conhecimento como os senhores têm mas sou um ex-pescador artesanal que corrigiu o relatório de impacto no meio ambiente da Petrobras que conseguiu provocar a Procuradoria do Trabalho a criar um procedimento promocional a fechar uma plataforma de petróleo a MV20 fechou durante um mês prejuízo de cento e poucos milhões eu que fiz a provocação se eu que não sou uma pessoa tão sábia com tanto estudo conseguir fazer faz ideia as pessoas que tem que estudam que são experts nesse assunto com certeza pode fazer muito mais porém é de notório saber que existe esse parafuso sim tem gente apertando ou desapertando esse parafuso deputado eu estou com o relatório da Procuradoria do Trabalho junto com a Operação do Negro que provou através de uma notícia de fato que é um relato que uma unidade estava lançando água desproduzida que são águas que são lançadas de forma com alto índice de benzeno e alto índice de radiação vou só falar o valor benzeno 400% acima do limite máximo permitido radiação ternorbe radiação ionizante 3000% aí eu te pergunto existe um inquérito civil limitando a torno de 6 anos e os trabalhadores que foram lá limpar aquele tanque e as pessoas que tiveram contato direto com esse contaminante foram acionadas quem foi preso será que foram algemadas as pessoas que fizeram isso primeiro quem denunciou foi eu quem fez a notificação de fato foi óbvio que na notícia de fato estava lá sigilosa a Procuradoria respeitou todos os inquéritos de arquivamento eu fiz em Santos como já tinha um inquérito aberto no Rio cascateou para o Rio de Janeiro fui demitido da empresa que eu trabalhava olha o que nós ganhamos nós ganhamos a demissão hoje os pescadores aqui a grande maioria o Alexandre a gente quase não participa de políticas públicas de medida do TAC de medida de mitigação querem fazer entrevista com o meu pai que nós pertencemos a associação uma das mais antiga não é Alexandre da Baía de Guanabara aí ligam para o meu pai a Fijão vários órgãos não quero fazer uma entrevista falei pai não faz porque eles usam uma fala do senhor para falar que a pesca está como antes o que nós temos de mais precioso aí eu encerro porque eu não falo nós eu falo Alexandre e alguns pescadores são isso aqui são os olhos eu vi a produção pesqueira em São Gonçalo a maior indústria de fábricas de enlatado que a gente chamava vulgamente de fábrica de sardinha nós conhecemos o que é o potencial da Baía de Guanabara barcos traineiros pescando 5, 8, 4 toneladas quase todo dia de pescado e por que isso não existe mais? se nós já proibimos a traineiros e o barco de arrasto porque a população pesqueira não retornou a ser o que era antes a quantidade de pescador diminuiu concorda Alexandre? muita coisa se diminuiu a quantidade de pescador o barco de arrasto não pesca mais por que não melhorou? não se faz a abertura de canal para renovar a água até se cada um dos senhores e da senhora pegar essa água potável aqui vocês podem me encorrer a água potável e jogar em determinado trecho da Baía de Guanabara o volume de água limpa muito acentuado interfere porque para se ter reprodução de peixe precisa de pH temperatura salinidade turbidez se alterar qualquer até uma água limpa imagina benzeno que faz parte o benzeno digo o tono leno que é a parte do anel aromático do benzeno é altamente prejudicial infertilidade se você clicar no Google aí os homens estão mais infertos por conta de que? porque a gente tem um alto índice de ppm de enxofre queimado na atmosfera enquanto no Reino era 500 ppm no Brasil já chegou a ser 2 mil ppm de enxofre então eu concluo que no Brasil gostaria muito de fazer essa fala nós não temos gestão nós não temos gestão ambiental ah Daniel mas eu conheço município A B que são municípios bons também conheço vários municípios que são exemplos mas dos 5 mil municípios quase nenhum tem monitoramento da poluição atmosférica mata 50 mil pessoas todos os anos 9 milhões no mundo política nacional de resíduos sólidos que vai para a beia de Guanabara está mais de 2 anos sem ser implementada nós não temos temos que colocar o pé no chão nós não temos e o que vamos fazer agora primeiro potencializar os pescadores estão tudo sem dinheiro estava no grupo ó estou sem dinheiro não tem como ir acabaram com a fonte de renda São Gonçalo só um exemplo IBGE não é dado meu não a gente avisou vai causar abulsão social violência vai acentuar que prejudica todo mundo é tiroteio com com órgão público é a pessoa barricada acentou saiu de São Gonçalo 200 mil pessoas êxito foram embora inclusive eu sou um desses não conseguiu viver com tamanha carga de violência e qual é a vantagem da pesca? ela pega a mão de obra não qualificada vamos pescar ela sabe remar sabe mergulhar vamos embora está pescando aí matou 5, 10 quilos de camarão você está aí com quanto é o quilo do camarão? 70 reais? que isso? está quanto? camarão então em dezembro está quanto? duvido se não bate duvido se não bate uns 70 reais 700 reais no bolso está 60? perto de dezembro 700 vou terminar 700 reais no bolso ninguém quer roubar melhora a qualidade de vida então hoje monitorar os recursos hídricos é monitorar de forma abrangente tem todos os documentos caso a presidência da mesa precise caso os procuradores precisem caso o ministério da pesca através de um abraço lá ao Matheus que já estive presencialmente com ele discutindo Matheus nem ficou assustado Matheus perdi 4 amigos que a embarcação passou por cima não posso ficar rindo aqui pra você deputado muito obrigado desculpa eu acabo me emocionando eu prometi que não ia me emocionar mas foi bom fazer essa fala porque vamos sair daqui com essa ideia no Brasil pode discordar de mim não existe gestão ambiental que aí daí a gente começa a reformular começa a fazer as coisas certas porque se a gente achar que essa cortina de fumaça não existe ela existe sim está aqui provado o próprio ministério público IBAMA CONAMA agência nacional do petróleo foi lá e viu aí te pergunto foram lá monitorar quantos foram vazados não foi agora pescador saiu o gemado infelizmente obrigado obrigado querido parabéns próxima entidade escrita e depois eu vou fazer um um intervalo de 10 minutos pra gente poder né ir ao banheiro é o ENF por gentileza obrigado a presença do senhor eu aliás eu tenho a honra de ter defendido do 10º da UENF e está vendo agora sete anos depois oito anos depois a universidade se reerguia tanto a UENF quanto a UERJ e a UISO que agora também foi incorporada a UERJ então parabéns e obrigado pela participação eu que agradeço o convite eu queria tirar um pouco ainda que eu entenda o clamor dos pescadores eu queria voltar para a questão original que foi o incidente inicial porque minha dissertação de mestrado inclusive foi na baía de repetitiva e lá estudei a posição atmosférica de metais pesados que era a década de 90 e era um grave problema na baía de repetitiva naquele momento eu acredito que nós temos dois problemas com qualquer incidente que são fontes pontuais e fontes difusas então a primeira questão que acho que valeria a pena ficar claro é se foi identificado o ponto original de descarte porque é é porque eu gostaria de chamar a atenção também é que se falou muito no tolueno mas até agora não ficou claro é porque teve a análise do professor Renato Carrara da PUC-Rio que identificou outros contaminantes e aí talvez o grau de volatilidade não seja tão intenso quanto do tolueno então se a gente consegue é por isso que teve um pescador aqui que perguntou qual foi a malha amostral porque se a gente não determina o ponto original de descarte qualquer malha amostral vai estar carecendo de efetividade e além do mais como a gente tem diferentes dinâmicas de rios ali se caiu num rio ou no outro essa é uma definição que também tem tempo de residência porque se tem menos volatilidade tem coisa que vai ficar mais tempo depositada inclusive em sedimento ok que a gente está pensando só em água mas também tem sedimento então é importante tentar apurar ou iniciar estudos sobre tempo de deposição em sedimento e eu assisti por exemplo uma filmagem foi feita na visita de 7 de maio com material sendo descartado numa unidade que era aparentemente da CEDAI então eu gostaria de saber o seguinte que material era aquele e com autorização de quem porque para a gente entender destino de contaminante a gente tem que saber quanto foi descartado por ordem de quem para quem então porque enquanto cientista a ciência tem um problema ela ela tem que determinar a melhor definição de malha mostral porque eu inclusive assisti a distribuição dos pontos amostrais e aí é o seguinte será que ali é o melhor ponto amostral porque se a gente não sabe se sabe tem que se dizer o ponto original de descarte foi aquele se não sabe porque não sabe até hoje porque eu vou encerrar aqui acho que o grave problema é o seguinte nós temos danos aí a discussão é o seguinte é que o dano é persistente ou não dano é persistente ou não por quê porque as evidências empíricas e aí evidência empírica eu estou falando dos pescadores é que existe dano continuado porque se fala aqui em crime continuado é dano continuado e eu voltando também ao tema original só para encerrar mesmo o tema original deputado que você tão sabiamente colocou é recomposição de paisagem porque não bastará identificar esse incidente porque nós temos também em termos de contaminação tem crônica e aguda ok então esse incidente do Tolueno é visto como óbvio é agudo chegou ali suspendeu contaminou causou morte e causou suspensão de de abastecimento é óbvio é um momento agudo e um momento crônico porque e eu tenho que aproveitando a presença da CEDAI é o seguinte hoje no Brasil nós temos uma categoria chamada micropoluentes emergentes eles incluem agrotóxicos cafeína pílulas hormônios femininos e é sabido que por exemplo hoje uma grande classe de contaminantes é agrotóxicos e aí eu quero só terminar aqui por exemplo por isso que é importante a gente estudar só por exemplo a legislação europeia quando a gente fala ó Tolueno está dentro da legislação brasileira está num limite aceitável glifosato a legislação brasileira é 5 mil vezes mais permissiva em água potável de consumo do que a que a europeia então é pouco esclarecedor falar que nós estamos obedecendo a legislação brasileira porque na maioria dos contaminantes a legislação brasileira é muito permissiva então eu agradeço a oportunidade e eu quero dizer o seguinte na Bahia de Guanabara você tem UF o FIJ o ERG o ERG de Caxias e a UENF também tem laboratórios que seriam capazes de fazer análise do tipo que se precisa serem feitas e a própria UFRJ não assim o UFRJ é a principal eu esqueci mas eu diria que uma das possibilidades dessa reunião é que o deputado acione as universidades para que elas possam fazer um pool a partir inclusive da FAPERG para que se estabeleça um processo de monitoramento muito mais apurado do sistema imunânia laranjal porque na construção final do COMPERG nós temos um excelente controle científico para eventuais responsabilizações muito obrigado muito bom obrigado querido eu vou suspender a sessão por cinco minutos e a gente volta em breve é verdade eu sei foi maravilhoso é eu vou ter isso aqui também vamos ver vamos lá agora o bicho para pegar eu não achei os dados aqui agora o bicho tem então vou baixar aqui é é é é enfim é 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 Obrigado. 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 Eu boto o Petrobras e depois eu boto o cara do CREA, porque ele está crescendo embora, porque ele está com o pessoal da Ana, carro, e boto vocês. Tudo bem. Beleza. Oi? Não, eu vou depois do Rostério. Eu tenho que para a Levi Gaspariano, mas a gente fala rapidinho. Pessoal, vamos reiniciar a nossa audiência. Eu peço que todo mundo já reabastecido, devidamente aliviado, que a gente volte aqui os componentes da mesa e também a execução da nossa audiência pública. Chama o pessoal aí fora, por gentileza. Atenção. Bom. Claro, a gente fala. Sempre lendo. A gente fala. No final da audiência, eu vou ficar aqui e a gente fala um pouquinho com você. Obrigado. Não, eu tenho. 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 Alexandre, se tirar o fone mesmo, começar por favor. Por favor, anda logo, dá que torce. Pessoal. Atenção. Boa tarde, vamos reiniciar, por favor. Obrigado. 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 pessoal, dando seguimento a nossa audiência, portanto eu quero fazer aqui uma saudação aos representantes da Petrobras a doutora companheira causídica Margarete Bilhaúva consultora jurídica ao doutor Luiz Fabiano, coordenador de relações institucionais ao doutor Adriano Martins, gerente de SMS Segurança Meio Ambiente e Saúde e com isso conceder a palavra também para que os representantes da Petrobras façam a sua exposição a respeito desse tema a pessoa que passa vocês precisam de slide, algo do gênero então maravilha eu peço também a assessoria então que colabore aqui para para a apresentação e aí e aí e aí se puder desligar a luz só para acho que todo mundo poder ver aqui a apresentação da doutora Margareth, aliás fazer uma saudação muito especial a dois queridos amigos um ao Vinícius Cordeiro secretário municipal de proteção e defesa dos animais e também do doutor Edinaldo Basílio que eu não sei se é mas enfim, já foi secretário de assistência social do município de São Gonçalo, uma salva de palmas por gentileza que merece se puder apagar a luz aí gente obrigado, doutora Margareth bom dia a todos os presentes bom dia mesmo aos representantes do Ministério Público ao deputado semibio, nosso querido roco do Ibama a todos CEDAI ao INEA foi uma surpresa no caso para a gente aqui da Petrobras que a gente trouxe na verdade os projetos de restauração florestal e de monitoramento dos recursos hídricos que a gente tem lá no local só que eu me sinto compelida a falar um pouquinho da questão do toloeno lá que ocorreu em Macacu embora eu também tenha apresentação com os nossos projetos ontem quarta-feira teve a última seleção pública do programa dos projetos ambientais que a Petrobras faz e teve um contemplado que foi repaginando faunas então é mais um recurso que a gente vai fazer de restauração florestal lá na região mas eu vou falar aqui um pouquinho da questão do toloeno até pela fala do deputado que abriu aqui pode passar um pouquinho então assim quando aconteceu o evento só para a gente ter uma visualização espacial foi o ponto zero que a gente fala é onde tinha a contaminação lá no local se vocês virem no canto inferior direito a gente tem o polo gaslube o rio corre o cachoeira de Macacu e o Guapiaçu e vão lá para o ponto de captação lá da CEDAI então a gente tem uma distância entre o polo gaslube e o ponto zero em linha reta de cerca de 10 quilômetros mais ou menos isso só para a gente ter uma visualização espacial da questão e o gaslube que vocês conhecem como antigo Comperge ele ainda não opera a gente vai produzir a gente está em vias de tirar a licença de operação a gente vai produzir gás lá então assim ele não está em operação ainda bom o que a gente tem de malha de dutos ali que acho que é uma coisa que também é uma curiosidade acho que cabe a gente também informar também a população e todos entenderem a gente tem o gaserge que é aquele pontilhado lá de cima que ele corre gás natural é gás não é óleo muito menos tolueno tem o gasig que nem é de propriedade da Petrobras é da NTS a gente tem uma dutora de água clarificada e a gente tem o osserge que ele não opera ele está inertizado com nitrogênio a gente deixa dentro dele nitrogênio e lá para cima a gente tem o asduque de petróleo que é um duto de petróleo mas que é muito longe do ponto zero e também não não identificamos nenhuma intercorrência eles são monitorados online tempo real e a gente não visualizou nenhuma anomalia no sistema de dutos pode passar a gente quando o evento aconteceu a gente a Petrobras por estar próximo a nossa atividade embora a Petrobras não produza tolueno no estado do Rio tolueno é produzido em Cubatão e no estado do Rio ele só circula por caminhão ele é um produto um produto tóxico realmente mas ele é um produto que é utilizado em vários usos desde curtume tintas a gente fez essa malha amostral baixa um pouquinho mais a gente fez 190 amostras 95 pontos de coleta a gente inclusive enviou os resultados dessas amostras para o Ministério Público inclusive com com os arquivos específicos enviamos também para o INEA a Petrobras prestou apoio nessa situação até porque a nossa comunidade no entorno ali a gente faz parte da região então a Petrobras não podia se furtar ao auxiliar o estado auxiliar até a gente ter como evidenciar de forma absoluta como nós temos já há bastante tempo que não tem nada a ver com as nossas atividades a gente prestou esse apoio a gente fez esses coleta de fase 1 e coleta de fase 2 os pontinhos vermelhos é a fase 1 e os pontinhos azuis são a fase 2 pode passar a gente fez teve um uma fala que me antecedeu a gente fez no laboratório da PUC com o Renato Carrara essas análises é um laboratório certificado pelo Inmetro e a gente fez dessas 190 coletas que nós fizemos a gente mandou para análise de terceira parte esse laboratório da PUC que é uma universidade renomada aqui no estado todos conhecem e a gente fez análise de benzeno tolueno estileno e estileno que é a cadeia que poderia ter interferência com as nossas atividades porque esses outros componentes eles são oriundos do petróleo assim como o tolueno eu posso ter só o tolueno separado mas eu posso ter toda essa cadeia então se for óleo tem que aparecer essa cadeia inteira e aí a gente vê ali o verdinho clarinho é que nem detectou não foi nem detectável os demais componentes e se vocês olharem ali no tolueno a gente vê detecção em alguns pontos tem uma detecção maior de 2 a 30 de 30 a 50 eu estou obrigada Adriana então a gente vê que nas análises químicas que foram feitas dessas 190 coletas a gente identifica o tolueno o produto tolueno pode baixar se fosse petróleo a gente teria que ter esse cenário mínimo teria que aparecer etilbenzeno chileno a cadeia de chilenos e não aparece então assim se a gente pegasse o que passa num duto de petróleo o tolueno então não está na cadeia de aromáticos de 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 Betex que é benzeno tolueno e chilenos nos níveis de tolueno encontrados nas amostras haveria presença dos demais contaminantes de Betex eu não sou química eu sou minha formação é jurídica então se eu tiver alguma falha que o Adriano me corrige pode pode baixar então assim a gente deflagrou essa essa estrutura organizada de resposta foi nós tivemos lá todo o tempo presente em apoio ao estado do Rio de Janeiro em apoio ao INEA em apoio às instituições a gente fez diversas análises químicas a gente disponibilizou barreiras todos os equipamentos eu vou mostrar um pouquinho mais abaixo mas assim bem sinteticamente se fosse petróleo a gente teria que ter nas análises químicas aquele perfil ali de baixo e a gente tem um perfil ali de cima pode baixar tolueno isolado foi levantado também que teria sido uma derivação clandestina do Osduque que é um duto nosso que foi em 2017 teve uma ocorrência no mesmo ponto em 2019 derivação clandestina é quando alguém vem e faz o furoduto para roubo de combustível essas duas derivações clandestinas na época foi uma de 2017 e uma de 2019 elas foram pequenas não tinha tolueno específico teria petróleo e elas foram muito pontuais então a de 2017 no relatório do INEA ocorrência de pequeno vazamento sem contaminação no curso hídrico e vegetação o produto vazado foi resquício de parte de um volume presente numa mangueira e no evento 2 que foi em outubro de 2019 ou seja quase 5 anos o relatório de vistoria do INEA avaliação e ausência de resíduos e produtos no entorno e ao longo do córrego atingido então o INEA não solicitou abertura de nenhum processo de licença ambiental para recuperação ou relacionados foi feita a vistoria na época pode baixar então assim esse slide aqui fala muito para os presentes aqui talvez os órgãos públicos fiscalizadores já tenham essa consciência talvez há mais tempo mas a contaminação não é uma contaminação por vazamento de produto de petróleo ou gás que circula ali não existe movimentação de tolueno nos dutos ou no processo do gaslube o gaslube sequer está operando ainda a gente ainda não obteve a licença de operação a gente está buscando obter essa licença de operação as amostras do rio macacu próximas ao gaslube não apresentaram tolueno os dutos passaram por testes de estanquedade sem qualquer anormalidade a gente frente ao evento a gente fez uma análise de todos esses dutos desde as faixas pegamos toda a nossa equipe de engenharia para verificar se tinha algo que pudesse de alguma forma colaborar não é só para o termo de estanquedade só para alinhar o entendimento é que ele ele fala exatamente sobre a garantia desses dutos não terem nenhum tipo de vazamento e a ausência de outros componentes de BTEC que tivessem relação com a nossa atividade então assim o Comperd ele não tem tolueno lá não tem tolueno nas instalações o tolueno que a Petrobras produz é feito na incubatão na RPBC e no Rio de Janeiro quando esse produto é vendido para alguma distribuidora ele é movimentado por caminhão não é movimentado por dutos então acho que isso é uma coisa relevante de ser dita e as ações da Petrobras durante a emergência inclusive o tolueno como ele é um produto perigoso ele é fiscalizado pela Polícia Federal e ele porque ele pode ser utilizado eventualmente para a fabricação de produtos ilícitos para alguma para drogas enfim também tem várias aplicações nesse produto as ações da Petrobras durante a emergência foram diversas esse slide ele é de abril mas na época a gente chegou a ter 65 pessoas direto no ponto lá nas ações de resposta e 19 durante a noite então tivemos central móvel dois caminhões quadriciclo ambulância dez carros tendas mesas cadeiras vigilância apoiamos na drenagem do córrego 24 horas com carro vácuo quatro carros vácuos à noite três carros tanques limpeza do córrego apoio na barragem uma escavadeira um caminhão prancha tivemos pico de demandas extraordinárias durante esse período que nós prestamos apoio onde a gente chegou a ter 150 pessoas trabalhando montamos um ponto de apoio para prestar alimentação para as pessoas que estavam no local 60 pessoas em campo utilizamos o laboratório da PUC-Rio do Renato Carrara que é uma referência nesse tipo de análise que é um laboratório que é certificado pelo Inmetro então assim não tem relação com as atividades da Petrobras isso é muito importante então durante a emergência aqui tem algumas fotos para ilustrar o que foi feito então realmente em que pese ter ocorrido não é da Petrobras não é dos dutos da Transpetro que é a nossa subsidiária e não tem relação com as nossas atividades então acho isso bem bem relevante se eu tiver mais um tempinho eu vou mostrar abre o powerpoint ali de baixo calma aí deixa eu terminar a apresentação até porque o momento das perguntas foi feito eu vou encaminhar essas perguntas aqui por vocês também acho que foram feitas pelas entidades mas vamos respeitar a apresentação doutora a gente trouxe na verdade para esse encontro as questões de restauração florestal na bacia hidrográfica e no sistema de captação de água imunana e monitoramento de corpos hídricos pode passar eu separei nas nossas ações de reflorestamento decorrente do gaslube então a gente tem dois compromissos que é de um termo de compromisso ambiental que era do antigo Comperge onde temos uma área de 68 hectares e 206 tem dois compromissos da ELI da UPB mais urros que também esses foram realizados que é manguezal e de dutos ou gasodutos 7,17 pode passar vou passar rapidinho aqui para não pegar o tempo em relação o TAC 1 do Comperge tem 465 hectares que foi decorrente do TAC 1 a gente tinha um compromisso de uma área bem maior que a gente monetizou esse reflorestamento mas o Ministério Público exigiu da companhia que concordou nesse acordo a fazer uma área adicional que não estava prevista no licenciamento que soma esses 565 e tem mais 100 hectares que foi de regeneração natural na área do Guapi e aí a gente tem três projetos esses três projetos do Guapi a Sul são projetos voluntários não decorrem de licenciamento não são projetos que são exigidos da companhia por face de nenhum licenciamento são projetos que a gente faz de responsabilidade social tem a obrigação também de 244 hectares do gasoduto rota 3 que é um gasoduto que vai trazer o gás ali do pré-sal para o polo gaslube pode pode passar que a gente ainda não está operando o polo gaslube a gente ainda não obtivemos ainda a licença de operação mas acredito que ela deva sair em breve e a gente ainda tem projetos de monitoramentos ambientais tem monitoramento de corpos hídricos e superficiais e incendimentos que foi iniciado em 25 tem pelo sistema são dois projetos pelo sistema do toviário eles ainda não foram iniciados quase caí aqui a gente tem da da UPB e da PBA da LI de urbanização são monitoramentos de corpos hídricos superficiais e incendimentos e temos um de águas subterrâneas ali no dentro do polo gaslube tem uma LI de urbanização e IPB que é um monitoramento de biota aquática e pluvial na estação ecológica da Guanabara pode passar esse último é o refaunando caminhos que é esse projeto novo ele tem um valor de quase 5 milhões que abrange o município de Guapimirim Cachoeira de Macacu e Magé que foi contemplado agora na quarta-feira que teve a divulgação dessa seleção pública tem do gasoduto rota 3 nós temos dois projetos que ainda não estão em fase inicial de licitação porque a gente tem que licitar esses projetos mas é um de monitoramento de fauna terrestre e outro programa de conservação de rivulídeos no gasoduto rota 3 que é um peixe específico um peixe intermitente que aparece ali na região e um peixe muito relevante protegido e a gente tem a ELI de urbanização da UPB que é monitoramento de biota terrestre ali na APA de Guapi e monitoramento de fauna silvestre dentro do polo gaslume a gente tem várias iniciativas nesse sentido de contribuir muitas delas exigidas pelo licenciamento outras voluntárias tanto de monitoramento como de reflorestamento inclusive da nossa seleção pública lá dos projetos do programa ambiental era isso que eu tinha para falar obrigada doutora é possível a gente voltar para aquele slide ali do mapa dos gasodutos eu quero parabenizar a senhora primeiro pela pela vinda aqui enfim pelo tratamento sempre cordial que a Petrobras dá a essa casa e portanto aos seus servidores e funcionários mas eu queria fazer um questionamento que eu acho um questionamento bastante razoável a gente vê com clareza que o que o gasoduto corta esse ponto zero não aquilo ali que corta o ponto zero é um é um é um gasoduto é um gasoduto isso de gás que não tem tolueno gás não tem tolueno é gás natural pois é não sei agora eu estou afirmando gás natural não tem tolueno tá mas só para só para a gente entender aqui aqui a gente está falando pessoal só aqui a gente está falando de uma área que é irma não é uma área urbanizada não é uma área com rodovias não é uma área eu até posso imaginar que haja um laboratório de cocaína ali mas eu acho que há lugares melhores do ponto de vista logístico para o crime do que do que colocar ali eu não vejo outra que se não é não estou concordando com o que o crime organizado faz não tá gente só fazer uma uma colocação bastante lógica não me parece que haja qualquer tipo de indústria perto que possa ter usado esse esse tolueno que não passasse por esses gasodutos eu queria saber por par da da Petrobras qual a ideia que teria sido o causador quem teria sido ou qual a ideia da onde teria vindo esse esse tolueno se a gente tem um ponto zero que é no meio do corpo hídrico ele teria vindo ou do subterrâneo ou do vazamento eu não disse que esse tolueno que foi encontrado lá tinha nenhuma fábrica de drogas lá o que eu disse é que o tolueno é fabricado na RPBC no no RPBC é em refinaria presidente em Cubatão em Cubatão que é a subsidiária da Petrobras não não é a refinaria da Petrobras e a gente vende para subsidiárias e esse produto ele é controlado pela pelo exército porque é um produto que pode ser usado para fabricação vamos garantir a fala por favor da doutora Magalhães eu só disse que a venda do produto é controlada que pode servir para fazer drogas por isso que ele é um produto controlado ele é um produto tóxico mas ele também é usado para outras finalidades eu acho que é a Petrobras posso responder ele é outro ele também pode ser usado para outras finalidades como fabricação de tintas tem tolueno curtumes inclusive para para agricultura agora da onde vem o tolueno acho que isso não cabe a companhia investigar a gente apoiou apresentou a gente não somos a polícia acho que isso cabe aos órgãos de investigação a polícia ao ministério público identificar a fonte não evidentemente gente só vamos garantir a fala por favor só para a gente manter a urbanidade na audiência pública me parece que a Petrobras sendo a principal suspeita do vazamento que se tenha uma grande vontade de identificar quem é que tenha sido como teve um grande interesse na remediação do problema se eu colocar 150 pessoas se eu sou empresário e aí estou falando não como empresa pública porque talvez a empresa pública tenha um contexto político ali de remediar essa coisa toda mas se eu sou uma empresa privada tem um vazamento que não tem a ver comigo eu não colocaria 150 pessoas em maquinário não faria nada disso mas a gente colocou porque a gente foi não estou falando sério ok mas a ponderação é relevante isso foi feito porque foi solicitado pelo estado do do Rio de Janeiro e teve um ofício do ministro de Minas Energia pedindo que a companhia desse esse apoio que foi feito entendeu então assim a companhia não vai se furtar até porque nós somos uma sociedade de economia mista estamos lá no local inclusive depois a gente desmobilizou e nós já fizemos isso em outros locais em outras situações tá por exemplo teve um vazamento que atingiu 11 estados no nordeste foi um vazamento muito grande de óleo que foram meses e meses que não era nosso e a gente fez tudo toda a remediação e foram infinitamente maior que isso entendeu e não era nosso a nível de agricultura a nível de agricultura algum algum tipo de procedimento nesse setor justificaria essa quantidade tão expressiva de tolueno ser usada então nosso core business não é agricultura nosso core business é petróleo refino e cuidar das nossas instalações todas as nossas atividades eu não sou química mas assim pelo que me foi dito poderia advir também de uso de um determinado tipo de fertilizante lá mas isso não é da nossa função de pesquisar e verificar esse tipo de de origem o que a gente cabe o que coube a Petrobras foi atender um pedido do estado do Rio de Janeiro onde nós estamos inseridos do governo do Rio de Janeiro atender um pedido do ministério de minas e energia emprestar esse apoio a gente encerrou esse apoio quando foi foi possível que a situação se normalizou até porque era uma comunidade de dois milhões de pessoas que usam aquela água então não era algo desprezível algo relevante inclusive assim como o senhor fez no início da sua fala na época a gente teve outras é natural que viesse isso não era Petrobras então a gente tinha uma questão até de imagem de estar presente e comprovar cabalmente que não é nosso agora a origem a investigação isso não cabe à companhia o tolueno como volatilizável facilmente volatilizável ele não poderia ter sido separado por pressão no duto o duto passa gás natural não passa tolueno não tem como não tem como o produto por si só ele não tem tolueno o gás ele não tem tolueno então você não tem como associar o produto que eventualmente esteja no duto nesse caso o duto de baixo mas no hoje duque 1 teoricamente seria possível sim só que o hoje duque 1 ele está totalmente sem histórico de vazamento e completamente distante do ponto 0 então não houve uma relação em momento algum identificado alguma relação entre ele poderia teoricamente ter vazado pegado algum manancial e ter aparecido naquele ponto 0 subterraneamente teoricamente isso seria uma possibilidade deputado sem dúvida existem algumas hipóteses aliás diversas hipóteses como o senhor está colocando aqui o que a Petrobras tem feito é se ater a segurança das informações que a gente pode gerar agora obviamente pode-se haver um processo muito maior investigatório pelos órgãos competentes para avançar nesse nível de detalhe nessas outras possibilidades conforme o senhor está trazendo aqui mas a Petrobras neste contexto ela não entra a questão jurisdicional ela se mantém se atém às suas atividades então essas hipóteses que eu estou trazendo de fato elas podem compor esse processo investigativo mas não cabe a Petrobras bom eu só queria fazer mais uma pergunta com relação a a esse dudo no seguinte sentido vamos lá se você tem um vazamento em algum ponto desse quer dizer aquele duto ali ele é uma obra com utilidade ele liga algo ponto A ponto B e por mais que o gás não esteja funcionando ele está cheio porque ele é pressurizado tudo que entra nele tudo que sai é monitorado online online no tempo real e vocês tem esse histórico sim e vocês conseguem entregar a sua comissão sim eu acho que seria importante como é que é controle de vazão sim sim exatamente é online isso isso balanço de massa tá e a Petrobras tem esse monitoramento em todos os seus tubos ela sabe de imediato sim se há qualquer tipo de vazamento quer dizer a gente teve um caso em 2021 salvo engano em Caxias não 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 é isso não em Caxias que uma quadrilha XYZ foi tentar fazer um roubo de combustível numa linha é da Petrobras e Caxias acho que uma pessoa faleceu e teve uma contaminação ali de uma área agricultável a Petrobras apareceu 5, 6 dias depois naquele naquele incidente seria possível então o monitoramento 24 horas que isso fosse identificado com mais presteza por exemplo naquela ocasião vocês conseguem imediatamente ver esse decréscimo de pressão o processo de controle do fluxo de produtos desses dutos ele é todo sistematizado tudo automatizado existem centrais de controle e que são avaliados o balanço de massa o produto que entra ele tem que sair se a gente perceber em algum momento que tem uma diferença do que está entrando e o que está saindo existe um grande indicativo de que nesse caminho pode ter um tipo de vazamento isso é medido só no início no fim da linha ou você tem intervalos regrados e esse intervalo de quanto esse trecho precisar nesse momento a gente não é dessa área a gente tem ideia da operação mas não tem esse nível de detalhe se for o caso a gente pode até trazer em outro momento mas ele é seccionado e ele não é todo duto de uma única forma ele é seccionado então havendo uma suspeita dessa variação de massa vamos dizer assim existem equipes que são direcionadas para ir a campo e fazer inspeção visual para confirmar ou não a questão do que os instrumentos estão indicando eventualmente se constata houve realmente algum furto isso não é tão incomum de acontecer ainda bem que diminuiu mas já foi muito maior mas às vezes também se constata que pode ter sido às vezes um ajuste de equipamento e tal isso é corrigido e segue-se o processo uma vez que em campo se confirma que não houve vazamento naquele trecho indicado por mais que a Petrobras negue a autoria do vazamento vocês falaram na questão da imagem justamente por ser uma super empresa e é uma empresa de economia mista uma estatal enfim tem um desidério político ali que permeia as diretorias da empresa e por isso vocês teriam feito esse processo todo de mitigação da hora zero da hora da emergência até a X tempo depois a pedido do estado do Rio de Janeiro então seria possível pelo mesmo motivo tanto pela questão de imagem da Petrobras que eu acho que independentemente de qualquer coisa é afetada num caso como esse seria possível a gente formalizar um compromisso da Petrobras sendo o grande poluidor que é que é uma empresa grande poluidora para mitigar os danos e os efeitos dessas atividades do gás lúbio etc junto aos pescadores em especial nesse caso já que a Petrobras ajudou o estado também pode ajudar os pescadores com relação a dificuldade que tem com relação ao colher isso não compete a companhia a gente tem vários projetos com os pescadores já tivemos demandas de pescadores e quando é de origem nossa a gente não se furta a remediar eventuais danos ou impactos que a gente ocasiona não estou nem falando que o dano que o dano é mais de vocês não estou falando que o estado está pedindo de novo seja por meio intermédio ou o INEV o INEV está pedindo aqui também se for possível a gente não 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 tem isso para isso não tem nem competência para responder essa sua questão vocês podem encaminhar isso a diretoria de modo a ajudar os pescadores formaliza deputado que a gente vai analisar perfeito boa pergunta a nossa os nossos dutos eles têm uma faixa de servidão não não o ponto zero foi determinado pela CEDAI das análises da CEDAI que nos informou aí a gente foi para o ponto zero isso quem tem que saber é justamente o INEA e a CEDAI quem é o que é o proprietário daquele daquele terreno mas obrigado agradecer a Petrobras uma salva de palmas por utiliza gente a gente já está com quase duas horas e meia de audiência mais intervalo vou passar agora aos representantes da mesa para que a gente possa ter um encaminhamento justamente dos órgãos públicos ao final eu abro de novo a plateia porque ainda tem algumas pessoas que estão inscritas mas começar aqui os questionamentos a pedido do presidente do CRE pelo doutor Miguel Fernandes que ele está com um compromisso inadiável agradecendo também a oportunidade e a ajuda aqui do CRE bom deputado primeiro parabenizá-lo pela audiência esse é um tema de extrema relevância né é que a mim é muito peculiar porque o estudo do abastecimento de água desta região do leste da velha de Aguandabara é o tema da minha dissertação de mestrado na UFRJ eu sou servidor público da Fiocruz professor do Cefete do curso de engenharia civil e essa é a minha área de atuação profissional hoje eu estou presidente do conselho regional de engenharia e agronomia mas esse é um assunto que me interessa muito da parte desde profissional e acadêmica e por isso estive presente no local a pedido dos colegas da CEDAI quando identificado o tamanho da problemática posto que até então quando eu fui visitar o local ainda estava não latente a opinião pública a visão da população eu quando cheguei ao local me surpreendi com o tamanho de equipe mobilizada e a área abrangida que foi contaminada é necessário aqui enfatizar que é um desastre ambiental de proporções de grande impacto isso é necessário se colocar de forma muito clara não cabe a minha competência aqui discutir quem é o responsável eu tenho órgãos competentes aqui que vão poder fazer isso de forma muito mais profícua mas a gente tem que trazer a clareza da opinião pública para entender o grau de risco posto sobre sua relevância e seu impacto e isso eu fiz eu fui buscar a imprensa quando tomei noção e ciência do problema posto e repercutiu em várias entrevistas e reportagens que acabou dando mais peso até aí a questão política e acho que esse é o papel também de qualquer homem público que esteja frente a qualquer instituição então já parabenizo novamente o deputado por essa ação e parabenizo a mesa toda também por estar aqui presente trazendo esse tema de relevância estamos falando de um grande desastre ambiental de impacto numa área aproximadamente semelhante ao município de Inópolis é muito grande a área contaminada identificada tenho certeza que o Cauê que é um profissional da área também geólogo vai poder mostrar os levantamentos que o INEA fez dos pontos de contaminação e estamos falando sim de um grau de risco atrelado ainda de proporções muito maiores quando falamos do principal manancial de abastecimento de água para aproximadamente 2 milhões de pessoas então isso gente é de colocar terror em qualquer profissional do setor e eu vou usar aqui um termo talvez não seja o mais apropriado mas por sorte da população que vive naquela área não teve nenhuma chuva intensa aqui no estado do Rio de Janeiro nessa região depois do ocorrido posso fazer uma pergunta ao senhor se eu colocaria o seu registro profissional em jogo de que isso não teria vindo de um caminhão ou de 10 caminhões teria que ser algo absolutamente grandioso eu sou engenheiro civil veja bem eu sou engenheiro civil especializado em hidráulica eu não sou da área química muito menos de logística petroquímica o tolueno é um subproduto petroquímico eu não conheço como se dá essa logística confesso que até aconteceu o acidente eu não não conhecia os subprodutos a fundo petroquímicos porque não é normal da qualidade da água a presença de tolueno deixando aqui bem claro não é um parâmetro que está se esperando num rio de classe de qualificação como aquele que teria baixa intervenção antrópica naquela de gente como você falou é uma área herma mas a gente é sempre surpreendido nessa nossa área às vezes com novas situações e aí eu trago um segundo ponto que eu falei na entrevista que eu dei sobre a importância de se entender as atividades de risco atreladas à indústria petroquímica e como a classe política tem que brigar junto ao governo federal pela manutenção dos rotos de petróleo no Rio de Janeiro porque esse recurso ele serve para ser utilizado nas ações de mitigação e remediação quando acontece um acidente mas principalmente para gerar infraestrutura que garanta que não aconteça um acidente que a gente tenha um planejamento de infraestrutura para que esse tipo de situação não ocorra isso acontecer com o mínimo de grau de impacto possível então esse recurso ele é fundamental para os locais que estão em risco como está em risco o estado de Rio de Janeiro que é o maior produtor de petróleo do Brasil então isso é importante ser colocado eu coloquei na minha fala e por fim o que eu acho que é muito importante colocar aqui e aí já que parabenizando a equipe da CEDAI houve um desastre ambiental gravíssimo na região de impactos ainda não mensuráveis tanto na Baía de Guanabara como no Rio como no solo pegando ali fauna e flora porém estamos falando de um manancial que abastece 2 milhões de pessoas com um produto altamente tóxico a paralisação do sistema que foi feita de forma rápida garantindo que esse contaminante não entrasse dentro do sistema entrando com uma tecnologia adequada para depois reverter e voltar com o abastecimento é a operação é o modelo correto de operar e isso salvou vidas muitas vidas dentro daquela região na grande Niterói pegando São Gonçalo Itaboraí até a ideia de Paquetá aqui parte de Maricá que é abastecida pelo sistema imunano-lanangel a CEDAI ela tem seus procedimentos operacionais vamos poder falar muito melhor do que eu Daniel Engenheiro que é diretor da CEDAI mas o fundamental de ser colocado aqui é falamos de um sistema que está em risco no momento em que ainda não foi identificado quem é o causador se ainda está contaminando a região que pode amanhã numa chuva muito intensa voltar a interromper o abastecimento de 2 milhões de pessoas do modelo como está hoje então ações de mitigação a esse risco dando que é o artigo que eu escrevi para o jornal Globo depois posso encaminhar ao deputado redundância ao sistema de abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro é fundamental sobre essa ótica de risco oposta então isso é uma contribuição que eu queria trazer aqui para essa audiência coloco toda a estrutura do nosso conselho de engenharia à disposição aqui da comissão que faz um trabalho muito importante antes quando eu estava na associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental eu sempre contribuí com a comissão e agora à frente do conselho de engenharia com certeza podem contar conosco o promotor José Alexandre conhece dessa época ainda de de ABS e demais colegas aqui também colocamos o nosso conselho à disposição vocês vão me perdoar ter que sair eu infelizmente já tinha uma outra agenda marcada com o diretor da agência nacional de águas ele está me esperando lá no CREA que está aqui perto mas eu vou acompanhar depois aqui pela gravação da TV Alerj temos uma conselheira nossa aqui do CREA a Terezinha agradecia também a presença que vai estar acompanhando então assim eu fico aqui honrado em poder estar participando e considero muito relevante o tema que está sendo posto aqui às vezes a gente tem uma vida com tantas questões e a gente só dá atenção depois que o problema ele se torna proporções caóticas então essa ação é uma ação preventiva parabéns deputado ela é fundamental de ser feita e contem conosco no que pudermos ajudar estaremos à disposição antes de passar ao doutor Rogério Rucco eu gostaria aqui de prestigiar e privilegiar o trabalho do órgão ministerial na figura do doutor Maximino e da doutora Gisela no sentido de encaminhar seus questionamentos também o Ministério Público tem sido permanentemente um bastião junto com essa casa junto com essa comissão em diversos temas em defesa da sociedade em especial em matéria ambiental eu acho que as investigações do Ministério Público com certeza tem um inquérito civil e criminal a respeito disso muita coisa deve ter sido apurada pelo Ministério Público que seria fundamental a gente escutar o órgão ministerial na figura de Vossa Excelência por gentileza com a palavra boa tarde a todos cumprimento cada um aqui na pessoa deputado Jorge Felipe parabenizando imensamente aqui pela iniciativa do debate a toda a sua equipe a essa casa perguntas deputados até estava conversando aqui com a minha colega Gisela sem demérito sem qualquer crítica a outro parlamentar mas perguntas muito calibradas muito refinadas muito diretas muito precisas então parabenizo Vossa Excelência pelo conhecimento que a matéria ambiental ela é multi e interdisciplinar perguntas inclusive que o nosso corpo técnico do GAT de peritos de químicos de engenheiros biólogos fizeram e o senhor aqui no feeling em ouvir atentamente as partes também reproduziu então parabenizá-lo vou falar rapidamente aqui sobre eu até vou dividir com a minha colega Gisela nos procedimentos que me competem existe uma ação civil pública do tempo até que eu coordenava esse caso no Gaema discutindo licenciamento vou chamar de barragem do Imunana Laranjal alguns chamam que é uma soleira porque é crista livre que ela não fica independentemente da maré sobreposta ao espelho d'água mas enfim vou chamar de barragem do Imunana existe uma ação civil pública que questiona ali o cumprimento das condicionantes principalmente de dragagem regular pela companhia e a questão das comportas e dos diques isso é um problema eu estive lá semana passada já fui quatro vezes em Bonanza em São José da Boa Morte distrito de Cachoeira de Macacu eles alegam seja na porção do Macacu seja na porção do Guapiaçu que isso causa inundações correntes então do ponto de vista da segurança hídrica considerando os eventos extremos tanto de inundação quanto de escassez ou de contaminação segurança hídrica é a quantidade e qualidade seja em termos de escassez seja em termos de inundação os dois eventos hidrológicos mais críticos do ponto de vista das inundações e como o tema é segurança hídrica isso a gente já vem trabalhando e cobrando CEDAI e INEA para que faça esse controle para evitar que todo o tempo se perca caipim inhame milho enfim e outros produtos agrícolas que impactam o pequeno produtor rural mas por que que eu estou falando isso porque nesse episódio em particular alguns produtores rurais não vou citar o nome disseram que foi antecedido de uma forte chuva uma forte chuva que pode ter causado a inundação e dispersado o professor da UENF esteve aqui falou de contaminação pontual ou difusa então para alguns teria gerado um revolvimento porque aquilo virou praticamente um mar a gente tem imagens Divino, Ralf tantos produtores rurais mandaram para a gente Daniela, Dumab eu conheço boas partes dos movimentos dizendo isso pode ter revolvido sobre a investigação do Tolueno eu vou deixar minha colega falar mas eu queria dizer o seguinte os problemas de inundação em controlar a vazão ali desses mananciais afluentes do canal de Murano ela é importante porque gera perdas na lavoura perdas econômicas significativas gera um problema de segurança alimentar na região eu falei só alguns produtos mas a Ematera a Embrapa a Secretaria Municipal de Agricultura de Cachoeiras eles têm essa produção ela é bem significativa e além disso ela pode contribuir para episódios de poluição difusa quanto ao outro aspecto que eu gostaria de falar em relação ao Tolueno em Cachoeiras de Macacu que hoje em dia minha atribuição é para Nova Friburgo Cachoeiras de Macacu e aí eu entro no aspecto da contaminação nós oficiamos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiras de Macacu para dizer olha quem produz Tolueno aqui a Secretaria Municipal de Licença o Secretário Loir Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiras de Macacu vocês licenciam alguma atividade com Tolueno disseram que não então vou deixar minha colega Gisela complementar direcionei os meus esforços para outras atividades o colega Tiago Veras tem o TAC do Comperge junto com a colega Gisela oficiaram e obtiveram esses dados essa planta eu vou dizer assim esse mapa dos dutos e assim como vossa excelência eu também fiz essas perguntas porque eu falei olha mal comparando estar com flagrantes no aeroporto de uma droga mas assim quando você pega e fala olha aqui está na cara do seu duto é uma prova difícil de você desconstituir e aí essas questões que a doutora Margareth colocou do teste de estanqueidade que o EBTX eles caminham juntos que se fosse derivado de hidrocarboneto teria aquela composição amostral e fiz as perguntas que o vossa excelência também fez quanto uma possível evaporação por ser mais volátil se não poderia ter sido o duto de cima que com a chuva foi arrastado até porque a imagem não mostra mas o Iné encaminhou a colega Gisela vai poder falar e o comitê de bacia fez um trabalho belíssimo não é só ali altas concentrações eles chamam até de cabeça de peixe a gente tem uma figura mais ou menos em V e tem contaminação tanto no Guapiaçu quanto no Macacu em Macacu num trecho ali a montante inclusive ela chega a 800 segundo me disseram isso dá muito mais porque existe monitoramento de tolueno em água bruta em água tratada pela portaria 888 e paradoxalmente os parâmetros da água bruta são mais rigorosos que o da água tratada é uma falha da nossa legislação seja do parâmetro da água bruta quanto da água tratada ultrapassou em muito mais de 100 vezes o limite permitido então o que isso interessa a contaminação está ali concordo com vossa excelência não dá para dizer que é um fortuito é um episódio passageiro isso demanda sim a nossa atenção permanente não choveu tolueno não é um evento da natureza tem responsáveis e aí a investigação criminal vai dizer porque tal como vossa excelência eu imagino que pelo volume expressivo ou seria por duto e a Petrobras apresentou o seu argumento e seus fundamentos para descartar tal possibilidade ou seria por caminhão e aí eu perguntei ao colega que inclusive conduz a investigação criminal eu passo ali na região vou constantemente para Friburgo seja por parada modelo Magé quem conhece ali você vai Magé Guapimirim e vai ali um caminho belíssimo ou você vai por Itaboraí Cachoeira de Macacô a gente tem rodovia pedagiadas em dois trechos em Magé e em Cachoeira de Macacô será que esse controle do transporte ele é efetivo? a Polícia Federal exige manifesto de resíduos mas isso deputado se não foi por duto foi por caminhão então já demanda um olhar de que está ocorrendo alguma falha no sistema de rastreabilidade e controle se foi um caminhão que descartou aquilo ali clandestinamente a gente tem pontos de monitoramento de controle que poderiam ser mais eficazes eu cheguei ao ponto até de questionar se a Ambev que é uma grande indústria licenciada pelo INEA no meu município falando que Cachoeiras poderia produzir tolueno então a gente começa a enveredar por outras linhas para poder descartar possíveis fontes falaram de agrotóxicos estive em São José da Boa Morte Bonanza perguntei para a Secretaria de Agricultura existe algum agrotóxico defensivo agrícola ou veneno na linguagem do produtor orgânico que eles chamam logo de veneno que produz algum subtipo subproduto de tolueno disseram doutor não não vão jogar essa culpa no nosso colo os produtores rurais são vítimas não são os vilões dessa história porque em grande quantidade assim seria impossível um produtor rural ser responsabilizado desculpa aqui eu sei que não é o caso mas aquela propriedade do Maninho da família do Maninho não interessa mas assim ainda que fosse quem quer que seja também não vi uma indústria de refino de tolueno ali curtume o curtume está muito distante aí você vai eliminando a cadeia então acho que seja por caminhão seja por duto isso nos demanda sim a ferição de responsabilidade o dano está comprovado o nexo de causalidade aí que vai demandar o nosso olhar o Ministério Público tem várias frentes produção de piscina a Rio Piscina está na região cheguei também é coisa de estar será que foi alguém que utilizou para produção de piscina porque utilizaria o tolueno então deputado vou passar para minha colega Gisela ela vai poder responder melhor nós continuamos apurando acredito sim que além da responsabilidade como o Miguel colocou aqui a gente tem que focar muito na prevenção eu vou finalizar minha fala o Guandu eu sempre brincava o Leste a região metropolitana tem o Guandu e o Imunano o Leste e o Oeste e alguns é uma brincadeira infeliz se você quer ter risco de qualidade de água infelizmente não vá para a região Oeste porque lá tem Josmina tem um complexo industrial em queimados o polo industrial de queimados aí você coloca unidade de tratamento de rio bombeamento para o Lagoão do Guandu enfim e Cachoeira e sempre fala se você quiser ter qualidade mas problema com quantidade vai para o Leste porque a demanda é de 7 metros cubos por segundo e a oferta é de 4 esse episódio ele traz uma gravidade subjacente porque assim opa além de problema de quantidade eu tenho problema de qualidade também no Leste e aí deputado eu fecho a minha fala dizendo a importância de um plano de contingência no âmbito do subcomitê ou da subbacia Guapimacacu comitê de bacia Adriana Bocaiuva doutor Magno estão conduzindo isso um plano de contingência dentro do plano de bacia hidrográfica com o mapeamento dos riscos seja por caminhão seja por fontes fixas levantamento das indústrias para a gente poder ter um monitoramento recrudecido fortalecido seja pela Petrobras seja pela CEDAI seja pelo INEA e criar o que a gente chama de matriz de responsabilidade não é possível que a Petrobras monitore e deixe aquilo ali só para ela ainda que informando o INEA que o comitê faça um monitoramento que o INEA faça outro é importante uma base que dialogue com esse monitoramento e com parâmetros ampliados você não pode também fazer um monitoramento de faz de conta vou monitorar 10 poluentes sendo que outros 10 estão de fora tem que ter muita sinceridade eu digo mais muita competência e seriedade por parte do INEA que é o órgão licenciador em exigir que se monitore o que de fato é produzido ou possa ser produzido na bacia com transparência quanto ao monitoramento e uma matriz de responsabilidade quando dizem em matéria ambiental que a responsabilidade é solidária é de todos muitas vezes esse todo fica vago então é preciso sim definir Petrobras você vai monitorar tais e tais e tais pontos solo e água INEA vai monitorar tais parâmetros demais indústrias vão fornecer tais parâmetros e aí a gente cria uma verdadeira gestão de risco então eu parabenizo essa casa torço para que esse tema não seja efêmero para que ele seja um tema permanente para que a gente conflua e avance para um plano de gestão de risco da bacia inclusive para não licenciar mais empreendimentos dizer tá bom quem entrou entrou vai licenciar um novo óleo duto amontante de uma captação ou ajusante eu se fosse o órgão ambiental avaliador não ia rima se eu tiver que licenciar um duto amontante de um sistema de captação ou ajusante abaixo eu não vou ter muita dúvida ah mas o custo princípio do poluidor pagador entendeu então arque com o custo princípio da precaução então assim eu acho que essa essa filosofia ou essa preocupação que a casa está tendo de olhar para aquela bacia que já é crítica do ponto de vista quantitativo agora do ponto de vista qualitativo com monitoramento por tudo que representa para o abastecimento e para os produtores para os agricultores para os pescadores é algo permanente que exige cobrança sim do poder público então agradeço e parabenizo mais uma vez deputado obrigado doutor maximino eu concordo 100% com com vossa excelência acho que a gente pode inclusive fazer uma força tarefa aqui um dos encaminhamentos dessa dessa audiência no sentido justamente de criar esse marco regulatório obviamente já tem diversas indústrias instaladas anos afino em torno dessas bacias mas que a gente faça um marco regulatório do que não pode ser instalado aqui para frente junto com o INEA junto com o Ministério Público para que a gente produza uma legislação de licenciamento nesse sentido que garanta segurança hídrica da população do estado do Rio de Janeiro e mais do que isso eu sei que foi um projeto polêmico no sentido de de fazer um sistema de proteção como está dizendo vossa excelência um plano de contingenciamento mas eu acho que esse plano de contingenciamento não pode só ser público quando a gente encaminhou aquele projeto da Baía de Guanabara do sistema de proteção da área costeira é justamente para que esse plano de contingenciamento não fique só sob a responsabilidade do poder público eu acho que esse princípio poluidor pagador os grandes poluidores tem não só a obrigação mas também que tem uma boa fé de garantir que empresas privadas façam um ecossistema para caso haja um evento de grandes proporções uma P36 de novo um toluendo desse que essas empresas estejam preparadas e sediadas no estado do Rio de Janeiro para fazer a mitigação desses danos a gente mais uma vez quando coloca essa carga no poder público essa carga no CEPAM no IBAMA no INEA a gente vê na própria Petrobras a gente vê um delay muito infame no tratamento desses acidentes ambientais a gente pode citar o caso daquele Trucon que foram três dias depois avisado que estava encalhado podia ter enfim seccionado o casco ali algum tanque de combustível ia vazar três dias ninguém ia saber ia saber três dias depois ou mesmo nesse caso do 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 toluendo que poderia ter uma mitigação muito mais rápida a gente viu e aliás fazer um parabéns aqui ao INEA na figura do secretário de ambiente Bernardo Rossi que basicamente se mudou um mês para lá para buscar conter justamente essa crise mas que a gente poderia ter tido mais gente ajudando um evento dessas proporções é muito difícil você com o sistema de canais ou só com o poder público fazer o gerenciamento de uma crise de tamanhas proporções eu vou deixar ela complementar mas eu só queria deixar uma coisa clara que é o que eu vou perguntar ao Ministério Público a Inel o volume de Tolueno que foi como bem dito pelo presidente do CREA teria sido uma contaminação do tamanho do município de Nilópolis quer dizer não é algo trivial não é algo que cabe um volume que cabe em 60 mil toneladas de combustível de Tolueno que é o que cabe numa carreta num caminhão obviamente por ser um produto sobrenadante ele espalharia e pegaria uma grande área ok agora isso um caminhão ou dois ou dez seria suficiente na visão do Ministério Público para ser enquadrado nesse nível de concentração que vocês encontraram nas amostras ou com elevado grau de razoabilidade e até de certeza é possível afirmar que isso teria vindo de uma fonte subterrânea muito maior do que um sistema rodoviário com caminhão ou dez caminhões etc que poderia se levar a uma proporção de um duto de um oleoduto ter vazado boa tarde a todos cumprimento os presentes na pessoa do deputado Jorge Felipe dá uma olhada aí se o microfone está ok aí melhorou sobe o som por favor pode subir mais pode subir mais pode subir mais assim agora está melhor né bom complementando então aqui a fala do meu colega Zé Alexandre o Ministério Público ele acompanha duas investigações atualmente tanto na esfera civil quanto na esfera criminal para apurar as causas dessa contaminação identificar os possíveis poluidores e adotar todas as medidas necessárias para remediação da área então a gente tem dois focos um que é trabalhar na identificação das causas e punir os responsáveis responsabilizá-los e o outro que é garantir a remediação da área garantir a segurança do abastecimento para a população que novos episódios não vão ser recorrentes a captação do imunano vai ser novamente interrompida e também garantir a segurança quanto aos riscos à saúde no consumo não só da água do abastecimento quanto também da agricultura na região e também da água subterrânea eventual contaminação do solo da água subterrânea lembrando que na região é uma região rural que há muitos produtores e muitas pessoas que fazem uso de poços e de água subterrânea para abastecimento ou para irrigação então é importante a gente também entender o impacto dessa eventual contaminação também com relação a essas questões de saúde pública como já foi colocado aqui a gente está com infelizmente a gente tem acompanhado desde o início todo esse esforço que tem sido realizado pela força tarefa criada pelo Estado seja pelo INEA pela CEDAI pela Petrobras pelos outros concessionários envolvidos cobrado uma ampliação da malha amostral dos parâmetros monitorados também cobrado monitoramento do solo da água subterrânea e o que a gente tem identificado de dados até agora realmente indicam a presença do tolueno individualmente o que causa maior perplexidade e dificuldade na identificação da causa já que é um composto geralmente associado a outras cadeias outros compostos do Betex quando está associado a produtos petroquímicos ou relacionados então isso gera essa dificuldade respondendo a sua indagação a gente não tem a ideia a contaminação foi tem uma concentração muito elevada na região a gente já indagou do INEA e já tem cobrado que eles façam esse cálculo para identificar qual seria o volume necessário para se chegar aquela concentração de tolueno encontrada no local mas a princípio tudo leva a crer que realmente teria que ser uma quantidade muito grande de derramamento de tolueno que a princípio um caminhão só não seria suficiente para gerar isso mas como também foi colocado aqui pelo meu colega Zé Alexandre dez dias antes da identificação da contaminação houve uma grande enchente na região a área ficou toda alagada veio desde lá de São José da Boa Morte até a montante teve rompimento de diques no Rio Guapiaçu então é possível falando em possibilidades também que isso possa ter vindo carregado de alguma empresa da região que atue mais a montante então por conta disso a gente também agora tem expandido a investigação para outras empresas atuando na região que possam fazer uso nas suas cadeias produtivas de tolueno e cobrado também essa expansão da malha mostral de análise tanto do solo quanto da água e da água subterrânea agora para tentar identificar se isso pode ter vindo também de uma contaminação subterrânea e aflorou ali no local enfim são linhas investigativas que a gente tem perseguido agora no momento então a gente tem acompanhado isso a gente tem também por outro lado cobrado muito da CEDAI essa transparência nos dados de monitoramento da qualidade da água até para garantir para a população essa segurança quanto a qualidade da água que está sendo consumida a gente pediu uma recomendação a CEDAI para que ela publique no site dela esses dados de monitoramento da qualidade da água e agora eu acho que o que a gente tem que aproveitar é que esse episódio ele evidenciou a fragilidade e a vulnerabilidade da bacia eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para pensar como meu colega já bem colocou na necessidade de elaboração de um plano de contingência da bacia na elaboração de um plano de segurança da água também para o sistema imunano alaranjal a bacia já tinha evidenciado um problema de escassez hídrica agora a gente também identificou um possível problema de qualidade então isso reforça essa necessidade o comitê de bacias também está no plano de ação a elaboração desse plano de contingência a gente tem fomentado e acompanhado e agora também junto ao INEA a elaboração de um plano emergencial de contingência da bacia que já está sendo trabalhado com diversos atores para se desenvolver mas eu acho que é importante a gente pensar nisso enquanto política estadual já que esses episódios têm sido recorrentes nos últimos anos a gente teve um tempo atrás o Guandu com a crise da jasmina agora a crise do Tolueno isso evidencia a fragilidade dos nossos sistemas de abastecimento os principais sistemas de abastecimento do estado então é importante a gente pensar numa política pública também de gerenciamento de riscos para essas bacias e de elaboração de planos de segurança da água nessa perspectiva de gestão preventiva de riscos definindo matriz de responsabilidade para que a gente esteja preparado para caso novos episódios como esses aconteçam que todos os agentes saibam como agir o que fazer e não fiquem batendo cabeça que só prejudica a população então acho que é isso que eu tinha que contribuir Obrigado doutor Gisele parabéns pelo seu trabalho pela explanação olha eu sei que a seriedade do Ministério Público obviamente não deixaria vossas excelências fazer nenhum tipo de comentário leviano mas eu como ser político eu posso enveredar mais pela linha da opinião do que o Ministério Público aliás sobre a minha imunidade de fala antes de tomar processo mas assim o que a gente viu por exemplo naquele caso teve vazamento de detergente também alguns afluentes da Baía de Guarabara a mesma coisa os pescadores veem isso todo dia eu estou revivendo a mesma audiência pública de dois anos atrás ano e meio atrás onde a gente colocou no quadro ali um navio aliviador uma mancha cônica de óleo saindo por trás dele e entidades do setor de óleo e gás falando que aquilo era uma mancha órfã e os pescadores sabem do que eu estou falando a mancha é sempre órfã né então é mais ou menos o mesmo caso é difícil você você com precisão colocar colocar a responsabilidade justamente por conta da falta de um não só do plano de contingenciamento que geralmente essas análises são feitas a posterior e tal mas não existe um identificador não existe um identificador claro por exemplo como você tem em alguns sistemas de GLP e tal da onde veio aquele óleo quer dizer você não tem um identificador contrastável dentro daquele duto ou dentro que ele permita a gente fazer essa digressão da onde veio esse é um caso que a gente pode colocar na legislação também né algum tipo de identificador para que a gente saiba da onde está vendo esse tolueno órfão a mancha órfã é isso é carimbar o DNA dessa e essa é uma legislação que a gente vai produzir a partir dessa audiência pública uma grande ideia vinda de vossa excelência implementando excelência já que se eu não sou essa ideia é importante a gente não estou falando agora nem tanto só de tolueno mas a gente vê muitas indústrias que atuam montando sistemas de captação que às vezes desligam as estações de tratamento e realmente despejam aqueles efluentes ali sem o menor controle né então realmente seria interessante que existisse alguma legislação implementando um controle mais efetivo por parte dessas indústrias para que haja um monitoramento real em tempo integral que a gente consiga identificar se realmente tem gente desligando como foi colocado aqui e soltando esses esses corpos hídricos justamente esse tipo de audiência é fundamental para a gente entender você como como parlamentar e até como advogado a gente acaba virando um profissional do cadinho entende um cadinho de cada coisa a gente precisa também dessa especialização aqui de vocês para poder juntar esses quebra-cabeças e fazer uma legislação plenamente implicável obviamente eficiente eficaz perdão e e a gente está à disposição tanto do Ministério Público quanto de todos os órgãos e da sociedade civil também para que a gente monte essa essa formulação que aliás é bom para a Petrobras né a Petrobras como a maior empresa e tendo justamente lastro do tesouro obviamente todo mundo olha para a Petrobras como um grande cofre também de indenizações etc não tem muito perdão com a Petrobras vocês são os principais interessados em desmistificar esse tipo de assunto então talvez seja de boa fé e boa ordem a própria Petrobras subsidiar a comissão no sentido de como é que a gente pode fazer esse contraste dos produtos da Petrobras com relação às outras indústrias né enfim acho que isso vai ser muito salutar e tirar nesse tipo de de caso qualquer suspeita diante da Petrobras até porque não é difícil você suspeitar da Petrobras em nenhum caso porque vocês estão em todas as bacias hidrográficas tem gás adulto e óleo adulto pelo Brasil inteiro pela Avenida Brasil pela parte da da justamente Gás Lúbia etc Baixada Litorânea e tem também nos principais portos do Brasil 100% dos portos do Brasil tem alguma operação da Petrobras seja aqui no Rio de Janeiro você tem tanto no Porto do Rio a operação de supply você tem operação de de aliviador também na Baía de Guarabara não sei se alguma coisa da Petrobras vai para refit vice-versa você tem Porto de Macaé e você tem no no Superporto do Açú também então acho que é fundamental a gente colocar esse DNA do que é da Petrobras e o que são de outras empresas exploradoras de óleo e gás e a gente tem cada uma delas esse DNAzinho para deixar claro responsabilização e eventual acidente ou dano ambiental mas passar aqui agora a palavra ao Superintendente Rogério Rouco por gentileza que é um grande militante da área ambiental de muitos anos eu tenho certeza que esse assunto é tratado com muita seriedade no âmbito do IBAMA e que muito pode colaborar com não só com a investigação do Ministério Público mas também com o trabalho dessa comissão obrigado posso dar 30 segundos só para e a Petrobras tem um banco de óleos então quando aparece alguma mancha a gente manda para o SEMPS que é o nosso centro de tecnologia a gente faz a análise por cromatografia gasosa e a gente diz exatamente por exemplo aquele óleo que apareceu no Nordeste a gente fez a cromatografia a gente sabia do poço que tinha saído da Venezuela a gente não sabia qual foi o veículo que levou para lá mas a gente tem isso com todos os olhos da companhia e o nosso tolueno específico que é vendido ele tem um marcador quando sai vendido para determinadas distribuidoras que compram mas não dentro do duto por exemplo não é tolueno no Rio de Janeiro não é transportado por duto não é transportado mas peraí vocês acabaram de falar que sim não eu disse que o nosso tolueno tem um marcador quando é vendido quando é vendido no caminhão sim não no duto sim e no Rio de Janeiro ele não é transportado por duto eu já disse isso algumas vezes aqui não não é transportado tolueno por duto não a senhora o senhor falou que tinha tolueno naquele ócelube que tem tolueno junto não aí apareceria a cadeia de BTX os outros os outros componentes não tolueno sozinho impossível ser óleo e aparecer só um dos componentes químicos do óleo quimicamente isso é impossível é isso eu também não sou químico mas eu acho que seria plenamente possível imaginar que se você consegue separar os hidrocarbonetos por por pressão e deixe lá e etc verticalmente isso também seria possível numa linha fechada horizontalmente não não sou um expert nessa área mas assim se ele faz parte de um todo e apareceu é uma causa provável ter acontecido mas essa questão do marcador não estaria sob análise dentro do gasoduto só para deixar isso claro também bom boa tarde a todos e a todas cumprimento todos os presentes e toda a mesa na pessoa do deputado Jorge Felipe Neto parabenizando por essa importante iniciativa de reunir um conjunto de órgãos que no dia a dia a gente não consegue reunir e também a sociedade que é usuária e afetada diretamente por toda aquela região eu queria deputado chamar atenção o professor Marcos falou que a questão se divide em duas situações uma aguda e uma crônica a aguda esse incidente com o tolueno a crônica é a situação ambiental da região então é importante apontar primeiro que aqui eu representando o IBAMA o IBAMA por 25 anos e o ICMBio A15 fazem a gestão de duas unidades de conservação naquela região que são a APA de Guapimirim e a estação arqueológica da Guanabara que preservam o maior fragmento contínuo de manguezais do estado do Rio de Janeiro e que sem dúvida alguma é o ambiente é o ecossistema que permite a manutenção da pesca da reprodução da vida na Baía do Guanabara e a manutenção de milhares de empregos de pessoas que são constantemente afetadas por outras atividades que disputam espaço na Baía do Guanabara então nós estamos na gestão do território há muito tempo e há cerca de 16 anos atrás quando o processo do licenciamento ambiental do Comperge teve início a superintendência do IBAMA no Rio de Janeiro se posicionou contrária a essa alternativa locacional que foi escolhida para a instalação porque havia duas outras que seriam Itaguaí e Campos que do ponto de vista ambiental eram infinitamente melhores em razão da sensibilidade ambiental da região que a gente está falando e essa sensibilidade não precisa ser muito fundamentada porque todos sabem é o abastecimento de água o empreendimento está a montante do abastecimento de água de mais de 2 milhões de pessoas e de duas unidades de conservação que são o que hoje garantem a reprodução da vida na Baía de Guanabara então os riscos do funcionamento dessa atividade para a região são detectados desde antes da sua instalação no processo de licenciamento ambiental mas tendo havido decisão política para se colocar o empreendimento ali o IBAMA e o ICMBio foram portanto bastante rigorosos nas condições para a instalação dessa atividade visando não só a proteção contra eventos que possam afetar o meio ambiente na região mas também em medidas que mitigassem os impactos negativos e recuperassem algumas condições ambientais da região portanto nesse sentido nós impedimos qualquer tipo de atividade ligada à implantação do empreendimento atravessar os limites da APA de Guapimirim e houve uma tentativa objetiva da Petrobras era passar os grandes equipamentos por balsas dentro da APA de Guapimirim a gente impediu que isso acontecesse evidente essa medida acabou custando muito caro para a Petrobras porque teve que construir um porto e uma estrada para a passagem desses equipamentos que é uma estrada que hoje é um desafio para se gerir aquela estrada que foi criada objetivamente por causa disso e determinamos outras medidas que poderiam se tivessem sido implantadas talvez até evitar a ocorrência do tolueno essas medidas deputado elas se consumam em dois grandes quadros como foi falado aqui o Comperge ele tem o desenho de um peixe o rabo do peixe que é a parte que está abaixo daquele rabo de peixe os limites dos dois rios o Guapimacacu e o Caceribu eles formam uma poligonal até os limites da APA de Guapimirim de cerca de 3 mil hectares quase 3 mil hectares o receio do Ibama naquela época é que a natural consequência da implantação do Comperge levasse a um adensamento urbano daquela região porque aquela região sempre foi uma região de sítios é uma região com característica rural e alterou exatamente com a chegada do Comperge então nós estabelecemos uma obrigação para que a Petrobras adquirisse essa zona tampão que a gente chamou de zona tampão de quase 3 mil hectares e restaurasse essa região como medida mitigadora dos impactos negativos do empreendimento isso foi colocado pelo Ibama e foi incorporado na licença do INEA porque o INEA é o órgão responsável pelo licenciamento do Comperge e a outra medida então isso envolveria uma restauração de algo perto de 2.300 hectares e a renaturalização dos rios que foram retificados há décadas atrás e a outra medida era a restauração integral de toda a mata ciliar da bacia Guapimacacu subindo todos os rios o Guapiaçu o Macacu o Caceribu até suas nascentes o que somava mais cerca de cerca não exatamente 2.014 hectares de restauração essas então foram duas condicionantes colocadas pelo Ibama e pelo ICMBio incorporadas na licença prévia emitida pelo INEA para cumprimento pela Petrobras em razão da Lava Jato e de toda aquela confusão que tentou destruir a indústria brasileira evidente que esse movimento afetou a implantação do Comperge e o empreendimento paralisou as medidas não foram cumpridas os ministérios públicos federal e estadual instauraram investigações até porque esse licenciamento foi conduzido de uma forma muito celere e desenvolveram investigações e especificamente o Ministério Público Estadual teve um trabalho muito importante quando acionou em 2018 a Petrobras o INEA e o Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento de medidas mitigadoras e para o esclarecimento de questões que não foram bem esclarecidas com relação aos impactos desse empreendimento na Baía de Guanabara e no ano seguinte foi procurado pela Petrobras e a Petrobras propôs junto ao Ministério Público ao Estado e ao INEA um TAC para ela cumprir algumas dessas obrigações um dos TAC que acabou reunindo toda a obrigação de restauração florestal do licenciamento do Comperge só que tem um detalhe que quando o INEA emite a licença de instalação na sequência da licença prévia o INEA de forma unilateral ele retira a condicionante colocada pelo Ibama e pelo ICMBio e transforma aquela que era uma obrigação da Petrobras adquirir e restaurar essa área o INEA unilateralmente altera para uma condicionante na qual determina que a Petrobras irá apoiar técnica e financeiramente a implantação de uma unidade de conservação de categoria parque nessa zona tampão entre o Rabo do Peixe e a APA de Guapimirim e efetivamente foi criada essa determinação deputado deveria ser justificada porque o que aconteceu quando o INEA tira modifica essa condicionante o INEA liberou a Petrobras de arcar com os custos da regularização fundiária entendeu a Petrobras foi liberada de uma obrigação financeira que seria adquirir essas propriedades que formam essa zona tampão e passou a ser responsável apenas por apoiar técnico financeiramente a criação da imunidade de conservação e apoiou ou financiou ou só foi criado eu vou responder deputado houve uma discussão interna que isso não aparece registrado mas que apontaram no âmbito do estado que aquela área não teria dimensão territorial suficiente nem atributos ambientais para a criação de um parque estadual então chamaram o município de Guapimirim e propuseram para o município que ele criasse um parque natural municipal com a garantia de que o estado e a Petrobras apoiariam a implantação desse parque o município acreditou e criou o parque natural municipal Águas de Guapimirim em 2013 o estado o INEA em 2015 fecha com a Petrobras um aí não é um TAC é um termo de compromisso ambiental para esse apoio financeiro e esse apoio é fechado deliberadamente isso consta do processo do INEA optaram em não inserir dentre as obrigações a regularização fundiária então mais uma vez decidiram que a regularização fundiária não entraria nesses custos que a Petrobras arcaria e definiram como valor de apoio financeiro 4 milhões da onde tirou esse valor não há registro porque não há uma tabela não há planilha de cálculo que apontasse é um número mágico que aparece nesse termo a Petrobras quita em 2015 esses 4 milhões e por incrível que pareça porque muita gente muitas vezes a gente sabe que falta dinheiro para a implantação de políticas públicas para os órgãos estaduais apesar de faltar dinheiro esses 5 milhões estão depositados desde 2015 e só esse ano que abriram um edital de 500 mil quando ele já virou quase 8 milhões só de rendimento mas são deputados nove anos de um dinheiro parado numa conta sem uso e por que ele não tem uso porque sem regularização fundiária não há como aplicar o dinheiro para a implantação de um parque todo mundo sabe disso deputado todo mundo que trabalha em conservação sabe disso mas eu te pergunto esse o parque zona de não ocupação não é zona de ocupação controlada quer dizer você vai ter que remanejar todo mundo tem que desapropriar não tem saída então sem desapropriação sem desapropriação não tem parque e é isso que aconteceu se a gente pegar uma foto de como era a área em 2008 quando fez o licenciamento ela é exatamente a mesma coisa que é hoje em 2024 e a outra obrigação não foi cumprida e ficou como um descumprimento de condicionante a questão do parque então nós estamos na mesma até hoje foi licitada agora uma consultoria para elaborar um plano de manejo de um parque que não tem implementação porque não tem regularização fundiária e hoje infelizmente o movimento que se faz é de pegar esse dinheiro que era os 4 milhões para a implantação do parque que era para apoiar sinalização demarcação física infraestrutura e tudo aquilo que é necessário para uma unidade de proteção uma unidade de uso público é hoje o que se tenta desenhar é um acordo para pegar esse dinheiro que era para implantar o parque para utilizá-lo na regularização fundiária que era originariamente uma obrigação da Petrobras então a gente está indo por um caminho muito equivocado e é importante que a Assembleia Legislativa fiscalize e controle os atos do poder público estadual e a outra questão deputado e a outra questão deputado é que quando o Ministério Público Estadual a Petrobras o INEA e o Estado firmam um TAC determinando a restauração de 5.005 hectares a Petrobras quita esse valor que foi à época um acordo de 396 milhões esse dinheiro está também numa conta está rendendo já teve alguma aplicação mas a Petrobras quita porque o Estado assume a obrigação que era originária da Petrobras de fazer a restauração então o Estado topou a Petrobras sugeriu pagar o valor e quitar a obrigação e o Estado assumiu que ele poderia cumprir essa obrigação e aí então o Estado lança um programa chamado Florestas do Amanhã no qual ele passa a oferecer através de editais oportunidades para a restauração florestal no Rio de Janeiro o Ministério Público Estadual controla porque de fato aparentemente a intenção era usar para o Estado inteiro o Ministério Público Estadual determina que não é só a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara porém Ibama e ICMBio deputado hoje estão brigando pelo seguinte desses 5.005 hectares 4.322 são medidas mitigadoras que o Ibama e o ICMBio determinaram para restaurar a zona tampão e as matas ciliares desses rios que se tivessem sido restauradas teríamos hoje teríamos um ambiente com muito mais segurança para a política de recursos hídricos para o abastecimento da população e para a pesca e a conservação na Baía de Guanabara infelizmente o que nós temos hoje é um desvio de recursos que o Estado está promovendo legitimado num termo de ajustamento de conduta que desvia as obrigações que eram da Petrobras com as unidades de conservação e com os rios da região para investir em qualquer outro lugar da Baía de Guanabara portanto nós temos brigado a respeito dessa condição porque é um grave desvio que tira dinheiro do que seria a restauração das matas ciliares e da zona tampão das unidades de conservação federais em nome de algum outro programa que não aquele que estava associado a mitigação dos impactos da implantação do Comperge e do atual polo gaslube portanto se há uma insegurança jurídica ou quer dizer se há uma insegurança ambiental nessa região hoje essa responsabilidade tem autoria e a gente deve pedir aqui a responsabilidade e deve discutir essas questões então eu trago aqui a reflexão deputado um movimento que a gente tem feito acionando o Ministério Público Federal a Justiça Federal e todos os atores envolvidos porque ainda há tempo de corrigir a destinação de investimentos para mitigação de impactos do polo gaslube ainda há tempo ainda tem dinheiro então a gente quer que o gostarico a Assembleia Legislativa entrasse nesse esforço para garantir que as matas ciliares da bacia do Guapimacacu e a área tampão entre o Comperge e as unidades de conservação federais sejam efetivamente restauradas obrigado deputado obrigado 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 parabéns pela sapiência e eloquência de vossa excelência de Pedro Tempo e dizer o seguinte ainda bem que a administração pode rever os seus atos ainda há tempo sempre há tempo então é por aí que a gente vai o parque é diferente de uma resete se ele for montar um parque lá ele vai expulsar o pessoal o quilombola os caissara os pescadores entendeu então ele está fugindo totalmente da terra só que o pescador hoje estuda os alunos da Universidade Federal a gente tem matéria de educação ambiental então se for instaurada uma resete tudo o que acontecer a gente tem direito também de receber agora o parque a gente não pode nem ficar com a nossa família que nasceu que se criou ali entendeu então o Ibama não ajuda o pescador em nada não é isso essa problemática existe essa problemática existe eu não vou ver para a vossa excelência para a vossa senhoria aqui não agora é aí são escolhas que são feitas né pelo conjunto da sociedade pelos seus representantes pelo conjunto das instituições no sentido de garantir por um lado direitos e pelo lado de vocês outros também nenhum deles é absoluto a gente não pode carar dessa forma isso que tudo tem que ser dialogado tem que ser conversado né quando a gente fala em desapropriação por exemplo você está falando um processo que não é um processo simples não é um processo onde todo mundo sai feliz não é mesmo tá mas não é um processo onde tirânico da administração não via de regra todas as apropriações terminam com acordo na justiça ou por decisão judicial 100% delas então a gente vai ter o foro o momento apropriado para isso agora aí eu vou dizer para a vossa senhoria que Inês é morta também o parque está criado você não pode deputado peraí vamos entrar nessa discussão pode 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 fazer pode fazer pronto faça isso com gentileza representando o CMB vamos só escutar o pessoal do CMB e a gente mantém essas perguntas para o final cara você tem que estar em uma das hipóteses da lei ou você está pelo tripartite do 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 poder público ou você está em uma das instituições componentes ali do 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 mas aí você tem que se inscrever junto ao ENEM não é isso? no site do comitê é isso a gente pode explicar depois a presidente está aqui também deputado parabéns pela iniciativa desse encontro importantíssimo é um tema que o CMB vem acompanhando com muita atenção em seu nome saúdo aqui as autoridades da mesa senhoras e senhores presentes minhas saudações também principalmente as pescadoras pescadores e pescadores aqui presentes caranguejeiras caranguejeiros apesar da gravidade do assunto é uma satisfação rever grandes amigos que eu construí ao longo dessa minha trajetória faço referência específica ao querido amigo Alexandre Anderson pela parceria pela vigilância pela constância minha admiração por sua luta e sua companheira Deise que encontram no conselho gestor da área de proteção ambiental de Guapimirim espaço permanentemente aberto para o diálogo e a construção coletiva da proteção da área que é ainda responsável como o Rogério muito bem colocou pelo que resta de vida na Baía de Guanabara se ainda existe vida na Baía de Guanabara é por conta dos manguezais protegidos pela área de proteção ambiental de Guapimirim e a estação ecológica da Guanabara e não só pela presença formal dessas unidades de conservação mas pela vigilância e atuação dos pescadores e pescadoras que lá trabalham moram e vivem há tanto tempo isso faz com que e eu falo isso com tranquilidade porque tive na época desse licenciamento como chefe da Apo Guapimirim eu próprio redigi as condicionantes que o Rogério incorporou enquanto superintendente do Ibama na época e que nos lamenta muito até agora não terem sido cumpridas ainda há tempo deputado da gente correr atrás delas então o centro desse debate é a questão do Tolueno que a gente está acompanhando e apoiando no que nos cabe na nossa competência colocamos as nossas embarcações e aqui está o Maurício Muniz que é o chefe atual do Núcleo de Gestão Integrada da Guanabara que congrega a gestão da Apo Guapimirim da Ezequia Guanabara onde levamos representantes do Ibama do Conselho de Química pescadoras e pescadores representantes agricultores para ir no local fazer a vistoria para tirar as fotos usamos os nossos drones oficiamos já o INEA e as autoridades estaduais e aguardamos ansiosamente o final da investigação que o Ministério Público vem conduzindo porque a Apo Guapimirim também foi vitimada por esse impacto nós estamos ajuzantes dessa contaminação química não bastasse tudo que já tem acumulado de metal pesado que drena para esses mangues mais essa poluição do tolueno então há um limite para a capacidade biológica dos manguesais resistirem a esse impacto tão grave então estamos ansiosos pela resolução dessa investigação porque ela nos compete diretamente agora um outro ponto deputado que é importante que foi pouco falado aqui que bom que o Rogério trouxe o tema é a restauração ecossistêmica dessa bacia deputado nós estamos na década internacional da restauração de ecossistemas instituída pela organização das nações unidas o Brasil tem a condição de apresentar ao mundo os projetos mais ambiciosos de restauração florestal e nessa região que está sendo discutida aqui talvez seja a mais importante no nosso país a gente tem a capacidade de juntar as florestas protegidas no topo da serra dos órgãos aos manguezais da Baixada Fluminense esse é um sonho almejado por ambientalistas há décadas e agora a gente tem a condição de fazer e é isso que foi previsto nas condicionantes que o Rogério citou mas fora as condicionantes existe algum planejamento do Ibama e do ICMB nesse sentido? é bom complementar isso? com certeza a gente coloca essas áreas como zona de amortecimento da estação e costas da Guanabara e são áreas prioritárias para a restauração florestal agora falar em milhões de reais que estão depositados num fundo e que não se converteram ainda em mudas plantadas o que a gente quer é que esses reais sejam mudas plantadas no solo não adianta ficar rendendo cada vez mais esse recurso e não vira restauração florestal ou recuperação ecossistêmica então claro que existem outras fontes a gente pode buscar e está buscando elas nesse processo agora que vai ser o processo de licenciamento do Gaslub que resgata o que foi o que não veio sucedido no licenciamento do Comperte a gente tem essa grande oportunidade de corrigir esse erro ainda inclusive é importante ressaltar que no processo de licenciamento do Gaslub há uma inconsistência técnica importante do estudo de impacto ambiental encaminhado pela Petrobras ao INEA que não identifica a zona de amortecimento da estação ecológica da Guanabara como área de influência direta do empreendimento o Gaslub vai para um lado do Caceribu para o outro no Macacu a zona de amortecimento da estação ecológica está exatamente na faixa marginal desses rios e o estudo de impacto ambiental desconsidera essa unidade de conservação de proteção integral então a gente percebe que agora na atualização desse empreendimento Rogério coloca muito bem também a nossa posição inicial era não está bem localizado podia ser em outros municípios tem outras áreas do estado que poderiam atender a essa refinaria bom estamos ali já foram vários bilhões de dólares investidos então pelo menos que as condicionantes sejam cumpridas tem que ser naquela bacia a pavimentação do terreno deputado já foi suficiente para causar impacto para agravar os efeitos do assoreamento e da erosão que vai no fundo da Baía de Guanabara se acumulando a cada tempo então é urgente que a comissão de meio ambiente da LERJ se some aos nossos esforços para que floresta do amanhã para que quaisquer outros projetos vinculados à restauração florestal sejam ali implementados nós já temos tecnologia para isso para a restauração de manguezais a APA Guapimirim criou a tecnologia com a ajuda dos pescadores a gente contratou as cooperativas de pescadores e pescadoras e temos na APA Guapimirim deputado senhoras e senhores um excelente indicativo de recuperação ambiental se no planeta a gente tem a cada ano redução das áreas de mangue a Bahia de Guanabara é uma honrosa exceção comprovada com dados de satélites do INPE os manguezais da Bahia de Guanabara vem crescendo nos últimos 15 anos por conta dos esforços de fiscalização que impede o desmatamento e por conta de ações de restauração florestal que nós conduzimos com os pescadores plantando esse mangue a tecnologia a gente tem tecnologia social não tem mais quase um centímetro quadrado dentro da APA Guapimirim para a restauração florestal porque a gente já restaurou tudo o que tinha de terra pública lá dentro então agora a gente tem que caminhar para o que está a montante da APA na faixa marginal de proteção desses rios eu quero tranquilizar concluindo essa fala ao companheiro que colocou uma coisa o Fábio muito importante muito legítima a reserva extrativista categoria de unidade de conservação criada pelo patrono do meio ambiente e que honrosamente dá nome para o nosso instituto Chico Mendes é uma categoria de unidade de conservação que permite o trabalho direto do pescador do seringueiro naquela área eu quero tranquilizar ao senhor que a área citada pelo Ibama não incide sobre nenhuma ocupação tradicional a área citada aqui ela vai da BR-493 até o limite do Comperge o senhor fique muito tranquilo porque onde tem esse parque esse parque não tem ocupação humana são pequenas médias e grandes propriedades ali dentro existe uma luta por uma criação de uma Resex na Baía de Guanabara acompanhamos essa luta e estamos à disposição para esse debate lembrando que uma área de proteção ambiental permite também o modo de vida tradicional a APA não prejudica em nada o pescador a pescadora o caranguejeiro a caranguejeira e para a área do parque foi feita a época um marco temporal cadastramento desses moradores que já viviam lá a data da criação do parque dentro do parque deputado não há nenhum pescador ou pescadora morando podemos afirmar isso sem a menor sem a menor sombra de dúvida é uma área está na área da APA mas não está na área do parque na área da APA eles são bem-vindos moram são bem-vindos e trabalham conosco trabalham no nosso conselho eu acho que os pescadores aqui presentes podem testemunhar essa parceria de décadas dentro da APA não há nenhuma restrição o que eu quero tranquilizar é que para a área pretendida do parque não há moradia tradicional nenhuma são cinco propriedades se não me engano são fazendas então não tem esse risco eu queria concluir com esse pedido deputado novamente parabenizando a iniciativa que a Alerj venha conosco para que consigamos reconduzir o Floreste do Amanhã ressignificar esse projeto e de fato restaurar essa bacia hidrográfica somando aos esforços já atuais de recuperação que a gente desenvolve pelo Instituto Chico Mendes obrigado pela oportunidade com certeza já está umbreado a gente já está umbreado nessa luta essa comissão tem mandado diversos ofícios e justamente tratado esse tema junto minha minha querida prefeita Marina Rocha de Guapimirim com o presidente Agnaldo Balum com o secretário Bernardo Rocha do Ambiente com o presidente do INER Renato Jordão também justamente no sentido que você ia se falar justamente enveredar os esforços 100% naquela bacia hidrográfica para a recomposição do sistema unano mas mais do que isso eu gostaria de questionar vossa excelência que a nossa assessoria e coordenação aqui da comissão me trouxe o laudo do LabMAN Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC-Rio esse laudo e a sua revisão foram elaborados pelo senhor Wellington L.S. Guedes CRQ número tal elaborado pelo doutor Arthur de Lemos Schofield também revisado pelo doutor Carlos Massoni e aprovado pelo doutor Renato Carreira e diferente do que foi colocado aqui pelos representantes da Petrobras nas 17 análises aqui vistas e revistas que você tem enfim você tem uma uma revisão parece que são duas amostras em cada ponto de 17 pontos de 17 pontos em todas elas a gente viu toda a família que anteriormente tinha dito de hidrocarbonetos aqui ou hidrocarbonetos enfim que tinha sido colocado aqui pela Petrobras como ausente está aqui benzeno tolueno etilibenzeno MP chileno e O chileno enfim tem uma série de amostras e amostras replicadas no sentido de que há sim uma concentração de toda essa família de hidrocarbonetos então eu queria perguntar o ICMB também ao Ibama no sentido da responsabilização qual a linha do ICMB a respeito desse caso com relação a responsabilização desse caso doutor Lueno qual o encaminhamento do ICMB qual a suspeita do ICMB se converge ou não com a Petrobras ou enfim Deputado como foi citado já por algumas pessoas nessa manhã início de tarde o volume de tolueno encontrado aparentemente descarta qualquer associação com o uso agropecuário embora seja um dos componentes de muitos defensivos de muitos venenos há todos os indicativos de que tenha alguma fonte que seja alguma fonte de origem de grande porte a investigação está em curso nós estamos apoiando essa investigação como a gente já colocou as nossas embarcações os nossos drones a nossa equipe para avançar nessa investigação não posso aqui fazer uma afirmação da fonte é impossível a gente afirmar qual é a fonte está sendo investigado o que nos couber é de apoiar o Ministério Público a Polícia Civil usem os nossos barcos se o senhor também quiser estar presente vistoriar a área vai ser muito bem-vindo que a gente vai colocar a nossa embarcação para isso agora o ponto onde houve essa contaminação está fora da APA Copemirim está montante da APA nós recebemos isso ajusante recebemos esses poluentes que drenaram para a área federal aguardamos também a investigação para ver qual é a fonte dela é difícil essa investigação mas o que nos couber de apoiar seja de forma logística também não temos um laboratório de análise química dentro da APA Copemirim mas botamos o pessoal do CRQ no nosso barco para fazer as coletas então assim não consigo fazer uma resposta taxativa por responsabilidade administrativa que tenho de poder indicar uma coisa ou outra o que eu poderia talvez suspeitar de descartar seria uma fonte agropecuária para essa para essa contaminação vossa excelência também descartaria a utilização do sistema rodoviário para transporte tolueno como causa provável dessa contaminação é pouco provável porque teria que ser uma uma um caminhão ou mil ou muitos caminhões é pouco provável é pouco provável um acidente rodoviário não dá para descartar absolutamente mas é pouco provável pela quantidade e pelo volume encontrado do contaminante pouco provável a ponto de ser absolutamente ridícula a hipótese é uma hipótese pouquíssimo provável deputado obrigado agradeço o ICMB acho que para ter ficado muito clara a resposta acho que foi satisfatória para todos essa questão do parque das apropriações e da permanência estadia na APA considerando aqui também que eu acho que a gente tem que ter tolerância zero para aqueles que se instalaram na APA após a criação da APA isso acho que tem que ficar muito bem consignado eu mesmo cansei de tirar a gente do parque do Grumari da Prainha etc não eram uma ou duas casas era casarão e tal justamente nesse sentido se perfazendo-se de moradores tradicionais de familiares ali é como subterfúgio para fazer um empreendimento imobiliário para morar numa área privilegiada e bucólica etc isso a gente não vai tolerar no estado do Rio de Janeiro em via de regras as pessoas que fazem isso também são ligadas ao crime organizado em especial a esses grupos de milícia e paramilitares etc mas gente voltando aqui ao tema principal acho que seria de de ótima continuação a gente fazer algumas perguntas aqui ao INEA e dar evidentemente a palavra ao INEA quer dizer a primeira pergunta foi colocada pelos pescadores já que o INEA coordenou comandou essa força-tarefa nesse caso do Tolueno e eu acho que esse termo está bastante errado mas onde que a água teria sido descartada não foi propriamente de um descarte ela foi atrasada ou desviada ou contida e quais foram os casos como é que foi esse tratamento desse acidente poder explicar melhor para a gente quais as hipóteses de culpa que o INEA tem tratado acho que isso é muito importante considerando justamente que houve mortandade de peixes não só em um rio quer dizer ele não seguiu só um fluxo de rio tudo indica que pelo relato dos pescadores como teve morte em dois corpos hídricos que tenha sido uma contaminação subterrânea da bacia hidrográfica como um todo se essas análises da água foram feitas de maneira independente pelo INEA também ou se foi só pela PUC ou só pago pela Petrobras como é que o INEA se comportou diante dessa análise é importante a gente colocar isso não querendo levianamente questionar qualquer tipo de lado mas a gente sabe que é importante alguém absolutamente isento pagar isso aquela história do quem paga orquestra escolhe a música então é importante a gente saber se o INEA tocou esse processo junto com a Petrobras ou se independentemente mais do que isso esses danos seja aos agricultores ao meio ambiente como é que de forma objetiva e pecuniária de forma objetiva o INEA pretende de alguma forma pecuniária indenizar esses pescadores indenizar esses agricultores pelos seus pesos uma vez que tem uma questão que é séria assim quando se fala justamente nesse período de defesa diante desse acidente que é um acidente grande seria razoável existir uma política por parte do governo do estado de garantir que ao menos por um ano até que haja a recomposição dessa fauna da biota local que os pescadores recebessem para não pescar tainha não pescar camarão ou outros tipos de pescar não, não para ter essa recomposição uma vez que justamente o defeso foi prejudicado pelo acidente ambiental essas espécies não tiveram oportunidade de se reproduzir nesse período que seria nesse período do ano então questionar isso ao INEA e e com relação também a colocar na na licença de operação ou aditar as condicionantes no sentido de rever a utilização dos recursos dessa condicionante do gás lube com o PERG para outra recomposição de outras bacias ou florestal de outras áreas que não componentes do sistema imunano até porque é um sistema que vive um estresse hídrico de novo há períodos de chiagem que são terríveis inclusive que afetam todo o verão o dia a dia das pessoas a normalidade do próprio abastecimento de água principalmente de Magé e de São Gonçalo que vive tendo problema não vou nem falar de outras áreas da Baixada Fluminense mas especificamente nessas áreas que estão justamente perto desse sistema que não eram para permitir esse tipo de falha de chiagem etc bom esses são os nossos questionamentos passava aqui a palavra ao doutor desculpe o doutor Cauê aqui do INEA boa tarde me ouve bem ok primeiramente parabenizar a iniciativa a iniciativa do deputado José Felipe é importante a gente estar aqui principalmente para a gente ouvir a sociedade acho que o objetivo dessa reunião ela está sendo bem cumprida afinal já temos mais de quatro horas quase quatro horas e meia e outros que já chegaram aqui antes então a gente está aqui nessa função há cinco horas mas é para um propósito maior para ouvir a sociedade e aqui a gente já ouviu diversas vezes com participação inclusive com o Ministério Público o IBAMA o superintendente Rogério convocou outra reunião que a gente participou junto com uma associação de pescadores e agricultores já estive na área inclusive presente com o representante Alexandre que representa os pescadores também o senhor Diego de agricultura então a gente fez aquela vistoria exatamente para tentar melhorar esse diálogo com a sociedade civil a gente sabe que a gente faz o melhor possível para ter essa transparência mas a gente sempre tem que melhorar então a gente sabe que nossos procedimentos sempre precisam ser revistos principalmente nessa parte da comunicação então como poder público a gente tem que reconhecer aonde a gente tem que melhorar e aqui a gente está para aprender para ouvir os senhores principalmente além dos outros órgãos de controle vou tentar responder aqui objetivamente apesar de que minha folha de questionamentos até virei a página aqui já peguei outras então vou tentar fazer uma narrativa para responder os principais pontos questionados respondendo tecnicamente com base científica então acho que é importante a gente ressaltar que todos os procedimentos que o INEE adotou são baseados em procedimentos normas legislações então a gente precisa seguir a legislação mas todas essas são baseadas em procedimentos científicos vou responder aqui começar a fazer essa narrativa com as perguntas do deputado são questões que estão são divididas entre o CEDAI e depois o diretor Daniel ele pode complementar também sobre a questão onde foi descartada a água isso acho que é a questão mais da operação da estação de tratamento enfim acho que o Daniel vai dar maiores esclarecimentos mas eu só tenho que ressaltar que essa água que fluía para a estação de tratamento é a mesma água que foi desviada o Daniel vai responder mas é a mesma base hidrográfica que recebia o curso o corpo hídrico que recebia esse contaminante no caso do tolueno ele deixou de ser a captação na estação então ele retornou ao seu curso hídrico original vou trazer aqui essa questão dos questionamentos da participação de outros técnicos eu me sinto muito seguro aqui de estar defendendo toda a metodologia analítica da rede de amostragem das substâncias analisadas porque diversos técnicos diversas outras instituições como os peritos do Ministério Público no caso o GAT representantes da CETESB que é o órgão ambiental de São Paulo foram no local e vamos lembrar que a CETESB é a referência nacional sobre a metodologia de gerenciamento de áreas contaminadas e no ano de 2000 publicaram o manual de gerenciamento de áreas contaminadas então vieram especialistas da CETESB avaliar o nosso trabalho e eles falaram que a gente estava seguindo o caminho correto da rede de amostragem da investigação a gente teve participação também dos especialistas das concessionárias então as concessionárias Águas do Rio Águas do Brasil também estiveram participando nessa metodologia nessa investigação e aí eu te respondo deputado essa investigação foi independente de qualquer ação que a Petrobras investigação de monitoramento separando o INEA fez de forma independente então o INEA junto com esse corpo com essa com essa equipe com esse grupo de trabalho fez as análises em outros laboratórios completamente independente da Petrobras então os resultados que o INEA tem são de fato de responsabilidade do INEA e não tem qualquer relação com as análises da Petrobras porém contudo essas análises monitoramentos se mostram extremamente similares então essas assinaturas a rede amostral tem uma similaridade e validação muito próxima então a gente reconhece que os resultados da Petrobras do INEA são bem semelhantes e dão um direcionamento interessante para essa investigação e com clareza tinha toda a família de Betec só não vamos lá essa é importante o tolueno de fato ele foi o primeiro contaminante a ser investigado e realmente em todas as amostras digamos que foi o contaminante crítico e realmente ele apresentava maiores concentrações porém em baixíssimas concentrações abaixo dos valores de permissão e próximos aos valores de detecção do laboratório foram encontrados traços de outros elementos então falando isso foram encontrados outras substâncias hidrocarbonetos pouquíssimas o nosso corpo o nosso contaminante principal continuava sendo toluendo tá foto beleza filme eu quero saber se essa amostra de vocês de abril destoa de outras amostras da série histórica de vocês então não foi apenas uma amostra então é importante dar um passo aqui atrás há 10 anos atrás antes do 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 comperge tinha com clareza tinha essa quantidade de betex lá no rio é sim no rio solo bom a gente não tem conhecimento inclusive há mais 70 anos né enfim quanto tempo que funciona a Ita Laranjal por volta de 70 anos o licenciamento né e o amadurecimento das análises químicas nunca detectaram na captação do imunononar laranjal qualquer tipo de hidrotarboneto então foi a primeira vez que foi detectado esse tipo de composto ali naquele corpo hídrico. Então, é seguro dizer que foi por obra da Gaslub e do Compest que começou a ter essa contaminação. Eu acho um pouco preocupante fazer esse tipo de relação direta. A partir desse evento, que de fato aconteceu em abril, que a gente teve notícia. Então, vamos lembrar que o Gaslub já está instalado há cerca de 10 anos, se eu não me engano. E isso tem monitoramento já sendo realizado. Mas a CEDAI tem que fazer salvo engano, trimestralmente a análise e eu vou tentar para a CEDAI isso também, a análise da qualidade da água, de tudo que tem na água, de absolutamente tudo. Todos os parâmetros possíveis e imagináveis estão lá. Eu acho que seria razoável a gente trocar essa informação com a CEDAI para que a gente tenha, no mínimo, uma indicação lógica de que foi o Gaslub de 10 anos para cá, que começou até essa contaminação. Essa série histórica a gente vai ter. Essa obrigação, tanto do INEA quanto da CEDAI. Que, aliás, é o INEA, a maioria das vezes, que faz esse exame laboratorial das águas da CEDAI. Não, são dois momentos diferentes. Tem o licenciamento da estação de tratamento e lá, como condicionante de licença, tem a exigência de fazer essa avaliação por conta da CEDAI, mais o INEA, ele monitora todos os corpos hídricos do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem um monitoramento sistemático, independente. E lá, a gente nunca detectou esse tipo de parâmetro. Eu acredito que depois o Daniel vai fazer um esclarecimento que, no âmbito do licenciamento, também não tem, mas é que eu vou deixar a CEDAI fazer esse funcionamento. Eu vou apresentar isso. Eu peço até que já encaminhe nesse sentido, porque, quando da crise da Giosmina, a gente até reduziu esse prazo. Ele era semestral, anual, para análise completa. Tinha um tipo de análise e tal. A gente reduziu para três meses a análise completa e 15 em 15 dias com divulgação, inclusive, no site da CEDAI, dos resultados dessa análise. Então, seria bom a gente pegar isso agora. Mas, bom, eu acredito. Bom, vamos lá. Deixa eu seguir a narrativa aqui. O que eu queria dizer é que, sim, para ficar muito mais simples, quando o INEA, o órgão fiscalizador, identifica o responsável. E a gente fez todos os esforços possíveis para fazer essa campanha, mostrar essa rede de monitoramento. A gente foi acima do duto, embaixo do duto, a gente subiu o rio, a gente ficou lá. Eu fiquei, pessoalmente, duas semanas dedicado, quase não passava em casa, mas, ok, a gente buscou. E a gente não, realmente, de fato, achou o responsável. A gente não se furtou em outros momentos de identificar o poluidor de grandes empresas. Então, eu digo assim, com questão de transparência, por parte da do INEA, a gente não se furta de dar uma notificação, uma penalidade, quando a gente identifica, de fato, como foi no caso do Gondú, onde a gente penalizou a empresa que fabricava detergente. Então, posso dizer, da parte dos esforços que a gente fez, tudo que a gente podia fazer e tentar detectar o poluidor pagador, a gente fez. Porém, as assinaturas químicas, todas as investigações ambientais não foram conclusivas. Então, a gente, não digamos que encerra, a fase de emergência foi encerrada, a gente faz uma continuidade e essas informações estão disponibilizadas para todos os órgãos de controle. Então, o Ministério Público, a gente responde os ofícios, eles têm esses dados, a Polícia Civil tem os dados, enfim, a diversidade de órgãos de controle possuem esses dados em mãos para conseguir fazer essa investigação. Então, falta de transparência, nesse caso, não temos. Deixa eu seguir aqui. Não, os dados estão disponíveis. Vamos lá. Então, aí, enfim, eu vou tentar responder diretamente, sem culpado. Existem crimes ambientais e outros. Existem crimes, que por vezes a gente não consegue achar o culpado. E não acho que a gente está deixando de procurar e de fazer essa investigação. mas são questões participativas de diversos órgãos de controle. Eu acho que o INE, presidente, foi logístico de mais universitários, entendeu? Mediante a essa tese do nauro. Então, vou chamar aqui a fala do professor Marcos, da UENF, que ele colocou a disponibilidade de participar e a gente está com os nossos dados abertos para ter essa participação. Inclusive, a gente já teve conversas e apresentou esses dados para outros acadêmicos. quando ele... A gente quer a solução, senhor. A gente quer a solução que não aconteça de novo e o que vai acontecer com os pescadores e os agricultores prejudicados. Se vocês não conseguem achar fome, o que vai acontecer com as famílias que estão passando fome, com as famílias que estão sendo contaminadas? Vocês têm que dar uma solução. O que os pescadores vão fazer? Os agricultores. Os agricultores. Se vocês não acham o problema, eles vão viver no quê? Não adianta conversar. Eles estão com fome em casa. Eles estão com os solos contaminados. Eles estão com os peixes contaminados. E quem é que vai consertar essas famílias? Perdão, vamos só conter aqui a ordem. Não, foi bem, foi bem. A pergunta da senhora foi a minha quarta pergunta ao INEA. Como é que se indeniza isso? Como é que se coloca isso para o pescador para ele ter em prazo hábil a solução dos seus problemas? Não, não. Vamos deixar ele concluir. A pergunta foi feita e é isso. E se precisar de qualquer tipo de reserva legal para que isso aconteça, ou seja, de lei para que isso aconteça, essa casa vai estar plenamente à disposição para dar uma resposta a vocês e o INEA também. Vamos lá, então. Obrigado pela participação. Eu entendo a preocupação de vocês. Eu vou tentar responder isso e faço o meu máximo possível, ok? Vou voltar às questões técnicas, por mais que você não tenha diminuído como... Então, vamos responder aqui, evidentemente. em relação ao pescador. É assim, tem que ficar uma atribuição bem clara aqui do que é atribuições do INEA, que eu acho que isso não foi entendido, e são ações de outros órgãos de controle, como a CEAPA, a Secretaria de Ação Civil e outras entidades. Então, assim, eu respondo pelas atividades do INEA. Eu entendo a cobrança de vocês, mas essa cobrança tem que ser endereçada a outras secretarias de Estado do Ambiente. E aqui a gente tem o interlocutor, o deputado Jorge, que ele pode levar essas questões e cobrar isso do Poder Executivo como um todo, assim como o Ministério Público também. Então, essa resposta da assistência, deputado Jorge, eu acho que ela tem que ser endereçada à Secretaria de Sociedade de Assistência Social e também de Pesca e Agricultura. A gente tem, eu estou com uma representante da FIPERJ aqui, eu não sei se ela tem algo para colocar, mas eu estou aqui para responder às ações de controle ambiental. Então, senhor deputado, eu acho que o endereçamento dessa pergunta não cabe à Secretaria de Estado do Ambiente de uma forma objetiva. Eu já adianto que, assim, para evitar quem fica responsável por quê, competência de quem, isso é um problema que não será nosso. Eu acho que fundamental, vocês vão entender, peraí, meu amor, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu concluir, você vai entender o que eu estou falando. Quem vai fazer não interessa, o que importa é que faça. Você vai ser a Secretaria A, B ou C, não me interessa. Mas, com simplicidade, eu vou pedir a assessoria aqui que produza e oferte com a autoria a todos os deputados dessa casa, no sentido de garantir um auxílio para aqueles afetados por esse acidente do Tolueno pelo prazo de um ano a ser fixado pelas discussões internas dessa casa, mas que a gente oriente a discussão nesse sentido para salvaguardar a vida financeira e, evidentemente, os danos sociais advindos desse infeliz incidente sem culpado, um incidente órfão. Mas, vamos fazer nesse sentido, que aí lei não se discute. Mas, aí a gente tem que entender aqui, muito numa boa, que a gente está com servidores aqui que não têm plenamente poder decisório sobre o orçamento e execução de política pública. Então, justamente, essa audiência pública é isso, é você colocar essa decisão política para que a técnica cristalize essa decisão política. Então, é para isso que a gente está aqui também. Obrigado, deputado. Vamos lá, então. Outros questionamentos que foram trazidos aqui, eu só quero reforçar que a fala, a revisão das políticas públicas são fundamentais. E muito se falou aqui sobre o volume de tolueno de fato que está na água. Então, tem muitos questionamentos, muitas incertezas sobre isso, deputado. Então, seria muito leviando a gente falar se foi um tambor, se foi um caminhão ou se foram mil caminhões que contaminaram aquela área. Então, a gente não tem dados suficientes, aí toquei a academia, pode-se debruçar essas avaliações, as nossas análises, não há nenhum problema quanto a isso, mas é um dado que ainda a gente não tem. Eu só quero lembrar que as concentrações ali observadas, apesar de causarem uma certa apreensão, a nossa legislação, infelizmente, ela precisa ser revisada. O doutor Alexandre colocou aqui que as qualidades do corpo hídrico, vou tentar ser bem rápido aqui, bem claro, ela permite 2 microgramas por litro, a qualidade do corpo hídrico, a potabilidade são 30 microgramas por litro. Então, você tem uma desconexão na própria normatização. E pior ainda, a nossa legislação para lançamento de fluentes permite 1.200 microgramas por litro. ou seja, há um problema de fato nessa avaliação desses números. O que acontece? A concentração ali detectada, doutor Alexandre, ela foi acima dos valores de potabilidade. Obviamente, você não poderia beber aquela água, mas ela estava abaixo dos valores de lançamento de fluentes. Ou seja, não são concentrações extremamente altas, como tem se vinculado. É uma área extremamente extensa, mais de 8 km² de detectação de estoluendo. Ou seja, essa carga, essa massa de poluente realmente, ela é expressiva. Só que a gente não tem como afirmar aqui, deputado, qual foi o volume de produto vazado e nem qual foi sua origem. Mas vocês têm como afirmar, vocês têm como fazer a mesma cromatografia que a Petrobras? Quando ela fala cromatografia, eu entendo, mas é uma questão assim, assinatura química. A gente fez todas as análises possíveis que os parâmetros laboratórios são possíveis. Então, a gente, respondendo o professor, a gente analisou todos os voláteis, todos os semivoláteis. Nessa única corrida de análise, são mais de 200 parâmetros analisados. E realmente, a substância principal era o tolueno e em alguma amostra ou outra foram detectados compostos acessórios, digamos assim, mas não com uma representatividade amostral. Mas dentro dessa análise cromatográfica de vocês, vocês suportam a tese da Petrobras, portanto, de que não teria assinatura dela quando da adição do... do aditivo que eu não sei qual é, para a marcação do transporte rodoviário dele, certo? A gente não faz esse tipo de análise. Vocês não fizeram? De assinatura do tipo de produto, isso não tem como ser feito nos nossos laboratórios. Porque senão você faz por via oblíqua. Quantas empresas têm licenciadas para produzir tolueno no estado do Rio de Janeiro? É, acho que assim, outra questão é falar assim, quem produz, uma coisa é quem produz e quem utiliza certos compostos que podem ter tolueno. São coisas bem diferentes. Tudo depois da produção, segundo eles, está marcado por esse componente que eu não sei qual é, mas está marcado. Só tem a Petrobras. Não é bem assim, por exemplo, uma tinta pode ter composto tolueno e outros compostos. Na tinta, se você analisar a composição da tinta, ela vai ter tolueno. É a tinta que vocês acharam? Desculpa, assim, aí é a ignorância técnica mesmo. Se você tem uma tinta, você não vai ter a assinatura do tolueno que saiu da refinaria da Petrobras. Isso não existe. Até porque ela foi processada e essa assinatura vai ser perdida. Só que o cartão é um cartão e o cartão é um cartão que é usada. A gente sabe que é um cartão e é processado e o cartão é um cartão é um cartão e o cartão tem uma outra produção. Eu fabriquei uma tinta Gente, olha só. Não vazou tinta, não vazou cortume, não vazou... Porra. Não, vazou tolueno. Meu Deus, gente. Aí, desculpa, não vai virar bagunça para brincar com a inteligência de ninguém. Vazou tolueno, não vazou tinta, não vazou nenhum tipo de produto posterior ao tolueno. E esse tolueno não estava marcado. Não estava marcado. E, obviamente, o que se encontrou foi o tolueno. Não foi tinta. Vestido tinta era uma coisa, não foi. Mas, enfim... Só para a gente... Então, não tem como o INE mais fazer esse tipo de análise. Beleza. Vamos concluir. Posso passar? Pode passar. Eu só queria concluir e reforçar a palavra da doutora Gisela que o que a gente precisa de fato é se debruçar sobre o plano de contingência. A questão da segurança hídrica. Depois desse episódio, que foi o motivador, as nossas reuniões com o Ministério Público têm se intensificado, enfim, com outros setores da sociedade, como o Comitê de Bacia. Então, eu acho que o legado, algo que a gente tem que construir junto com a sociedade é pensar nessa matriz de responsabilidade de um fato novo acontecer. Isso a gente tem que se preparar. Então, é... A primeira vez, o que você falou aí na guarda é que esse não é o único risco que ainda não está só um dono que você não tinha. Isso quer dizer que o Inéia é incompetente? Porque se esse não me parou ou se não tiveram pai, o que o responsável seria vocês? Vocês não conseguem a sua mãe e não é sua mãe incompetente? Porque nunca vai ser um trabalho. Obrigada. 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 Eu acho que o Inéia... Enfim, eu posso dizer assim, eu sou geólogo, fiz mestrado em hidrogeologia, enfim, sou concursado há 15 anos e eu me sinto plenamente qualificado para responder essas ações. Sobre as questões de crime ou se não são crime, infelizmente, infelizmente, a esfera administrativa sobrepassou. Agora, uma questão criminal com a polícia também, que tem que ser participada junto com o Ministério Público. Na verdade, quando você questiona, você questiona todos os órgãos de controle que estão aqui sentados nessa mesa, inclusive. Sim, com participação de todos os órgãos de controle. Como eu falei aqui, o Ministério Público está envolvido, outras secretarias estão envolvidas. Então, quando você questiona a competência, você questiona a competência como um todo, inclusive de todos que estão nessa mesa. Só para a gente voltar aqui, o único produtor do Estado do Rio de Janeiro de Tolueno é quem? Não existe produtor, existem empresas que utilizam mineradores, trator. Eu estou falando... Eu estou falando... Eu estou falando quem usa. Eu não estou falando quem usa. Eu estou falando quem produz. Porque, de novo, a gente não achou tinta. Ninguém pintou uma área do tamanho do município de Nilópolis. Portanto, eu estou descartando tinta. Ninguém fez curtume do tamanho do município de Nilópolis. Portanto, eu estou descartando o produtor de curtume. Ninguém fertilizou uma área do município de Nilópolis para ter esse nível de contaminação do Tolueno. porque isso não é razoável simplesmente imaginar e nem tem área agricultável ali para isso. Quer dizer, agricultável tem, mas não em efetiva utilização para agricultura. Portanto, a gente chega a uma conclusão que eu acho que é bem razoável, que partiu de algum produtor ou transportador de Tolueno. Certo? Existe a possibilidade. Qual a outra possibilidade? Deputado, essa é uma linha investigativa. A gente não pode deixar de fazer essa, mas tem que entender que essa instituição não compete mais à esfera administrativa. Espera aí, espera aí. Olha só, eu entendo o INEA não querer se comprometer com A, com B e tal, porque não tem a certeza daquilo. Mas a gente quer saber o seguinte, quem produz e transporta Tolueno no estado do Rio de Janeiro para que se auxilie nessa linha investigativa. E, obviamente, a gente está falando de um volume grande, um volume razoável, não é do... nenhum volume de laboratório de droga possivelmente chegaria inadvertidamente às autoridades se estivesse utilizando um volume de Tolueno para contaminar o tamanho de um município de Nilópolis. Então, eu também estou descartando o laboratório de cocaína clandestina. Então, eu quero saber só quem são os produtores e transportadores de Tolueno no estado do Rio de Janeiro. Licenciados, obviamente, pelo INEA. Não. Gente, a refite produz Tolueno? Vamos... Diversas empresas utilizam o Tolueno no processo industrial. eu não estou falando da utilização do Tolueno. Eu estou falando do transporte ou da produção. Exclusivamente do Tolueno não temos conhecimento. deputado, 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 já temos elementos para abrir uma CPI, deputado. Já temos elementos para abrir uma CPI nessa casa. Pediu uma CPI. Olha só, gente, só um minutinho. não, não, não tem. Eu confio muito no INEA e tenho certeza que essa informação vai ser obtida de uma forma ou de outra porque ela é pública. agora vamos fazer então um requerimento de formação para o INEA por parte da comissão perguntando todos os licenciados para transporte, utilização e produção do Tolueno assim discriminado. Que aí vai dar mais trabalho, mas tudo bem. É pior, é mais chato, mas tudo bem. Não queria dar trabalho para ninguém hoje não, mas enfim. Posso passar, você dá aí? Então, por gentileza, eu gostaria de saber da... Não, até hoje, enfim. Negativo. Negativo. Nenhum órgão de controle que eu mencionei aqui como o Ministério Público, a CETESB, professores acadêmicos chegaram a essa conclusão. Ninguém encontrou a fonte. O Ministério Público tem essa poligonal pelas análises. as próprias análises, tanto da PUC, quanto quando o INEA, os representantes aqui do Ministério Público apresentaram uma poligonal. Tanto é que ele tem concentração alta nos dois rios. Então, teoricamente, ele pode ter vazado por cima e gravitado para baixo desse mapa. Olha só, muito numa boa. A gente está vendo que há um constrangimento por parte do servidor e fazer essa resposta. apesar da dureza dos questionamentos, a gente também não quer ser descortês com ninguém. Obviamente, nossa busca pela verdade vai chegar de um jeito ou de outro, na verdade. Mas, vamos respeitar a autopreservação do servidor também que entendo que existe. eu entendo. Eu sei, eu sei, eu entendo que... Mas, Néia vai responder. Fica tranquilo que Néia vai responder. Mas, pergunto a CEDAIS. Mesma questão, dentro dessa volumetria de contaminação, seria possível, razoável, imaginável o transporte rodoviário ou fábrica de... Vocês encontraram qualquer tipo de resquisa de tinta, de cortina sobre produto de tolueno nas análises de vocês? E quais os futuros passos que a CEDAIS como uma empresa agora de produção de água tratada e também de manutenção desses mananciais, qual a perspectiva da repopulação do reflorestamento dessa área, do cuidado com essa área? O que a CEDAIS tem feito para ajudar também nessa investigação, de modo que ela não repita esse incidente, uma vez que afeta a saúde, a segurança hídrica e o próprio balanço da companhia. Então, acho que a companhia tem total interesse em fazer o deslinde dessa questão. deputado, você me permitiu fazer uma apresentação? Claro. Vai ter bastante esclarecimento sobre o assunto também. Primeiramente, boa tarde já. Meu nome é Daniel Kumura, estou como diretor de saneamento e grande operação da CEDAIS. Isso quer dizer o quê? Hoje eu sou responsável pela estação de tratamento de água do Buandu, do sistema imunano-alaranjal, do sistema Cari e Sistema Lages. Então, hoje a gente abastece praticamente toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Deputado, agradeço a oportunidade para a gente estar esclarecendo o assunto. A gente acabou escutando aqui sobre a CEDAIS. A gente tem que remeter também à lei das águas, que é de conhecimento de todos nós que trabalhamos com a água, onde o que a gente busca de eficiência é a gente atingir o uso múltiplo das águas. O uso múltiplo das águas é o quê? Que todo mundo que trabalha e vive dessa matéria-prima, inclusive, que é a água da bacia hidrográfica, consiga fazer suas atividades. E todas elas estão listadas na lei das águas, que é a pesca, a dessedentação de animais, aí entra a pecuária, a agricultura e, entre elas, também o abastecimento humano. Então, eu queria só chegar ao ponto de falar que a CEDAI também está junto com todos os impactados nesse momento. Infelizmente, os pescadores, os agricultores não têm a mesma capacidade que a CEDAI tem. Então, hoje, a gente está aqui para mostrar a nossa proatividade, a gente não está sentado na cadeira como um simples usuário da bacia, a gente quer avançar porque é a nossa matéria-prima, é o que a gente vende saúde para a população. É muito importante também destacar que a CEDAI é uma empresa pública hoje, então, nós temos esse VES, temos as concessionárias privadas fazendo a distribuição dessa água, mas a CEDAI ainda é pública, então, a gente tem que se preocupar sim com o público. Então, eu só queria fazer esse contexto geral. Vou mostrar aqui, vamos ter toda, no final da apresentação, se ainda restar alguma dúvida, aí eu estou totalmente disponível para resolver. Inclusive, abro o sistema imunano-alaranjal para a visitação dos pescadores, dos agricultores, a gente tem um centro de visitação ambiental onde a gente percorre todo o sistema de abastecimento da estação de tratamento de água. Então, às vezes, é importante, nós levamos alunos da escola municipal, da escola pública, do estadual, para conhecer como que o trabalho que dá para a gente pegar aquela água no rio e transformar em água potável e de garantia para a sociedade. Então, está aberto o nosso site, é só entrar no linkzinho lá de visita ambiental, quem quiser, todas as associações vão ser muito bem-vindos para conhecer o sistema, porque, às vezes, é uma caixinha preta que a gente não conhece. Mas a nossa ideia aqui é que tenha total transparência, até porque é a nossa obrigação. O sistema imunano-alaranjal, para quem não conhece, ele é um sistema composto, acho que ele está fora do... Ele é um sistema composto da junção do rio Macacu com o rio Guapiaçu. Uma vez que esses dois rios se unem, ele se transforma no canal de Munana, onde a CEDAI tem uma captação que deriva essa água para um canal desarenador, aí tem um canal de 3 km de extensão, onde tem uma elevatória de água bruta que joga essa água bruta lá para o centro de São Gonçalo, a 17 km de distância. Então, o primeiro esclarecimento aqui, a CEDAI jogou efluente com baixo AD, que é uma concentração de tolueno. Não, nós paralisamos a nossa estação no momento que essa água podre entrou, simplesmente ela ficou represada e voltou para o rio. É a mesma água do rio. Por isso que é importante a visitação. A gente, indo em local, vamos ver que existe o canal desarenador, interrompeu o processo de tratamento, essa água ficou represada, mas é a mesma água que veio do rio. Não é uma água que passou por nenhum polimento, por nenhum produto químico. É a mesma água do próprio canal. Então, existe esse... É um vaso comunicante e está disposto na visitação a gente esclarecer em loco o que aconteceu. Então, aqui, praticamente, é uma... Não, volta lá. Ele, praticamente, o sistema imunonaranjal fornece água para cinco municípios, então, a importância dele, dentre eles, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Rio de Janeiro, parte de Ilha de Paquetá. Então, são 2,3 milhões de pessoas que foram afetadas com essa crise. Pode baixar. Aqui é uma descrição breve do evento da posição da CEDAI. A CEDAI, no momento que ocorreu o evento, como que se comportou nisso tudo. No dia 3 do 4, às 5h59, teve início do processo de contingência. Por quê? Foi um problema pontual. Nossos operadores que ficam na barragem detectaram que a água veio com uma coloração escura. Quem conhece o sistema imunonaranjal, os rios Guapiaçu e Macacu, sabem que, independente de todas as ações que acontecem, ele é uma água de qualidade, é um rio bom, é um rio que você... Era. até esse momento principal. Mas, veio com uma característica totalmente fora do normal e com um odor muito grande. E, em paralelo, junto com a mortandade de peixes, sim. Então, eu respondo mais uma pergunta. Fomos nesse sistema de gradeamento da CEDAI, infelizmente, os peixes vieram a morrer por falta de oxigênio e não sabemos quais demais outros compostos, mas eles vieram à superfície e ficaram retidos do nosso gradeamento. Nós contamos, foram 120 peixes mortos que nós demos destinação adequada. 120 peixes mortos, então, já vem mais uma estimativa. Não, é de verdade. É a nossa grade do sistema. Fora o rio, foram milhares e milhares no nosso gradeamento. Eu vou te ajudar. Na apresentação para o Subcomitê Leste, a CEDAI, na sua apresentação de lado, ela mostra uma caçamba que ela deve ter, por volta da capacidade, de 8 toneladas. Isso, mas... Ali não tem 120 peixes. Não, falou da gália. Eu estou querendo... Nós damos a pergunta ao deputado para repassar para vocês qual é o total de peixes mortos retirados da CEDAI. Então, é que naquela caçamba também estão outros entulhos provenientes do processo. Então, aproveita e responde qual foi o peixe e se você é destinado para alguma análise. Espera aí, gente. Olha só, vamos lá. Vamos por via oblíqua também, vai. Tá, vamos. O caminhão era de 8 ou 16 toneladas? Não, a caçamba de 8... É a caçamba de 8 toneladas. Encheu? Encheu. Era mais ou menos da metade? Isso, isso. Não, peixe tinha... Foi contado nas quantidades, mas ele estava na superfície de uma caçamba que já existia ali de resíduos. Só que, no momento da mortandade, eles vieram a superfície, coletamos, botamos ali. Foi feita a contagem, porque o gradeamento evitou que os peixes boiam... Mas foi um caminhão só? Foram duas com superfície. Porque é a mesma caçamba que a gente utiliza para a entulho e utilizou o peixe. Pronto, vocês têm um volume. Foi algo entre 0 a 16 toneladas. 0 não, entre 1 e 16 toneladas. Pronto. É isso. Então, a partir do momento da contingência, houve alteração da qualidade d'água, nós paralisamos o sistema e acionamos imediatamente o INEA para fazer o contingenciamento e também começamos a iniciar o monitoramento para saber o que aconteceu com aquela água. Então, no dia 3 do 4, logo no início do dia, nós subimos o rio Macaco e Guapiaçu. Pode baixar. Aqui é só uma identificação do que é o tolueno. Muito já foi falado aqui. Pode passar. E aqui foi o primeiro sobrevoo de drone que a gente fez para mostrar como a área estava contaminada. Essa área aqui, a gente verifica lá. Uma mancha... Essa nata... Essa nata é uma nata oleosa. Não sabemos identificar o que era. a presença na coleta de o tolueno. Aí passa mais uma. E aqui foi o plano de monitoramento logo no início da manhã da paralisação da estação de tratamento de água. Pode passar. E quando você fala que ela é oleosa, só para deixar clara a característica, essa nata branca com aquela coisa prismática de óleo. Isso aí. Exatamente. Oi? Pode passar. Então, se acontecer de novo, você já sabe o que é. Aqui, praticamente, é interessante. Aí está o nosso... Como que nós fizemos o monitoramento? Nós saímos da captação com o barco e subimos o rio... Primeiro o... Aqui é o macacu, né? Macacu, onde foram fazendo coleta das amostras e medindo o AD da água. O rio macacu, praticamente, a gente não detectou alterações do oxigênio dissolvido. Voltamos e subimos por aqui. Aqui, esse rio normalmente tem uma concentração de oxigênio dissolvido em torno de 6 a 7 miligramas por litro. Mas vocês fizeram o Betex ali também no rio, né? Isso. E tinha nos dois? Foi no Loco. Não, exatamente, nos pontos 6, 7 e 6, a nossa primeira dia de coleta deu ausência. E aí fizemos, o foco virou para cá, para esse lado. Aqui deu ausência, mas nossas coletas deram ausência. Aqui, o oxigênio, nesse canal de drenagem, resulta em uma baixa, absurda de oxigênio dissolvido. Então, essa parte sendo drenada estava aportando matéria orgânica e muito tolueno. Um dos principais pontos. Aqui, o oxigênio subiu um pouquinho mais, mas tinha essa contribuição também. Chegava no ponto 3, também tinha um resquício de contribuição, o ponto 4 já zerava. Não existia a concentração de tolueno. Então, isso fez cercar a área possível amostral do impacto. Onde estaria o problema? Aqui é um gráfico... Que é essa área rosa. É a área rosa. Isso aqui é o gráfico de concentração de tolueno no ponto 1. E o gasoduto é o amarelo. Tem esse, tem esse. E o... Tá. Então, beleza. O ponto 1, ele é logo... É no Rio Guapiaçu, mas logo ajusante, ou seja, após essa principal contribuição aqui. Nós podemos ver que a concentração era alta e ela ficou oscilando até que, depois que teve o tamponamento desse canal, a concentração zerou no Rio. Mas vocês não chegaram a fazer análise do solo ou de qualquer tipo de aquífero, manancial, mais perto daquele... daquele oleoduto de cima? Aí está o escopo da CEDAI. A CEDAI, ela é uma produtora de água. Eu não posso adentrar a área de outra... dos proprietários aqui para... Eu não tenho poder de polícia para entrar e fazer análise. Mas fizemos no Rio. ao longo do Rio nós fizemos a coleta. Então, praticamente, nós podemos ver que após o estamponeamento desses canais, a água no Rio voltou a ter tolueno zero e os outros demais problemas. E esse efluente que veio com alta concentração de tolueno, isso aqui é uma área de pastagem, água em abundância com área de pastagem, matéria orgânica pesada, OD lá embaixo. Então, veio aquela massa de água escura com tolueno e com alta concentração de carga orgânica que fez com que o Rio tivesse sua oxigenação totalmente quase que zerada até o pós-estamponamento desse sistema. Então, mais um dos fatores das mortandades dos peixes nesse processo durante esse período. Então, pode passar mais um? Aqui mostra a retomada da captação. Nós passamos na concentração na nossa captação abaixo de 30 microgramas, só que nós, para garantirmos a qualidade da água, nós não enviamos para distribuição enquanto essa água não zerasse ou abaixasse o limite de detecção na água tratada. Então, em nenhum momento a CEDAI forneceu água com concentração mínima de concentração de tronco, seja um, dois, três, não. Só iniciamos o processo quando ela estava zerada. Isso aqui é a ampliação do nosso monitoramento que a gente tem feito. Hoje, a gente faz uma coleta semanal de barco em pontos estratégicos da bacia, que são aqueles sete pontos, e a coleta diária na captação. Esse conjunto de parâmetros nos dá a garantia de que, caso ocorra um eventual novo problema, nós vamos ter a mesma celeridade que tivemos para paralisar a estação no evento do tolueno naquele dia. Então, pode passar mais um. Aqui, como a promotora Gisela Pequeno e o Maximilio falaram, a transparência dos dados, nós colocamos, iniciamos de hora em hora durante a crise, o valor de tolueno na água tratada, então, são dados de hora em hora. O nosso cromatógrafo garante que a gente, quando chega a amostra no laboratório do Guandu, que é certificado pelo Inmetro para o parâmetro do tolueno, inclusive, ele dá o resultado em 40 minutos. Então, no nosso site é só entrar lá no sistema imunônano alaranjal, qualidade de água, tem todo o histórico desde o início do processo até hoje, até nesse momento, dados horários e diários. Você sabe mais ou menos quando começou isso? Foi no mesmo dia da crise. Não, não, não. Antes de retomar... Você pensa a série histórica desde quando? Ah, não, a série histórica tem ao longo dos 70 anos de companhia e semestral. Você consegue para a gente a amostragem disso de, vamos colocar, 15 anos, né? Sim, sim. Antes de eu pôr o Comper. Nós temos. Que é a nossa análise semestral da água bruta, que a gente atende a Conoma 357 e de potabilidade também. Porque na internet tem de 5 anos para cá. Isso, isso. Mas aí os dados são públicos, é só nos solicitar. Pode passar. Em paralelo, durante a crise nós instalamos monitoramento online também para garantir a nossa manutenção de operação em contingência rápida. Hoje nós monitoramos online a nossa captação e aquele principal contribuinte do canal que a gente falou que aportou a grande quantidade. Então, hoje a gente tem sensor de nível. Caso uma chuva intensa venha a acontecer, esse DIC venha a romper, a gente tem a detecção imediata que esse DIC que o nível da água baixou, subiu e transbordou. E, em paralelo, os medidores de... Baixa um pouquinho. OD, PH, condutividade, órbita, temperatura e nível. Esses parâmetros eles são indicadores de qualquer problema que vem apresentar inclusive os BTECs da vida. Eles alteram a... Eles se alteram com a alteração de qualquer outro parâmetro. Eles são indicadores também. Fizemos também monitoramento de drone, fazemos voos semanais também na área contaminada. Pode ver isso aí. E aqui é o nosso laboratório só para identificar a garantia dos nossos dados. A CEDAI hoje, a partir da crise da Jasmina, nós gastamos muito e investimos muito em hora e especialização para montar o laboratório de investigação biológica e castramento ambiental que está sediado no Guandu. Ele foi inaugurado em 22 de março e um investimento de 5 milhões. Nós vemos que é um investimento relativamente pequeno para a segurança que a gente dá para o sistema. São mais de 30 mil análises realizadas por mês nesse laboratório. Entre eles estão os cromatógrafos líquidos e gasosos que garantem a medição de todas as substâncias que a gente está falando aqui. E todo esse laboratório, pode passar, ele é um diferencial na fronteira tecnológica, ele nos dá alta confiabilidade para a caracterização desses compostos. Pode baixar. e ele é certificado junto ao Inmetro. Nós temos também o sommelier da água. Por incrível que pareça, o Betex, qualquer alteração que dê, se tiver 5 microgramas de tolueno na água, quando você bebe, você sente um gostinho de solvente que seja o que for na água. Então, muito interessante o censureamento laboratorial e a degustação dos nossos sommeliers para garantir que essa água está sem gosto, então a população não vai sentir aquele desagrado mesmo que ela esteja dentro dos parâmetros, a desconfiança de que essa água possa estar com um mínimo de contaminação. Então, no caso aqui, a gente sentiu só com o tolueno, não, só o tolueno, a gente fez a amostra. Aí eu te pergunto só o seguinte, aqui a nossa certificação de acreditação no Inmetro, hoje é o único laboratório do estado do Rio de Janeiro lotado em uma ETA, que tem a certificação junto ao Inmetro, inclusive para todos os parâmetros que a gente está conversando aqui. Então, a gente já tem... As análises posteriores, nenhuma deu tolueno naquele conjunto, naquela bacia geográfica. Pós aquela queda que zerou, não voltou mais. Hoje a gente tem uma concentração abaixo do limite de detecção constante há pelo menos o que aconteceu em abril? Uns dois meses e meio, dois meses, sem concentração. Isso é importante só para resolver outro questionamento da continuação possível disso e, obviamente, comunicar para toda a população do Rio de Janeiro de que aquele sistema não está mais em risco. É, hoje... Ele está em risco, porque a gente não sabe o que aconteceu ali. Pode ser um risco eminente, que tem que ser investigado, mas, nesse momento, não temos a contaminação no Rio, em si. isso, para detectar qualquer traço. E é importante que o sensorial acaba que também o ser humano que é um dos principais... Se a gente... Pode dar zero aqui, mas, se a pessoa estiver sentindo, não diz de nada. É um dado que, para a gente, não serve. Então, a gente tem toda essa dupla análise e, é importante, é o único ao laboratório do Estado do Rio em ETA e público que está acreditado na ISO 17025, inclusive, acreditado para os BTECs, toluenos, e por aí vai. A última dúvida minha é por que em seis meses? Vem cá, nós estamos... Corremos o risco, mas, fomos contaminados, pode ser a seis meses atrás e vocês vieram a ter essa... Não temos essa... essa preocupação por quê? Nós analisamos de hora em hora na ETA outros parâmetros que, caso tenha uma contaminação desses parâmetros, eles fazem alteração, tipo, seja pH, turbidez, cor, eles têm o... Se você tiver uma contaminação de tolueno específico e cheiro, a gente faz o nosso sommelier diariamente também. Mas vocês viram que tinha essa contaminação visual? Isso, foi o... Então, não detectou lá. Não foi detectado, vocês viram no visual. No visual, a gente não quis saber o que era. A quantidade era enorme, não é? Vem uma massa escura de água, não vamos pagar para ver o que é, vamos parar, a gente paralisou, tá? Aqui são as ações contingenciais, são as revisões periódicas, pode passar. É o carvão, pode passar. Diretor Daniel, depois eu posso fazer uma pergunta, depois que eu consigo passar os likes. Pode passar, vamos falar. Aqui é um dos tamponamentos do principal contribuinte que eu falei que trazia o Tolueno, aqui está o rio, olha como que vinha a água, quando ele entrava aqui o AD de quatro, cinco, porque tinha as outras concentrações, que era para dois. Então, era uma massa pelo INEA, em parceria com as pessoas. E, provavelmente, ele teve um problema que tem que ser tratado. Daniel, aproveitar só que está o slide aberto, nós tivemos nesse local aí, inclusive nesse local tinha uma viatura da CEPAN naquele momento, fazendo a salvaguarda dos equipamentos, acredito eu. Essa contenção, tinha essa contenção de absorção, mas é uma pergunta, se tratando que nós estamos em uma situação mundial de mudanças climáticas, a gente pode sobreviver a gente a uma grande carga de chuva, acredito que acima de 20 milímetros já pode ser comprometido esse local. Qual é o plano de contingência, hoje, da cidade, caso há um transbordo aí? Porque a montante desse setor aqui existe com portas, parece com portas rudimentar, talvez, o uso de agricultura. Essas comportas vão ser abertas, a montante, vocês vão preservar essa barragem? Qual é o plano de contingência? Eu acho que as comportas, elas já foram, as a montante dessas já foram abertas, mas com monitoramento constante da área lagada que deram toluendo zero. Esse ponto específico, nós temos um monitoramento online de nível para saber em uma chuva qual o problema que vem a acontecer, se ele vai transbordar ou não. Oi? Isso aqui está na seca, exatamente. Um momento de chuva? Vamos acompanhar esse nível. Qual é o nível crítico? Aconteceu de romper e vier com o toluteiro? Exato. Exato. Isso, isso, isso. Não vai ter mais uma vez publicação para o produtor rural mesmo. Não, perfeito. Ele não foi comunicado, volta a dizer, durante, antes, depois. Não é verdade. Esse é um ponto crítico hoje para a CEDAI. Hoje a gente olha com muito carinho esse ponto, até porque qualquer intervenção dele pode afetar a nossa captação. O produtor rural, a vizinhança, o produtor, para se fazer esse tipo de manobra, esse tipo de análise, até para entender, para ser um jeito de acontecer de morar. E hoje, no pico da crise, a água que chegou na captação da ETA chegou a 70 microgramas por litro, o pico. Por quê? Aqui pode ter 800, mas o rio, ele dilui, por diluição, o máximo na crise que chegou na estação foi 70. Nós temos garantido que com 70 microgramas o tratamento avançado que a gente implementou em tempo de três dias na ETA, ele segura, ele é uma blindagem para o tratamento de água. O restante, realmente, é uma preocupação. Mas, para garantir a água, que é o bem primordial para a população, nós temos esse sistema avançado. Por favor, Daniel, só para deixar claro de novo, para comunicar para a população. Os floculantes, o sistema de membrana permeável, etc, etc, a filtragem, segurou, não tem risco, nunca teve ao consumo da Lopotá. Inclusive, hoje, a gente tem uma característica diferente. Antigamente, a CEDAI era produtora e distribuidora. Hoje, a gente vende essa água para as concessionárias que são privadas. Então, eles têm uma auditoria também muito pesada nesses dados, que, caso tivesse sido algum problema, nós seríamos penalizados, incluindo com o contrato de produção. Então, o nosso... só para a gente, se eu pudesse ser um pouco mais objetivo, eu acho que o grande tema é saber o seguinte, reflorestamento, e se há qualquer tipo de... Reflorestamento. ... medida por parte da CEDAI como poder concedente e, em certa medida, até regulatório das concessionárias, junto com a Genesa, enfim, nesse bolo, tem alguma medida destinada à mitigação desses impactos junto aos pescadores, junto aos agricultores e, em termos de recomposição e reflorestamento ali da bacia. Hoje a CEDAI tem um programa replantando vidas dela. Para quem não conhece o programa, ele faz a recomposição das matas ciliares e das bacias hidrográficas utilizando mão de obra apenada. 100% da mão de obra do sistema é utilizado com mão de obra apenada, onde aproximadamente 70% dos apenados que trabalham com a gente não reestendem mais no crime. Então, é um trabalho bem legal, social, com os apenados. Naquela bacia em específico... E eu sou testemunha do trabalho do Alcione, inclusive, que é um cara fantástico. Aliás, eu plantei meu pau-brasil de um estuprador sem... Enfim, não querendo fazer piada com esse negócio, mas eu tenho até hoje lembrança desse trabalho que é belíssimo mesmo. E lá, numa ação do Ministério Público, na nossa licença de operação da captação de Munana, nos foi colocada uma condicionante de realizar o replantio de mata ciliar de aproximadamente 50 hectares de áreas de matas ciliares, onde a gente já recuperou 51 hectares. Isso já faz três anos, mas você tem o trabalho de manutenção também desse replantio. e um dado legal que a gente recebeu é que, normalmente, para você replantar uma árvore, seja qual, você vai replantar no terreno de alguém. Então, hoje, a gente tem mais de 80 proprietários rurais, parceiros, que aceitaram que nós plantássemos essas árvores na área deles de cultivo. então, os dados macros são esses e sempre também pensando na ampliação e na melhoria do plantio. Você tem a meta para os próximos anos aí? Hoje, ainda não tenho, se quiser, pode pedir para a SEDAI, que a gente desenvolve lá. Mas, praticamente, o foco foi também o replantio das margens ciliares, que é o que segura a carga de turbidez quando tem uma chuva forte, que vem acontecendo a bacia, principalmente em áreas rurais, que já tem a sua parte cobertura vegetal prejudicada, mas, com as matas ciliares, é mais uma barreira de aporte de sedimentos para o rio e melhoria da qualidade. E, de novo, a SEDAI, mais do que ninguém, é a maior interessada que esse rio esteja com total saúde, porque um rio com saúde é um rio muito mais seguro para toda a população e para os nossos custos, inclusive internos, e para a manutenção do serviço como serviço público também. Então, esse que era o recado que eu tinha para dar. e estou aberto agora para questionamento. Então, diretor Daniel, a respeito, entre essas perguntas, ficou aí, o deputado, duas questões que não foi muito bem aparentemente, porque, para a cata do peixe, foi contratado pescadores para fazer a cata, entendeu? E esses pescadores não estão aqui para dizer quanto de peixe foi catado e nem qual foi a empresa que contratou. Isso aí é, foi contratado, pescadores para fazer a retirada do pescado. A gente não sabe por quem foi contratado na visita, o Alexandre, o seu barone aqui que estava na visita e outros mais. E outra coisa também... Mas se vocês não sabem quem foi, como é que vocês estão dizendo que foi pescador? Oi? Porque pescador, interrogamos pescadores, pescadores conversam com pescadores, entendeu? Foi os atores que recolheram os pescados. Então, vocês sabem quem foi contratado? Não, não sabemos quem contratou eles, porque eles não passaram para a gente. Ah, tá, tá, tá. E, assim, outra coisa é a situação. Eu citei duas bacias. E, assim, o levantamento de dados de pesquisa, de análise, foi feito somente em uma bacia. A bacia de repouso, que é o rio Guaraí, não foi feita análise dos peixes recolhidos lá, entendeu? Que não foi somente no sistema laranjal, onde é o DIC, mas sim todos os dois rios. E, porém, aí não apareceu nenhuma pesquisa desse outro rio, entendeu? Não tem. Se puxar lá, nós vimos no mapa, né, Alexandre? Não tem pesquisa nem desses rios nem de outros ao lado, entendeu? E, assim, fica muito livre uma pesquisa dessa por ter descido tanta coisa abaixo. Ou seja, passou pela APA, entendeu? Transbordou, foi até a Baía de Guanabara, dentro da Baía de Guanabara, nos currais mais próximos a 200 metros não matou peixe. Então, se fosse água de monte, nós sabíamos, nós sabemos o que a água de monte faz. Então, assim, é uma pesquisa que ainda tem que estar em investigação, que ainda, o gestor do INEA falou aí, muito falho, não sei se foi por causa do grupo ou por causa que são poucos para fazer isso, mas é muito falho, entendeu? Para a gente, pescador, entender, dentro desse recurso que a gente vive, fomos nascidos e criados e passamos gerações e gerações, entendeu? São muito falhos o que traz para a gente como resposta. Concordo. Eu vou aproveitar o gancho. Mas, de fato, isso, a CEDAI não... Cara, olha só, se o INEA não conseguiu, que é o órgão princípio, não vai ser a CEDAI que não tem essa especialização, na boa. E com relação à primeira pergunta, qual foi a empresa que contratou os pescadores? Mas qual a relevância disso? Qual a relevância é porque os pescadores não estão aqui hoje para falar. O senhor está entendendo? Não tem pescador. Não entendi. Você quer saber quanto a empresa recebeu para ver se foi justo para o pescador, foi isso? Pescadores de Tambi, então não entendi. Pescadores de Tambi, hoje, não estão... Não, mas isso ele respondeu por dois caminhões, cada um com tonelagem de oito litros. Ele chutou, ele chutou. Isso. Mas a máscara que foi feita, nós tínhamos as caçambas e a gente tem, devido ao sistema possas e queimadas, uma empresa de kichofauna. Então, todos esses peixes que a gente coletou, aí que está dentro da estrutura CEDAI, a gente não está falando no rio e lá a Jusante. Eu só queria entender qual a relevância disso, quer dizer, porque se ele já deu uma metragem cúbica, volume ali para a gente, a gente vai tratar como se o dano tivesse sido o máximo. Vai tratar como se tivesse sido 16 toneladas de peixe, de pescar. A contaminação e o estoque, né? E o estoque. E aonde apareceu a botandade dos peixes, é que é importante que esses peixes, pelo menos dois, deveriam ser levados ao laboratório para saber o grau de contaminação. Ah, entendi. Entendi. Sim, deputado. Em parte, em parte, foi como fomos contemplados. Há uma segunda vertente, deputado. Mas isso ficou sob responsabilidade da CEDAI? Então. Ficou com qual? Quem? Isso. Deputado. Deputado, por favor, em parte, fomos respondidos. A questão principal é o seguinte, fora da área de Munana, houve uma carta. Quem foi o responsável e quem demandou essa coleta? A gente, em tese, é uma coleta clandestina. Nós estamos falando aqui de crimes, inclusive, de omissão. Uma tal de uma cortina de fumaça que talvez a CEDAI não tenha nenhuma incidência sobre isso. Houve mortandades consideradas a jusante do Rio. Então, a gente, já estamos sabendo que não foi a CEDAI. Então, é um dado que a gente pode até, com a ajuda do deputado, a gente aprofundar isso. Eu gostaria de fazer novamente aquela pergunta que eu me respondi, que é super relevante não só para nós, para a população. No caso de uma carga de chuva, qual é o sistema de contingência? Vou tentar ajudar o senhor. Vocês vão cortar o sistema de bombeamento de água, de tratamento? Vão cortar novamente? Não, hoje não, porque nós temos tratamento avançado até o limite. Se tiver alguma contaminação, imediato, claro. Hoje o nosso tratamento avançado, ele consegue segurar até o pico da concentração de toloeno que teve na água. Claro que vai ser analisado. A gente não vai ter três dias para um retorno do sistema. A gente paralisa, faz os testes. Se tiver segurança da água zero... Mas paralisa com... Desculpa, paralisa... Então paralisa. Paralisa, correto, correto. Por segurança, sempre a paralisação. Desculpa, sim. Não, lógico. Erro de palavra. Erro de palavra. Posso... Posso... Um volume absurdo de água. Eu não estou falando do que eu estou fazendo. Certo? Um volume absurdo de água. Eu estou puxado porque a senhora me deixou. Se tiver um volume absurdo de água, não tem como identificar nada. Eu quero saber qual é o procedimento da sociedade. Mas pode ver como as comportas da Elisina 14 de Rio e abriram e é só sobre o volume de um ciclo ou eles têm um plano B para segurar o que eu estou fazendo. Não vai segurar. Não vai segurar. A sociedade não opera a bacia hidrográfica. Não vai segurar. E vai depender da natureza do material particular da decisão se vai ou se não vai fechar o sistema. Hoje a gente tem um plano de controle operacional da ETA que tem os limites de qualidade da água bruta e de quantidade também para determinadas ações dentro da ETA. Então, essa foi a discussão que eu lembro lá em 2013, 2012, cara, tem um tempo esse negócio, de fazer uma barragem no sistema imunano. Isso é de lá de trás. Mas foi prontamente rechaçado por pesgador, por agricultor, por morador, por todo mundo. Porque era uma área alagada... É. A gente pode até, se for a vontade de vocês, rediscutir esse tema numa outra oportunidade. Porque isso chegou a ter... Tem plano no INEA, tem custo de obra. Chegou a ser feito rima disso, não foi? Então, quer dizer, isso está mais ou menos caminhado. Mas, bom, mas isso acho que não é o foco de hoje. Deixa eu só para a gente concluir aqui a mesa, passar para a superintendente de pesca, doutora... Meu Deus. Doutora Maria Paula. Está ali quietinha, mas é a pessoa mais importante do nosso dia aqui. Meu primo foi ministro da pesca, hoje, senador, sei fim, e eu tenho muito carinho pelo Ministério da... pela Secretaria Nacional. Ah, é seu primo? É meu primo de sangue mesmo. É meu primo de primeiro grão. E ajudou a gente muito aqui, principalmente Angra do Geis, Bahia de Septiba, em vários momentos com os pescadores. E a gente sabe que tem políticas públicas ali dessa importante pasta que são destinadas não só a períodos de defesa, mas intercorrências, intempéries e eventuais acidentes como esse. gostaria de saber da superintendente se há algum tipo de orientação do governo federal em poder ajudar essas pessoas que estão aqui presentes também, não só por parte do Estado, mas é o famoso onde a bunda não atrapalha. Se o governo federal puder ajudar também, a gente agradece. Está bom. Boa tarde. Eu sou Maria Paula Almeida, eu sou servidora de carreira do Ministério da Pesca, superintendência federal da pesca e agricultura no Rio de Janeiro. Colocaram aqui FIPERD, FIPERD é outro órgão, é a Fundação do Instituto de Pesca do Estado. Então, o nosso órgão é federal, superintendência federal. Gostaria de saudar os pescadores e pescadoras aqui presentes, os demais participantes, a mesa, o deputado. E queria dizer que meu superintendente, Matheus de Lima, ele não pôde estar presente, porque ele teve que viajar por uma agenda já antiga dele, então estou representando. Então, primeiro, eu queria responder ao representante da ACAM e à Aline, que a gente não foi comunicado, nem foi... Não tivemos nenhuma informação sobre essa questão do tolueno, da contaminação, e nem da mortandade de peixes que vocês se referiram que era a tainha. Então, a gente não teve... Hã? E camarão. A gente não teve nenhuma informação oficial, a gente viu nas reportagens que houve a contaminação, mas, em termos de impacto no pescador e pescadora e na área de pesca, a gente não teve nenhuma informação oficial sobre isso. Então, eu queria dizer o seguinte, a gente tem, pelo decreto, decreto 8.424 de 2015, também reforçado pelo decreto 10.080 de 2019, diz o seguinte, se houver uma grave contaminação por agentes químicos, físicos ou biológicos, pode haver, pode-se promover a continuação do defeso naquela área para a espécie específica e para os pescadores específicos, porque o defeso é específico por espécie, certo? Então, por exemplo, vocês falaram camarão, tainha, tudo isso em defeso, ou guayamum, que também acho que muitos de vocês recebem esse defeso. Então, a tainha e o camarão que é a tainha em defesa, mas a gente nem tem noção da quantidade de outros pescados que também morreram. Tá. Então, essa legislação diz o seguinte, gente, olha só, é um dano que é inquantificável. A gente não vai conseguir de maneira plena dizer que se é X to olhar, se é B to olhar. Eu acho que isso não é nem relevante. O fato é que existiu. A quantidade não é relevante. A relevância é o tamanho do acidente. Por si só, se presume que toda aquela área e os animais foram afetados. Mas eu acho que a gente podia se ficar mesmo, superintendente. Como é que a gente declara que houve esse acidente? Então, aí é o seguinte, a primeira questão é a dominalidade da área. Se essa área é uma área federal, estadual, se ela está com a guarda de quem, quem é que há, a área que foi dos pescadores, a área contaminada dos pescadores, qual é o domínio dela, se é federal, se é estadual. Então, se for a Baía da Guanabara, é praticamente federal. Se está dentro da APA, também é. E também tem que ver a competência dos órgãos. Por exemplo, nós não podemos dar competência, principalmente, ao Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA ou o CMBIO, de qual é o grau da gravidade. Supomos que isso esteja na competência estadual ou aforado pelo Estado ou algum município. Aí a superintendência não poderia ajudar? É, vai ter dificuldade nisso. Mas pode verificar a possibilidade. Mas acho que sim. Há muita dificuldade se for estadual, porque a nossa competência é em águas federais. Então, aí tem a discussão da Baía de Guanabara, que está todo mundo dentro. É, a Baía de Guanabara a gente considera federal. A gente considera toda a água salgada a gente considera da União. Então, a água salgada é da União. E aí também tem que ver é a vigência. Essa é uma questão importante, porque já faz um tempo. É, a dominalidade. Quem é? Quem legisla sobre aquela área? E aquela área ainda estava em toda a análise do mundo desde dois mil anos. Não foi construído, mas ainda foi construído. Tá. E outra... E outra... Uma área de comunidade não foi construída. Posso fazer? Mangue, né? Olha só. Uma coisa é análise burocrática, outra coisa. O que a gente pode fazer para essa análise estartar? Como é que a gente pode encaminhar essa demanda? É por entidade? É por pescador? Como é que a gente recomenda que eles possam agir para garantir... Enfim, que isso seja discutido. É, eu acho que tem que criar demanda em Brasília, né? Porque nós, da superintendência, a gente não... não tem um parecer sobre isso, né? O parecer é dado pela coordenação em Brasília, né? A gente pode ajudar, estamos disponíveis... Mas eu acho que os órgãos ambientais... Para qualquer apoio aqui da comissão e dos pescadores, sempre estamos disponíveis. A gente atende todos os pescadores aqui. Eu acho que os órgãos ambientais podem fazer essa qualificação do acidente, do dano ambiental, de que isso, obviamente, impactou a fauna, flora, etc., e a própria capacidade de sobrevivência dos pescadores e encaminhar a superintendência. Seria o suficiente? Sim, poderia. Aí eu não sei se é o suficiente, a gente teria que mandar para Brasília para verificar a possibilidade de acionar esse defeso com o parecerista de Brasília com análise das secretarias de Brasília. Pô, ajuda a gente nisso. Tá bom. Posso ajudar. Se o doutor Rouco também puder fazer essa qualificação, também para o pessoal do ENEC, eu acho que engrandece a força de vocês para esse tema do defeso, para o auxílio defeso. por que vocês não ficaram sabendo de nada até hoje nós estamos com mais de 90 dias de vazamento? Então, a gente não é órgão fiscalizador, a gente é só executivo, a gente é responsável principalmente pelo registro geral da pesca, pela regulamentação da atividade do pescador, da embarcação também, da regularização da embarcação, e todas as empresas pesqueiras. Então, mais ou menos, a nossa competência é essa. Com muita precisão aqui, sem mais delongue. Cobertor curto. Para fazer a competência deles, o que já é de competência deles, já não tem dinheiro. Se botar mais coisa, falta menos ainda. Ninguém tem que ser notificado por fato notório. Mas, enfim, apareceu no Jornal Nacional, é fato notório. Mas não é... Ela está certa de dizer que ela não é órgão de fiscalização ambiental, ela é órgão de fiscalização de pesca predatória. Outra parada. É porque... Porque o pescador é protegido pelo Ministério da Pesca, e também foi... E pelo Ministério do Meio Ambiente, e pelo Ministério dos Pais Originários, e pelo... Você não é protegido por uma entidade só no poder público. Mas cada um na sua, na sua quadradinha, na sua caixinha. É porque, assim, você tem um conflito de competências e de interesses. Nós somos órgãos de fomento também. Como a FIPERJ também é um órgão de fomento aos pescadores. Então, a gente fiscalizar o que a gente fomenta é complicado. Então, até hoje, a gente não conseguiu essa categoria de fiscalizador também. E se a gente está falando de uma fiscalização administrativa, porque fiscalização ambiental é com os órgãos ambientais. Então, no caso, Ibama, principalmente Ibama, e repassado para outros órgãos também de fiscalização ambiental. acho que é isso. Bom, gente, temos mais alguma pergunta? Alguém mais queira fazer uso da palavra? Porque a gente vai para cinco horas de audiência. Eu confesso que eu gostaria de almoçar. E acho que todos os temas do mundo foram abordados aqui. E a gente tem vários encaminhamentos. Tem ações da Comissão de Meio Ambiente, junto à Inéia, junto à CEDA, esses questionamentos para engrandecer o trabalho investigativo, tanto da Polícia Civil, quanto do CEPAM, quanto das promotorias ambientais. a gente tem... Isso para descobrir o culpado, por essa tragédia, porque não se repita, tem que ter um culpado. Geralmente, é assim, se a vida é uma progressão, seja para o bem, seja para o mal. O que eu aprendi na minha vida, se você não trata dos delitos, quando eles começam, o cara começa furtando, depois vai roubando, depois vai para o latrocínio, daqui a pouco é um MC, daqui a pouco... E assim é a vida. Se o cara vê que não tem nenhum controle, ele vai testando os limites da sociedade. E também com os poluidores ambientais igual. Então, dessa forma, a gente tem todo o interesse em colaborar para que a verdade seja plenamente enxergada. Não quero... Minha opinião, diante de tudo que eu vi, eu tenho minha opinião, mas também não quero ser leviano. Gostaria que essa resposta fosse absolutamente precisa, e isso a gente vai buscar fazer. Por parte de vocês, a gente tem dois encaminhamentos, seja por legislação dessa casa, seja por ato administrativo do governo do Estado, seja por ato administrativo da administração federal, garantir mais um prazo de direito de defesa, do auxílio de defesa de vocês, ou que a gente busque, de alguma forma, fazer uma reparação, que não é uma reparação plena, mas ajuda em sentido financeiro, para que vocês possam sobreviver. Porque é óbvio que o negócio dessa magnitude, vocês vão ficar no mínimo inseguros de pescar durante um, dois meses, por mais que tenha que fazer, vocês ficam com medo. Ninguém está com medo. Pois é, ainda tem isso. Tem o efeito social que é esse. As pessoas ficam inseguras mesmo da contaminação. Então, vamos tentar, vamos fazer um projeto de lei aqui nessa casa, vamos falar com o secretário de meio ambiente, vamos buscar em Brasília também, o Ministério Público pode ajudar, requerer estar aqui em cima disso também, para dar conforto aos gestores, para que esse auxílio seja dado, porque nenhum gestor quer colocar o seu CPF em risco. A gente também pede ao Petrobras, dentro das possibilidades, que entre nessa seara, para ajudar os pescadores, que acho que não seria absolutamente nada demais. Aliás, eu tenho um orgulho enorme da Petrobras estar sediada no Rio de Janeiro e também tenho minhas críticas à Petrobras, porque ela falta muito ao Rio de Janeiro também. É a maior empresa do Brasil, é uma empresa que eu sempre fui acionista desde que eu tenho meus 18 anos de idade, agora acho que falta muito em termos de investimento no Estado do Rio de Janeiro, cuidado com a terra, com esse chão onde a Petrobras está sediada, onde ela retira as suas riquezas. Mas, enfim, isso é uma opinião pessoal minha. E, para concluir... Eu gostaria muito de ter uma resposta concreta, direta e firme, com certeza, daquilo dali. Porque, até então, só o que nós recebemos aqui hoje é respostas pré-leigos. E eu acredito que nós, pescadores, nós não somos leigos. É, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu acho que vai ser fácil. Não acho que dependa de ninguém dessa mesa. Sim, não é fácil. Não acho que dependa de ninguém dessa mesa. Sinceramente, estou te falando aqui a verdade. Não depende de ninguém dessa mesa fazer essa solução por parte de Brasília. Por parte do Governo do Estado, a gente tem mais facilidade, uma vez que está dentro da hemisfera de competência, de cobrança, de fiscalização. E eu acho que vai ser uma luta. Com certeza. Mas eu acho que o primeiro passo a gente fez. E que cada gestor, nós sabemos muito bem que tem fiscais. Toda luta começa com o primeiro passo. Sim. Eu não posso te dar prazo, eu não posso te dar certeza, eu não posso te dizer sim ou não. Não, eu não estou pedindo o senhor um prazo. Porque eu posso te dizer que a gente vai estar unido, umbreado nessa luta. Mas a certeza de uma resposta bem concreta e que tudo venha a dar certo. Porque é isso que nós, também pescadores, nós torcemos por isso. Porque essa contaminação na água é uma coisa muito séria e não leva só os pescadores. Leva muitas e muitas famílias, toda a comunidade. Isso vai ter. Permanentemente, a comissão se mantém. Boa tarde a todos aí, os deputados, todos que estão aí. Aberta a população para que todos os dados que a gente consiga junto aos órgãos públicos, todas as respostas são sempre imediatamente repassadas a quem as requerer. São o Guiracueta, fica aí 200 ofícios por semana. Às vezes as respostas não vêm no tempo que a gente quer, ou mesmo nos termos que a gente quer, e a gente permanece à luta. Essa pergunta que eu vou fazer é para o responsável do INEA, que está aí sentado, eu não sei o nome dele. Cauê, eu sou a Márcia, da Associação dos Caranguejeiros, já venho nessa luta há muitos anos, em Suruí, e a gente passa por muitos desastres ambientais. E a gente gostaria que esse órgão, INEA, que é o responsável pelas águas, olhasse para a gente com mais um pouquinho de carinho, porque a gente sofre muito, porque a gente vive da água. Entendeu? Então, quando a gente fica sem pescado, sem caranguejo, sem peixe, a gente passa por muitos sofrimentos, são muitas crianças que passam necessidades. Entendeu? Então, a gente não quer, como a gente falou ali agora, que muitas crianças vão nascer, não vão querer ser mais pescadores. Aí o moço ali atrás falou, não, mas isso não pode acabar. Eu falei, mas do jeito que está, a gente só tem uma tendência, se bobear, a gente vai se acabar, vai ser uma área extinta, a gente vai ser um povo quase igual aos índios, que nós vivemos a mesma situação dos índios. A cada dia nós estamos sendo mais dizimados. Entendeu? E tem um grande descaso das autoridades, do INE, que é da água, do IBAMA, que fiscaliza, e todos os órgãos, a Petrobras, a gente já tivemos muitos problemas com ela. Hoje, a gente ainda tem ainda. E o que acontece? A gente tem... Às vezes, a gente fica administrando alguns projetos, mas são projetos pequenos, que pegam 20 pessoas, 30 pessoas, e o restante das pessoas. Aí o que a gente faz? A gente fica fazendo rodízio. Entendeu? Bota um mês para ganhar uma bolsinha, bota outro mês para ganhar outra bolsinha. Aí aquele que ganhou a bolsinha de um mês, e no outro mês ele come o quê? Se não tiver como ele pescar. Entendeu? Ninguém vai viver com a bolsinha de um mês, de três em três meses, de seis em seis meses, como a gente consegue, às vezes, fazer. O rodízio, quando a Petrobras chega a mandar um projeto para a gente, é um projeto pequenininho. A gente ouve falar em 300 e não sei quantos bilhões, enquanto, às vezes, a gente ganha um projetinho de 100 mil para poder administrar um ano inteirinho com o pescador, botar projeto, botar alguma coisa para o pescador fazer. Entendeu? Então, a gente quer que a gente seja olhado com mais carinho. Entendeu? Porque quem mora em Magé sabe o que tem passado esses anos todos. De 2000 para cá, que eu tenho vivido mais na pesca, a gente tem passado muita dificuldade. É muita dificuldade mesmo. É os mangues cheios de óleo, é os peixes mortos, é as aves mortas, é os caranguejos mortos. A gente não tem como trabalhar mais. A gente está em uma situação que a gente já não sabe o que fazer. Entendeu? Aí somos tratados, muitas vezes, como ladrão, como bandido, sendo presos no meio da água porque não pode encostar nos navios, porque não pode encostar nas balsas, que estão encostadas na Baía de Guanabara, nas ilhas. O pescador, às vezes, vai encostar, o pescador leva tiro. O pescador é passado com outras embarcações em cima dele. Então, a gente não tem, é como eu já falei várias vezes, a gente não tem como chegar lá no banco e passar o nosso cartão e ter o dinheiro, não. Se a gente não conseguir vender o nosso pescado, se a gente não conseguir pescar, a gente vai passar fome. Entendeu? Então, a gente precisa ter, como o deputado falou, que tem que haver uma responsabilidade de ressarcir isso. Mas a gente também não quer só a responsabilidade de ressarcir, não. A gente quer ter a responsabilidade, que os órgãos tenham a responsabilidade de manter o nosso ambiente limpo. Entendeu? De conscientizar que tem que ser limpo, que tem que ser cuidado. A gente não pode ficar da forma que a gente está. Entendeu? A gente chega dentro do mangue e a gente está tirando uma fase de 3 mil, 3 toneladas, até por dia, de sujeira, de lixo de dentro do mangue. Entendeu? Quando a gente consegue pagar uma bolsinha de 500 reais por mês. Não resolve. Ajuda, mas não resolve. Os problemas e muitos pescadores ainda querem isso porque está ruim de trabalho. Melhor que nada. Está ruim de chegar na água e pegar o peixe porque o peixe está sumindo, o caranguejo está sumindo. Aí, toda hora, aparece uma coisa para contaminar a nossa água. Uma hora é tolueno. Outra, os pescadores não sabem nem o que é essas coisas. Entendeu? O pescador não sabe nem o que é esses troços que só vivem poluindo a nossa água, só vivem poluindo o nosso mangue, o nosso mar. A gente não tem mais como trabalhar. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente pede aqui para o INEA, para o IBAMA, para os órgãos competentes que estão aí, que defendem. As carteiras que a gente pede, muitas vezes, um apoio para nos ajudar para os pescadores sendo documentados, ele fica mais fácil de receber os direitos deles. Isso aqui eu já estou falando com a Maria Paula. Entendeu? A gente precisa que os nossos pescadores estejam documentados. Porque, em uma situação dessa, só vai ter uma indenização quem tem documento. E o pescador que não tem nada? Vai receber o quê? Então, nós precisamos, nós trabalhamos, nós fazemos esse trabalho, nós não ganhamos nada, não. Nós não passamos lá no banco e temos um dinheiro lá para nós, não. Entendeu? Agora, todo mundo aí, eu sei que quando chegar no banco, no final do mês, vai ter o seu e a gente. Entendeu? Então, eu peço que, por favor, vocês olhem a gente com carinho, porque nós não somos bandidos, não. Obrigado, meu amor. Deixa eu responder isso por parte do INEA. Eu vou encaminhar isso para o... Edilene, só... Senão não consigo mitigar o negócio, pensar aqui. Eu vou encaminhar isso para o secretário Bernardo Rossi. Vamos robustecer esses pedidos. Quando a gente está precisando, a gente não escolhe para quem que a gente pede. A gente pede para todo mundo. Então, tem que pedir ao IBAMA, tem que pedir a superindependência de pesca, tem que fazer a lei na Assembleia, tem que fazer para o INEA, faz pedido ao Ministério Público, bagunça e mobiliza o negócio que algum caldo sai quando exprimir esse negócio. Então, pedir a vocês que representam entidades de pescadores e de defesa do meio ambiente de forma geral, que a gente... que formule esse pedido em conjunto, assina todo mundo, a gente encaminha também pela institucionalidade da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, pelos membros que a compõem, e também aos deputados que quiserem engrandecer, fortalecer essa luta, de modo que não seja um pedido da dona Maria, do seu Jorge, mas de um contexto que é um contexto da gravidade do tamanho desse caso, que é intermunicipal, que afeta várias bacias hidrográficas, que afeta uma série de colônias de pescadores, que afeta todo o ambiente social de vocês, que é esse que você está falando, e as pessoas vão ficar um ano sem comer pescado dali, se falar que é dali, eu não quero não. Então, vocês vão ter que dizer que... Pois é. Então, vamos encaminhar dessa forma, para a gente robustecer esses pedidos, me coloco de novo à disposição de vocês. E, Jane, vou encerrar contigo, beleza? Não. Rapidinho. Eu vou ser cavaleiro, mas... E o porquê da presença do INEA. O que isso tem a ver com o assunto nosso aqui hoje? Sim, porque essa comissão se reúne junto com a OMAR para a gente estar aqui, nesse momento, lutando por nossos direitos. O que é a OMAR? A OMAR é a rede... A OMAR é a rede... Ah. Nós somos... O presidente pode falar ali depois, que é da OMAR, que é uma associação de pesca que vem já há muito tempo em defesa dos pescadores, homens e mulheres do mar. E, na tarde de ontem, enquanto estávamos em reunião online, teve a presença de uma viatura da fiscalização do meio ambiente. Eu esqueci de pronunciar isso ali. E também a presença do INEA na frente da Rede Zalmar, que é lá em Magé, por meia hora. Então, fica a minha pergunta aqui. Por que houve isso? Para quê? A gente quer resposta. Essa comissão quer. Não, porque a nossa... A minha pergunta é... Olha, Edilene, com clareza, vocês foram ameaçados pelo CEPOM, pelo INEA? É, assim, eu quero saber se foi tipo uma intimidação, da minha parte, foi uma dúvida, porque pararam, pararam por meia hora, não procuraram a liderança, não procuraram ninguém, então foi só a minha pergunta aqui. Aí, na boa, sendo justo aqui, eles não têm que me avisar, nem te avisar do que eles vão fazer no dia a dia deles, onde eles vão ficar fiscalizando, e eles vão parar a carro. Agora, se a gente tem algum fato objetivo para tratar, foi ameaçado, houve intimidação, aí a gente começa a falar. É a dúvida, sim, porque a gente está reunido aqui hoje, solicitando o direito da fala e pedindo a ajuda de vocês, e a minha fala aqui foi justamente pelas meia horas que passaram de frente ao mar. Então, a gente veio para cá... Mas eles não tomaram nenhuma atitude com relação a vocês. Não, mas ficou tipo uma intimidação para nós, da comissão. Tá. Vamos fazer o seguinte. Está registrado. Se tiver alguma coisa no futuro, você me fala. Está bom? Beleza. Pode concluir. Agora é o último sério, tá? Sim. Boa tarde aí. Primeiramente, parabenizar o deputado Jorge Felipe por estartear essa discussão importantíssima. quando eu fiquei sabendo antes da propaganda do evento, vi restauração florestal, fiquei muito feliz. Tema importantíssimo, quando se trata de segurança hídrica. E faço um apelo aqui para que o senhor possa dar continuidade esses encaminhamentos todos, mas principalmente na questão da restauração florestal. Na época do Tulueno, a gente presenciou nas imagens aéreas, nas redes sociais, tanto do INEA, da CEDAI, a degradação ambiental das matas ciliares, vários trechos dos rios. A gente sabe que a CEDAI faz um ótimo trabalho de restauração das matas ciliares e florestas, pelo Replantando Vidas, que eu conheço de perto, para abenizar o engenheiro florestal Alain, que está aqui presente, que toca esse barco. E eu sou o Marcos Gias, de São Gonçalo, tenho um projeto de reflorestamento há 22 anos, voluntário de restauração do morro atrás da igreja Matriz. E estamos aqui nessa torcida para que as coisas realmente, as políticas públicas, aconteçam de verdade. Essa contaminação pode ser a primeira ou a última, assim, a gente torce, mas que não possa acontecer mais. Acho que os nossos rios dizem respeito a 2 milhões e 300 mil pessoas que recebem essa água que bebe. Água que está na mesa dos senhores, que nós bebemos diariamente. Necessitamos das águas. Sem a água, somos todos miseráveis. Então, nesses dois rios, o Macacu e o Guapiaçu, passam a uma preciosidade que a gente precisa defender de unhas e dentes. Não podemos deixar que esses rios sejam contaminados. E eu procuraria, pediria também, que pudesse ser formada uma comissão, uma conferência, com os municípios que geram essa água, lá, Guapimirim, Macacu, com os municípios que recebem, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Paquetá, e Maricá também. Maricá, nesse momento, está sendo hidrometrado, Taipuassu, quase todo. Então, vai ser mais consumo. E como é que fica também a distribuição dessa água? Então, acho meio burocrático essa questão da restauração florestal, com o reflorestamento. Acho que esse reflorestamento não só pode ser feito, está sendo feito pela CEDAI, mas também pode empregar muita gente, inclusive até os pescadores, a estarem nessa briga também de cuidado com as margens dos rios, em conjunto com os agricultores. Então, acho que é importante a gente convidar esses municípios para somarem forças também para esse cuidado com os nossos rios, desde a floresta até a boca da Bahia. São sempre convidados. Vem quem quer. Mas vamos em frente, gente. Pessoal, obrigado. Foram mais de seis horas de audiência pública, ou quase seis horas. Quero agradecer muito aqui a todos os órgãos presentes, que não foram poucos. Não quero incorrer o cometimento de nenhum erro. Então, não vou citar a todos. Vou genericamente agradecer. Agradecer muito a presença de vocês, o carinho de vocês, a verve de vocês, a vontade de vitória de vocês, que é fundamental para a gente seguir em frente. O apoio que vocês dão à Comissão de Meio Ambiente. E declaro encerrada a sessão. Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. Acomissão de Meio Ambiente. Acomissão de Meio Ambiente. Acomissão de Meio Ambiente.